Agropecuária e Agroindústria. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia a todos, vamos iniciar aqui a formação da mesa, vamos convidar para a mesa Mariana Horta Petrilho, coordenadora da Secretaria de Núcleo Permanente de Soluções e Conflitos. Ela está representando o doutor Elvésio Miranda Magalhães, que é secretário de Estado de Planejamento. Estou representando aqui o doutor Ebert José de Almeida Carneiro, que é presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Convidar para a mesa também o senhor Francisco Simões, que é coordenador da Assessoria Jurídica da Federação da Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Secretaria de Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAING, representando o doutor Roberto Simões. Também o doutor Igor Leandro Ferreira, diretor-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça, avaliadores do Estado de Minas Gerais, Sindo Jus. Bom, formada a mesa, a gente vai deixar algumas cadeiras aqui, ainda tem mais algumas pessoas que devem estar chegando. Então, vamos iniciar. Bom, então vamos com o deputado Mourão, está sugerindo também a vinda do presidente do Sindicato Rural de Governador Valadares, Afonso Bretas. Eu aproveito e convido também o Arnaldo, que representa 44 sindicatos, a da Sul, para sentar conosco aqui na mesa. E esses dois, então, representariam todos os sindicatos rurais aqui presentes. Bom, iniciando, então, as nossas considerações, no regimento até, eu que diria, porque eu sou mais velho que o Sargento Rodrigues, mas eu também já tinha uma audiência aprovada com o mesmo teor, o deputado Felipe Pati aqui conosco também, grande parceiro também do setor do agro. Mas eu fiz questão até que eu que fizesse a abertura, porque o Sargento Rodrigues é presidente da Comissão de Segurança e é um grande defensor do direito de propriedade, é um grande defensor da segurança do produtor rural, então eu fiz questão que eu que fizesse a abertura. Eu tenho que sair correndo, porque tem uma outra comissão que também tem o mesmo projeto lá, e vai lá tentar fazer também uma pedivista, alguma coisa que possa também ganhar mais tempo nesse projeto. E tem um outro projeto de interesse dele lá também. Mas este projeto de lei, iniciando, antes do projeto, o governador Pimentel, assim que foi eleito, nós vimos nele que ele parecia ser um pouco mais equilibrado, tinha tido para a prefeita, inclusive tinha unido aí para apoiar o prefeito Márcio Lacerda, que é uma pessoa que é empresário, tinha ido para o ministério, e de repente poderia fazer um trabalho diferente do estilo petista. Mas, quando foi dia 1º de abril, do ano de 2015, 2015, para nós foi a pá de cal. O dia de Tiradentes, não foi 1º de abril, foi de Tiradentes, dia 21 de abril, 21 de abril, dia do Tiradentes, é o dia que comemora, o dia de Tiradentes, que é a pessoa que a gente referencia como um bravo votador e que colocou a vida na defesa dos mineiros. Nesse dia, se homenageia as pessoas que fazem a diferença no Estado e também no país, as pessoas que promovem a família, que promovem o desenvolvimento, promovem as ações sociais. E o governador do Estado, ele indica alguns homenageados. E, neste dia, quem que ele homenageou? Foi a primeira, a solenidade, de 21 de abril, no governo Pimentel. Quem que ele homenageou? João Pedro Estet. O homem que promove a baderna, promove invasão no Brasil. É um homem que, o jogo já destruindo, é um homem que promove a destruição do agro. E aí, a partir desse dia, não é, Felipe? Nós já vimos que não tinha mais nenhuma expectativa, não tinha mais nenhuma esperança de termos um governo que promovesse o desenvolvimento e que respeitasse o direito de propriedade. A partir daí, nós ficamos preocupados. E aí foram várias ações. Ações assim que colocam o produtor na defensiva, em dificuldade, como aumentos de impostos, muitos aumentos de impostos. E aumentos de impostos para o produtor rural. na ração, na energia, nos equipamentos agrícolas, ferramentas, medicamentos, para ir na área veterinária. E vai por aí em diante. Uma altíssima carga de impostos. Enquanto no governo Aécia, essas cargas tinham diminuído de 50%, ele ampliou em 50%. E o mais triste, com o apoio de mais de 50 deputados, desta casa. Mais de 50 deputados votando a favor para o aumento dos impostos. Então, nós ficamos sempre... Aí foi mais um motivo, deputado Felipe, deputado Mourão, que nunca, em momento algum, teve dúvida de que lado fica. Ficou firme na oposição. Oposição naquilo que a gente sabe que é ruim para o povo, mas na situação, na hora que fosse para votar a favor das coisas, que era positivo também, que tinha algumas coisas. Mas veja bem. E vários projetos passaram por esta casa. Mas, antes de projetos, vimos várias ações de invasões de propriedades e vimos o governo inoperante e parcial. Ele não tinha a imparcialidade da lei, e sim a sua parcialidade. E aí agora ela apresenta um projeto sobre conciliação de conflitos. A palavra conciliação de conflitos, gente, ela é muito bonita, não é? Quem é que não quer conciliar um conflito? Então está essa turma de cá que está desentendendo com a turma de cá. Vamos entrar em um grupo e vamos conciliar. A turma de cá nomeia ali cinco pessoas, de cá mais cinco, e vamos mediar esse conflito. Bom, mas aí na conciliação do conflito, essa turma de cá não tem ninguém para defender, é só eles que vão lá para o suicídio. A turma de cá está com todo mundo para conciliar. Ô, gente, aí fica difícil. Então a palavra conciliação de conflitos não cabe. Então a história do governo já não dá essa confiança para nós quando apresentam um projeto nesse sentido. E segundo, que não dá confiança, o autor do projeto, que para mim quem é autor é o próprio governo, mas o autor que subscreveu o projeto, o deputado Rogério Correia. O deputado Rogério Correia, ele chegou a falar aqui, numa reunião uma semana passada, que invasão de propriedade, não é crime, invasão de propriedade é direito do cidadão. Ué, então vai invadir a casa dele para ver se é direito. Então é direito invadir a dos outros. Então são isso. Mas o estilo dele, que sempre foi nesse rumo, e a hora que veio a autoria dele, nós já ficamos aí com a purga atrás da orelha, porque sabe que tem coisa errada. Então, no momento que nós estamos vendo que a esquerda perdeu o poder a nível federal, desagou um monte de gente nos órgãos aqui, que tinha perdido o emprego lá e veio para cá, orientando, doutrinando pessoas, e já tinha muita gente forte nesse sentido, e com movimento, não tem uma semana que não tem um movimento aqui da esquerda. A turma de vermelho espalha aqui. Não tem uma semana que não é três, quatro, cinco. Ontem teve, hoje tem, todos os dias tem. Então, por aí vocês veem que eles estão organizando um grande movimento de invasão, porque é o que eles sabem fazer. E aí nós temos que estar na defesa, temos que defender nossos direitos. Vivemos com muita preocupação. Mas nesse projeto, eles chegaram a ter a audácia de colocar que depois de tudo, que a mediação seria feita por esse grupo que eles queriam criar, que o governador criou através de um decreto, nem é um projeto de lei, é um decreto, que envolve aí todas as secretarias, envolve direitos humanos, envolve o social, envolve o movimento sem terra, envolve o tal dos fóruns regionais que ele criou e que só tem PT. Envolve esse povo tudo. E aí, após você ter a sua propriedade invadida, você consegue aí a reintegração de posse. Aí você vai passar por esses mediadores. Então, vai ficar muito mais difícil para você ter acesso à sua propriedade. O projeto chegou aqui, nós fizemos a denúncia, enfrentamos eles, então ele já foi substituído já três vezes, já estamos no terceiro substitutivo. Então, ele já tirou bastante coisa de ruim. Mas, na realidade, a nossa intenção é que ele não prospere. Então, nós temos tido aqui uma briga forte com esse pessoal da esquerda, fui numa audiência aqui dos direitos humanos, só faltei ser agredido, mas eles, mandando ver, eu não perdi tempo também, falei mais de 15 minutos, mostrando qual é o nosso lado. Eu não sou contra o movimento sem terra, não sou contra ninguém ter direito à terra, mas tem que começar pela mão cavejada, tem que começar pelo perfil do cidadão. Se ele tem uma mão cavejada, se ele é uma pessoa que realmente precisa da terra e ele vai trabalhar na terra, vamos fazer, não tem problema, não. O problema é que esse movimento, essas pessoas da mão cavejada são usadas pelo movimento. Na realidade, eles são os bois de piranha deles. quem está à frente da maioria disso aí são pessoas que não têm cultura com a terra, não estão querendo ter coisa nenhuma, querem agitar e levar as benesses financeiras de um programa que sempre teve um orçamento grande. E não é eu que estou falando, não. Depois, se quiser, está aqui no meu celular, eu repito, reportagens e matérias. O Tribunal de Contas da União comprovou que um terço, um terço dos assentados foram falsos. e desse um terço significa 600 mil famílias que foram assentadas de forma irregular. São políticos, são empresários, mais de 40 mil são pessoas mortas, não existem, que foram falsificadas, são funcionários públicos e são números reais. Isso do Tribunal de Contas da União. Então, gente, quando a gente fala tudo isso, não dá para apoiar um movimento que, na realidade, não tem o objetivo de realmente fazer a diferença, gerar produção. Então, nós somos contrários a esse tipo de projeto que vem, onde o governo, inclusive, cria um outro programa que se chama Pobreza no Campo. Gente, Pobreza no Campo, é bonito falar um projeto desse e aí você percebe as armadilhas do projeto. Tudo envolve, inclusive, fala aqui de investimentos em pré-assentamentos. Se eu entendo um pré-assentamento, se o cara não foi assentado, ele é um pré. Significa que você vai investir nele, dinheiro público. Quer dizer, é forma de fortalecer-nos cada dia mais. E isso nos preocupa. Então, pobreza no campo, como o governador fala em pobreza no campo e apresenta um orçamento aqui do Estado, um orçamento que menos de 1% vai para o setor agropecuário, 0,66% só. Então, você vê que não tem essa intenção. Mas aí fala de infraestrutura e infraestrutura caracteriza-se o quê? Luz e água. E coloca luz e água para esses pessoal nos assentamentos, vai ficar muito mais fácil para eles ficarem lá invadindo as suas terras. No mínimo, é isso e mais algumas outras coisas. E, falando nisso, está um exemplo aqui muito claro, o Sr. Giovanni está aqui com a família, dada a fazenda de Ariadnópolis, lá na cidade de Campo do Meio, fazenda esta invadida, que eles vão contar aqui a história, eu nem vou falar, porque senão vou tirar a fala deles, mas fala com muita clareza o que é a situação que eles estão vivendo. E a fazenda de Ariadnópolis, são 4 mil hectares, uma terra plana e região produtiva, está aqui a certidão deles, gente, eles não devem nada para ninguém, não devem impostos, não devem nada de trabalhistas, estão legais, totalmente legais. o governo do Estado faz um decreto para desapropriar a propriedade, não pagou, coloca lá os seus invasores e no decreto dele ele vai criar uma escola rural. Gente, as escolas rurais do município praticamente todas foram fechadas, não tem mais ninguém mais não, quer dizer, foi uma estratégia jurídica para tomar conta dessa propriedade, que é uma propriedade nobre. Eu ontem, inclusive, falei com o secretário Dair, o deputado Felipe ainda viu, onde já tem, inclusive, reintegração de posse e aí, gente, o pior de tudo isso, eles vão falar aqui, inclusive, tem reintegração de posse, sabe Felipe Mourão? E você sabe o que a Semiga e a Copasa estavam fazendo lá ontem? Ontem, nessa semana, no início da semana, estavam pondo água e energia para o líder do movimento, que nem lá mora, ele mora em São João del Rey. Olha que ponto chegou, a Copasa, que nós estamos nessa luta aí, Fabiano, com você, te apoio nessa luta da Copasa, não tem falta de recursos e estão colocando em áreas que nem tem a documentação. A que ponto que chegou esse governo, gente? Então, nós temos que reagir, nós temos que estar fortes, juntos, unidos, para ter que o direito de propriedade prevaleça. E muitas vezes me assusta muito, eu sou católico praticando aquele que vai na missa no mínimo três, quatro vezes por semana. A minha origem é católica, é de família, de dentro da igreja e tem muitos padres dos meus amigos. mas a igreja hoje tem dentro dela uma facção de esquerda e que tem influenciado muita gente, inclusive nesse movimento, nesse conselho que o governador criou aí, ele colocou a PUC, colocou o FMG, as universidades federais estão infestadas pelos petistas sob o domínio de comunistas. A PUC hoje, o Jaquimol, é esquerdista, extremamente esquerdista. E a igreja, inclusive, influenciando, padres, não é a maioria, não, a maioria dos padres na realidade são contrários, inclusive na minha cidade. Mas a gente preocupa muito com esse movimento, principalmente influenciado também por parte da igreja. Mas isso não é coisa recente, isso é histórico. Então, gente, é um movimento muito mais amplo, muito mais forte da esquerda, com viés comunista mesmo para tornar o Brasil numa Cuba e numa Venezuela. quem viu hoje, quem viu hoje a reportagem do Bom Dia Brasil deve ter visto o sofrimento dos venezuelanos passando fome. Semana passada eu vi um reportagem que os venezuelanos, à noite, eles vão para as matas caçar aqueles lagartinhos, aquelas iguanas para comer aqui, gente que tinha emprego. Vi as gôndolas do supermercado vazia, tinha pé de boi, tinha aquele que ninguém come no matador, joga tudo fora, que é o, como é que fala, o pulmão do boi, não se fala paquera lá na minha região, eu falava isso. estava lá na gôndola para o pessoal comer. Será que eles querem fazer isso com o Brasil? Só que tem uma meia dúzia lá na Venezuela que deita e rola no dinheiro, na riqueza. Então nós não podemos aceitar. Direito de propriedade tem que ser preservado e nós precisamos muito de vocês. Esta audiência, ontem, inclusive com o presidente Adal Clever, nós fizemos um entendimento com ele que esse projeto não será votado, terá que sair de pauta. Fizemos um acordo ontem. Agora hoje, nesse momento, ele está ali. na comissão de administração pública. Talvez o presidente está sendo até passado para trás, mas o entendimento que nós fizemos com ele ontem era que saía de pauta, saía de pauta do nosso entendimento e não tramitava mais nem um milímetro. Já está ali para ser votado, que nós vamos ter que pedir isso daqui a pouco. Então, gente, o objetivo desta audiência é que vocês vá para o interior. Vocês lá de Valadares, vocês têm que movimentar os deputados votados lá, sob o comando desse grande líder. Esse aqui é um dos homens, hoje, no meu entendimento, o homem mais respeitável que tem aqui na Assembleia. Ele não é idoso, não. Ele é experiente, mas foi o homem que, inclusive, fez a Constituição de 1988, mineira. É um homem que tem uma experiência e tem seriedade, honestidade, cristão também, praticante. Encontro muito aqui na igreja também de Nossa Senhora de Fátima. Mas respeitamos muitos evangélicos também. Inclusive, vão trazer os evangélicos para nos ajudar nesse projeto. Mas não foi só o Mourão votado. Tem vários deputados lá que foram votados. Você tem que pressionar eles para que esse projeto não prospere, porque em fevereiro volta. Se nós conseguirmos segurar ele agora, ele volta em fevereiro. O Berlândia, da mesma forma, nós temos o deputado Felipe Petier, que é um grande parceiro, que não tem dúvida e pega firme. O deputado Luiz Humberto, da mesma forma. O deputado Leonidio está preocupado também. Ele está preocupado, porque ele é fazendeiro também, sabe, e conhece as histórias das invasões do Berlândia. Você pega, por exemplo, aqui tem mais deputados. O Fabiano Talventino, batalhador, grande votador também, firme. Então, gente, vamos pegar esses deputados votados em cada cidade, prefeitos, vereadores e pressionários. Este projeto, não tenha dúvida, ele não visa mediar conflito, no meu entendimento, coisíssimo nenhuma. Ele visa ampliar as dificuldades para os nossos produtores. Então, Arnaldo, quero te agradecer muito a sua preocupação, agradecer o Francisco da FAENG, que desde o primeiro dia junto com a Aênia tem nos orientado, tem visto as vias armadilhas juntos. Queria agradecer também aqui a representante do doutor Herbert Carneiro, que tem sido também bastante aberto a essas discussões, é muito importante também. E os sindicatos rurais também, que estão aqui firme representando também. O senhor está representando? Os oficiais de justiça, eu não sei qual é o posicionamento, mas sei que são as pessoas que entram para o conflito, que têm muitas dificuldades de cumprir esses mandatos, nós agradecemos também. O Francisco Passou aqui, que está aqui presente também, governador Valadares, estão de 15 pessoas, está aqui o Nair, São Gotardo, Varginha, Tarumiri, Monte Carmelo, São Antônio Amparo e Guaxupé. Então, são lideranças que estão aqui conosco na defesa, na defesa dessa batalha, dessa luta. O pessoal aqui também é de Campo do Meio. Inclusive, tem gente sem terra que está no nosso meio que vai usar a palavra para mostrar o que está acontecendo dentro dos movimentos. Então, são pessoas que vêm apoiando as nossas iniciativas, são pessoas também que foram assentadas ou serão assentadas, não sei, mas que estão passando muita dificuldade. Vai mostrar o outro lado da moeda do que é o Movimento Sem Terra. Então, é isso. Eu estendi a minha fala, vocês desculpem, no armário é mais para ouvir vocês, mas precisavam orientar o que significa mais ou menos o projeto, mas o que são as ações políticas que nós temos que fazer. Mas deputado sozinho aqui só falando não resolve. O deputado fala quando a voz dele é ouvida lá no interior. E quem é que leva? É vocês, é o prefeito, é o vereador, nós também. Mas vocês multiplicam a nossa preocupação e a nossa indignação com projetos que venha criar mais dificuldades ainda para o produtor e, sim, segurar aí algo que tem de mais importante que é o direito de propriedade. Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra agora. O coronel Marcos Dias, diretor de apoio operacional, era importante também. Fico muito feliz com a presença dele, queremos agradecer. o deputado Emílio Madeira mandou também um recado que está com provimento de saúde e não pôde comparecer. O deputado Bonifácio Mourão, um dos que ajudou muito também nesta reunião, inclusive, uma mobilização e está muito preocupado também e tem nos ajudado muito. Fique com a palavra. Caro amigo presidente, deputado Antônio Casarantes, deputados Felipe Etchê, Fabiano Tolentino, quero cumprimentar todos os representantes da mesa, Afonso Beitas, presidente do Sindical Rural de Governador Valadar, na pessoa de quem queremos cumprimentar todos os presidentes de sindicatos, ruralistas, proprietários rurais, trabalhadores rurais aqui presentes, senhora representante do Tribunal de Justiça e Minas Gerais, do presidente e do desembargador Hebert Carneiro, representando o doutor Roberto Simões da FAENG, quero cumprimentar também, representando os oficiais de justiça da mesma forma. Olha, nós queremos começar as nossas palavras com uma pequena leitura. trata-se de mais um plano governamental de impossível instituição, tão insensato como ludibrioso, havemos que ser vigilantes. Sobsalha, inclusive, um elo entre projeto, este projeto que nós estamos examinando aqui, e o projeto de lei este, 35.062, e o projeto do governador do Estado, que tem a mesma linha. ambos indevidamente trazem à tona matéria já regulada por decreto governamental pré-existente. Isto aqui é até anterior, também do governador. Ao iniciar das definições de ambos, imprecisas e vagas que levam a crer um objetivo alheio ao escrito, mas sensivelmente claros aos olhos mais atentos, cuidar de regularização fundiária, embora às vésperas nas entrelinhas, como que na calada da noite. O governo não mais se pode dar ao luxo de criar planos e programas mirabolantes, utópicos, mas, em suma, apenas demagógicos, estão óbvia, e é tão óbvia a situação de extrema penúria de 853 municípios, credores que são desse mesmo governo estadual, com crédito devido reconhecidamente constituídos, e nós somos testemunhas, questão da saúde, a questão da educação, que não repassa o transporte escolar para os municípios. Esse governo deve 2 bilhões e 500 milhões de reais aos municípios só na área da saúde, e nós estamos vendo tantos amigos e amigas nossas, pessoas pobres que não têm plano de saúde, morrer por falta de assistência. Esse governo que tinha que repassar o ICMS, que o governo federal repassa para Minas Gerais, mas é dos municípios, e o governo não repassa, e se chama crime de apropriação indébita. Esse governo que está falhando com os mineiros em todos os sentidos, agora quer tomar as terras dos proprietários rurais, invadindo a Constituição Federal. A Constituição Federal é tão clara como a luz do sol ao reservar o direito à propriedade, como clausa pétrea da Constituição Federal. E esse governo está desrespeitando. Nesses projetos que nós haveremos de examinar rapidamente, que agora o deputado Antônio Carlos Arantes, com toda a sua sabedoria e com toda a sua garra pelos direitos dos ruralistas de um modo geral, ele já mostrou para todos nós, mas nós queremos mostrar aos senhores que o primeiro, esse projeto de lei do deputado Rogério Correia, ele diz o seguinte, institui a política estadual de mediação de conflitos coletivos fundiais, rurais e urbanos e de manutenção e reintegração de postos coletivos. Outra inconstitucionalidade grave. Nós temos aqui uma representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela deve estar arrepiando os cabelos ao sentir que a Assembleia Legislativa está invadindo as atribuições do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por quê? Porque está dizendo que quando o juiz decreta reintegração de posse, precisa depois, precisa primeiro passar para essa chamada mesa de negociações, que é um conselho que está sendo criado aqui. Não pode reintegrar lá a posse do proprietário da terra que foi invadida enquanto não havia esse conselho, essa chamada mesa de negociação. Olha se isso pode. É lógico que não pode. A Constituição Federal estabelece todos os direitos. A reintegração de posse, ela é regida pelo Código Civil Brasileiro. Eu sou advogado, advoguei 20 anos, sei o que estou falando. A reintegração de posse, como outros contatos, são regidas pelo Código Civil, que é lei federal. Como é que pode uma lei estadual, um projeto de lei estadual, ter coragem de querer invadir atribuições do Código Civil e da Constituição Federal para falar que tem que mediar conflitos. Dá o nome de bonito, conforme acentuou bem o deputado Arantes, dá o nome bonito que é mediação de conflitos, mas isso não é isso não. Reintegração de posse, nós todos já sabemos que é difícil uma pessoa que tem a sua propriedade invadida conseguir a reintegração de posse. É difícil. demora, a burocracia é longa. Agora, aqui, de acordo com esse projeto, a meu ver, é para não conseguir mais nunca readquirir a posse da propriedade. Por quê? Depois que o proprietário consegue a reintegração de posse, determinada pelo juiz, se este projeto fosse aprovado aqui, ainda tinha que passar para uma mesa de negociações para saber como é que eles serão assentados, aqueles invasores serão assentados. A polícia teria que ir desarmada, não é, deputado Antônio Casarano? Teria que ir desarmada se tivesse de polícia. Sem cavalo, sem cachorro e sem arma. Sem nada. Só faltou levar um pombinho branco. No início estava assim o projeto. E aqui, vejam, vossas excelências, como é que o projeto é enfeitado de palavras bonitas. Fala que fica instituída essa política estadual para garantia dos direitos sociais à moradia e ao trabalho. Para garantia do direito de propriedade. Olha a incoerência total e absoluta. Quer dizer, que estas pessoas invadem a terra para garantir o direito da propriedade que é sua, que é do proprietário rural, que Deus sabe como que ele conseguiu adquirir, que é a propriedade. Mas adquiriu, tem escritura registrada em cartório, adquiriu. São direitos sagrados seus, consagrados na lei máxima da república que é a Constituição Federal. E aqui, este projeto de lei, não sei se merece esse nome, está dizendo que é para garantir o direito de propriedade do invasor. Nós não podemos viver numa situação dessa em nosso país, muito menos em nosso estado. E aqui, vem mais dizendo, vejam, vossa excelência, artigo 2º do projeto de lei deputado Sargento Diz, que volta aqui para muito prazer nosso a esta reunião. Artigo 2º fala o seguinte, é o objetivo geral da política de que trata esta lei promover medidas de mediação entre situações resultantes de conflitos coletivos, fundiários rurais e urbanos, em consonância com o que determina a legislação federal, não é em consonância, a legislação federal determina outra coisa, federal e estadual, e a estadual é projeto de governador que está aqui com o mesmo objetivo, e vocês vão ver, nós vamos comparar, com ênfase na prevenção, no respeito à dignidade humana, ora, a dignidade humana, será que ela é escolhida pelo governador? É o governador que escolhe quais são as pessoas que merecem dignidade humana? Não, dignidade humana é preservada na Constituição Federal e nos direitos humanos preservados nas organizações das Nações Unidas, em nível mundial, não é o governador que escolhe quem merece, quem tem dignidade humana, não. Na garantia dos direitos à vida, direito à propriedade, observada a função social desta e na efetivação dos direitos sociais à moradia adequada e ao trabalho. E vem dizendo, a realização a título preferencial de audiências prévias, a adoção de atos executórios em matéria fundiária, na hora que se for promover a execução da sentença judicial para a reintegração de posse, tem que ouvir aqui essa mesa de negociação primeiro. A garantia de assistência e apoio logístico aos atingidos por reintegração de posse rural. Atingidos por reintegração, a expressão, atingidos não. Se o juiz deu a sentença para reintegração, a pessoa não é atingida não, a pessoa tem que cumprir a ordem. A ordem judicial não se discute, cumpre-se. É todo mundo. Sabe desse princípio universal de direito? E aqui, eu não vou ficar lendo muito porque é cansativo, mas na ordem 11 fala assim, a mesa de diálogo e negociação, chama de mesa, deputado Sérgio, esse está no Conselho aqui, eles deram um nome bonito, a mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais e outros grupos envolvidos em conflitos só se a verdade fundiária adora a vanda denominada mesa de diálogo. Participará dessas ações em consonância com suas competências previstas no artigo 4 do decreto como numeração especial esse decreto é do governador. E nesse decreto, eu nem vou ler aqui não, mas esse decreto, quais são os componentes dessa mesa de diálogo? Quais são? Quem é que vai opinar se cumpre ou não a reintegração de votos? Isso não tem que opinar, não. Deu a reintegração, tem que cumprir. Mas de acordo com os projetos de lei, não, não tem que cumprir, não. Tem que ouvir essa mesa. E quais são os componentes dessa mesa? Quem é que vai decidir? Sabe quais são? Praticamente todos os secretários do governo atual. Colocou todos os secretários aqui no decreto. Todas as secretarias do governo atual vão compor essa mesa de negociação. E aí, como convidado o representante do Tribunal de Justiça, o representante da Assembleia Legislativa, tapeação pura. Então, vejam, os senhores e as senhoras, que aqui se trata de um projeto de enganação, que não pode passar hipótese nenhuma aqui nesta Assembleia, nesta Casa. É uma desmoralização absoluta, que nós não podemos aceitar. os direitos sagrados que é previsto na Constituição Federal, como clausas pétreas, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade, não podem ser prisoteados como um projeto de lei irreverente à natureza humana, como é este. Nós precisamos entender que ao incentivar a invasão de terras, como esse projeto está procurando incentivar, ele está promovendo um conflito perigoso nos campos em Minas Gerais. Nós, que estamos vivendo um problema sério de segurança pública, e o deputado Sargento diz tanto batalha nesse sentido, não podemos estimular mais conflitos como esse projeto estimula. Nós sabemos que nenhuma das audiências aqui, o deputado Antônio Carlos Arantes também lembrou-me, comentou isso comigo, nenhuma das audiências aqui do chamado Sem Terra, um deles falou que se este projeto não passar, eles vão rebentar muito mais cadeados por aí. Ora, nós não podemos viver sob ameaça dessa natureza, não é possível que nós possamos incentivar condutas legais, ou legais, entre aspas, dessa natureza. Nós não podemos de forma nenhuma desmoralizar a Assembleia Legislativa com a aprovação de um projeto dessa natureza. senhores vieram aqui, os senhores e as senhoras, para nos dar apoio nesse sentido e para mostrar o inconformismo dos produtores rurais dessa forma. Se nós levarmos, conforme acentuou o deputado Antônio Carlos Arantes, se nós levarmos as pessoas que eles chamam de Sem Terra, entre aspas, para o meio rural, nós queremos perguntar, será que eles sabem tirar leite? Será que eles sabem a hora certa de inseminar uma vaca? Será que eles sabem tratar uma terra? Será que eles sabem o adubo adequado para uma terra determinada? Será que eles sabem procurar alguém para fazer o exame da terra, para saber quais adubos ele está precisando? Será que eles sabem trabalhar como vaqueiro, trabalhar para bater um pasto e coisa assim? ou ele vai lá só para invadir a terra? E aí? E se essas pessoas começarem a invadir a torta de direito como projeto incentiva? E os trabalhadores rurais que já trabalham nas propriedades rurais? O que vai acontecer? Eles têm que sair de lá para os outros entrarem? Com esse governo que está falando, que o meio rural está passando por dificuldades imensas, eu sei que está e nós todos sabemos que está, mas sobretudo porque o governo não incentiva a produção rural. Porque o leite, por exemplo, cada hora está com um preço completamente diferente. Enquanto o produtor investe, entusiasmo, o leite vai embaixo e os insumos encarecem cada vez mais. Isso é que fica sempre esquecido. Por que esse governo atual do PT não coloca mais postos de saúde no meio rural? Mais escolas mais próximas dos produtores rurais de uma geral? Assim que nós vamos melhorar a produção rural de Minas Gerais e a produção rural e que é a responsável maior pela sustentação do desenvolvimento desse país. Todo mundo sabe disso. A balança econômica desse país tem demonstrado cada vez mais o peso da produção rural no desenvolvimento do Brasil. se tudo isso tem sido esquecido. Então, deputado Antônio Carlos Arantes, nós queremos agradecer as gentis palavras e dizer a todas as pessoas aqui presentes e que vieram aqui e que nós precisamos de pedir aos outros produtores rurais, dirigentes de sindicatos, lideranças, que compareçam como os senhores compareceram a audiências semelhantes a estas. Porque os outros estão sendo incentivados para vir aqui para pressionar a Assembleia. Mas nós estamos aqui reagindo à altura, liderados por esse grande deputado que é Antônio Carlos Arantes, por Fabiano Tolentino que é outro lutador permanente, pelo deputado Sargento Júlio Diz que é um crítico mordaz do governo, mas sempre com fundamentação total e completa, pelo deputado Filipe Attiê que representa dignamente o Triângulo Mineiro da Sul-Uberlândia e de tantas outras grandes cidades de Minas Gerais. Eu, conforme o deputado Antônio Carlos Arantes falou, eu luto pelo nosso Estado e sobretudo pela nossa região do Vado Rio Doce, meu caro amigo Afonso Breitas e todos aqueles valadarens e companheiros que vieram aqui. Mas luto não é só pelo Vado Rio Doce, não é só pela Minas Gerais. Luto pelos direitos das pessoas, pelos direitos sagrados, consagrados na Constituição Federal, formação jurídica que eu tenho e que sempre acompanhei ao longo da minha vida. Esta é mais uma bandeira que juntos vamos sustentar. Este projeto não passa aqui nesta casa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mourão. Queria agradecer a presença de todos. Eu tive que me ausentar aqui exatamente para ir lá na Comissão de Administração Pública pedir vista ao projeto, a esse projeto que estava passando lá. Eu queria mais uma vez cumprimentar o nosso líder, o nosso professor Mourão, cumprimentar aqui, agradecer a presença do Coronel PM Marcos Dias, que é o diretor de apoio operacional. Fiz questão, Coronel Marcos, de quando, da última visita do Coronel Ronaldo de Assis, assessor institucional da Polícia Militar, de alertar o assessor institucional que esse projeto estava sendo passado aqui a toque de caixa sem que a Polícia Militar pudesse opinar. sem que a Polícia Militar fizesse parte explicitamente da mesa de negociação. Então, eu fiz essa alerta como dever que eu tenho para com a instituição Polícia Militar. O senhor sabe perfeitamente que eu tenho tido diversos embates com o comando geral da instituição, mas eu sei absolutamente separar esses embates pontuais da defesa da instituição. Eu queria deixar isso aqui consignado com a presença do senhor. O senhor é muito bem-vindo aqui nesse debate. A Polícia Militar, enquanto instituição, porque os homens passam, passam e ela fica. Ela tem 242 anos. Eu passei lá 15 anos, o senhor daqui a pouco completa os 30 do senhor também e vai embora, mas a instituição nós temos que defendê-la de unhas e dentes. E é o que eu faço aqui nesta casa, independente de determinados momentos a gente ter divergências de posições com determinados ocupantes do comando geral da instituição. O senhor é muito bem-vindo aqui e eu fiz questão de pedir ao coronel Ronaldo que insistisse com a presença da Polícia Militar. Chegou aqui em minhas mãos e eu pediria a nossa assessoria do bloco que já providenciasse cópia do novo parecer ao deputado Antônio Carlos Arantes, ao deputado Fabiano Tolentino, deputado Mourão, ao deputado Filipe Etier, aos demais componentes da mesa, ao coronel Marcos aqui, a todos os componentes da mesa, providencia imediatamente cópia desse último parecer que foi distribuído lá agora. As coisas, deputado Mourão, nós temos que ficar muito atentos. Viu, Arantes? Filipe Etier, nós temos que ficar muito atentos. Eu sou membro efetivo da Comissão de Administração Pública e presido a Comissão de Segurança Pública. Nosso time aqui de oposição é muito pequeno, então a gente tem que desdobrar o tempo todo, porque a gente é tratorado o tempo todo aqui pela base do governador Fernando Pimentel do PT. E lá agora, o presidente da comissão, eu chego, ele tinha iniciado a leitura do parecer. E eu percebi claramente, a gente já está com 19 anos aqui exercendo mandatos, então, todas as vezes que você fica mais tempo em determinada atividade, você vai ter uma percepção mais rápida. O deputado Dorval Anjo cutuca, o presidente da comissão e relator da matéria, pedir que fizesse a distribuição avulsa porque eu havia chegado. E regimentalmente não pode, isso é rasgar o regimento. Você inicia a leitura do parecer, você dá continuidade ou você dá continuidade. E eu levantei a questão de ordem, presidente, não pode, o senhor já começou a leitura do parecer, o senhor faça a leitura, o senhor não pode mais distribuir avulso. Então, para vocês verem como é que está tramitando esse projeto. E o que acontece com a tramitação dessa matéria é que a gente percebe que ela não teve sequer, começou pela mesa da Assembleia. Viu, Felipe Etchê? Nós temos que estar muito atentos. A gente tem que ter muita maldade aqui dentro dessa casa. Aqui tem forças ocultas nessa casa que esse projeto, por exemplo, ele era para passar pela Comissão de Segurança Pública. Não passou. Por qual motivo ele não foi distribuído? Ele não foi distribuído na Comissão de Segurança Pública. Olha, o coronel Marcos está aqui. O judiciário determina, expede um mandado de reintegração de posse. O proprietário tem a propriedade e tem a posse. Então, expede um mandado. O comandante-geral da Polícia Militar ou o comandante da região é notificado pela Justiça. O coronel Marcos, o senhor não vai discutir ódio social. O senhor tem que cumprir. Bom, mas vai cumprir de que jeito? Esvaziando aqui numa lei estadual, uma lei ordinária, esvaziando competências da Polícia Militar de manutenção de ordem pública. Como vai fazer a manutenção da ordem pública sendo esvaziada? Aí criam a mesa de diálogo. Eu quero deixar claro, quero deixar claro a qualquer um aqui que tem um pensamento mais do ponto de vista, eu não vou falar da esquerda, não, mas do ponto de vista visando direitos consagrados na Constituição, seja o direito à terra, seja o direito à moradia, eu também sou defensor. Porque muitos fazem discussões sobre isso, né, tem uma parte da nossa esquerda que faz, 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 mas nunca morou na favela. Eu morei 34 anos na favela. Eu sei o que é pagar aluguel e minha mãe fica penando para um lado e para o outro com o barracão sendo mudado de seis em seis meses, com sete filhos sem marido. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você depender de um barracão. Eu senti na própria pele, como criança, adolescente e como policial. Eu sou defensor. Só que nós não podemos chegar aqui num projeto de lei, coronel Marcos, e falar polícia militar, rasgar o artigo 144, falando polícia militar não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o comandante do batalhão, da companhia, que está lá na ponta da linha, que vai cumprir o mandado, aí chega, não, tem uma mesa de negociação. Quem é a minha negociação? Acabei de pegar o substitutivo, Mourão, e certamente a assessoria nossa já está providenciando, quando a gente começa a pegar aqui o artigo 2º, esse é o último, a última versão, a parágrafo 2º do artigo 2º, a mesa que se refere ao CAPT será composta por representando as partes interessadas de setores da sociedade civil organizada e do governo diretamente envolvidos, além, além das instituições de órgãos públicos e privados consideradas indispensáveis à observância dos princípios que norteiam a política de que trata essa lei. Quais são os órgãos? Os órgãos que o governador do PT quer? É os mesmos órgãos que ele colocou lá em Ouro Preto para adentrar enquanto este deputado foi proibido de acessar a praça e o MST e a CUT entrou livremente? É esses os órgãos? É essa a escolha? Não. Nós estamos tratando de lei. Isso aqui não pode ser um fragmento de norma. Isso não é decreto. Isso não é resolução. Não é portaria que é feito na frieza solitária do imperador, não. De sala fechada fazendo o que é. Isso aqui tem que passar pelo parlamento. E o parlamento é plural. E ele é plural? Ele tem que ouvir. Esse projeto, deputado Arantes, foi passar na administração um pouco semana passada. O deputado Cristiano Silveira, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e é do PT, falou assim que o projeto, o debate já estava esgotado, que já tinha debatido muito. Esgotou com Vossa Excelência, Felipe Etia? Esgotou com Mourão, com Arantes, com Fabiano Tolentino? Esgotou com os produtores rurais? Não. Esgotou com a força policial? Não. Por que nós convidamos a polícia militar e não a polícia civil? Porque quem vai para o fronte? Ah, deputado, eu estou cansado de ver a criança levar bala de borracha, eu também não quero, não. Eu vou dizer, coronel Marco, para o senhor aqui, que o senhor transmita a minha mensagem ao comandante-geral e aos coronéis do alto comando. Por mim, a polícia militar ficava longe disso. E eu tenho certeza que pelo senhor também. Mas sabe como é que nós vamos ficar livres disso? Se o governo federal, o governo estadual e o município fizessem reforma agária, assentassem com políticas públicas que antecedessem a ação de polícia. Muito antes, porque quando falta saúde, educação, falta transporte, falta saneamento básico, falta assistência social, falta tudo. Aí chama quem? Chama a força policial. Agora, se você querer tirar o mandato de polícia, mandato de polícia, ele está definido na Constituição da República. Porque deitei monopólio de força, de uso legal, elegido de uso de força, é polícia, não é brigada popular. Aqui não é Cuba. Aqui ninguém vai fazer brigada popular. Porque eu já vi, deputado aqui, nesse mesmo auditório, comandante, nesse mesmo auditório, dizer que a polícia militar é a maior violadora, aliás, é a maior exterminadora, a polícia militar, a instituição de jovens negros da periferia. Eu não preciso nem falar de qual partido o deputado é. Exterminadora de jovens negros da periferia. Se vossa excelência quiser, eu pego o vídeo e mando exibir aqui o seu ver. Eu não pude ficar calado, né, comandante? Não vou ficar calado. Porque eu sou deputado classista com muita honra. O senhor saiba disso, que eu tenho orgulho de ser deputado classista, de ser chamado de sargento da polícia militar. Dizer que a instituição, eu tenho perguntado os policiais negros da instituição, quer dizer, então vocês são exterminadores de jovens negros da periferia? Olha, tenha santa paciência, gente. E falar que a instituição, a instituição polícia militar, para quem não sabe, ela está presente em 853 municípios e mais de 200 distritos. Quando ela comete um erro, ela já acertou milhares de vezes durante aquele dia de 24 horas. Quando ela comete um erro. Só que só sai estampado na manchete o erro. Quantos partos feitos de madrugada, quantos agricultores socorridos porque uma cobra, um escorpião, quantas pessoas que ela assistiu, amparou, essa ação de direitos humanos, ela não sai. Ela não sai. E é do auge da minha maturidade, comandante, que eu faça essa defesa aqui da instituição com a absoluta convicção. Quem dera, se o restante do Estado, quem dera, funcionasse igual a polícia militar. Quem dera, não existe nenhuma instituição aqui nesse Estado que funciona tão bem quanto a polícia militar. com todas as mazeras que ela tem. E olha que eu sou crítico. E crítico contundente, o comandante sabe disso. Mas quem dera, e aí você vai ver, aquele que vai cumprir a ordem judicial não está aqui especificado. Não está. Vai. Quem disse que deputado estadual pode alterar o artigo 144 da Constituição da República, professor Morão? Quem disse que deputado estadual pode legislar em legislação processual penal ou processual civil dizendo de que forma que o mandado de prisão, que o mandado de busca e apreensão, que o mandado de reintegração de posse, ele vai ser executado? Olha, o juiz tem que se abster a lei. O promotor a lei. E a comissão de legislação de justiça lá com o Leonido? O que deu nisso aí? Deu constitucionalidade? Deu constitucionalidade, legalidade, juridicidade. Quando quer essa casa, passa cada aberração aqui, incrível. Esse projeto, ele tem que ser ouvido pela Polícia Militar, a Polícia Militar tem que opinar aqui, é falar assim, olha, então eu vou mandar um capitão, um tenente, um major, um tenente coronel cumprir uma reintegração de posse, cumprir na ordem judicial, porque se não cumprir o juiz manda prender? E aí, nós vamos fazer o quê? Vão prender? Vão prender o comandante? Esvazia? Porque depois que aprova isso aqui, até você recorrer da ação direta de constitucionalidade, eles vão aplicar. Ah, mas nós sabemos que é inconstitucional, mas vão aplicar. E vai pegar a lei, vai distribuir para todo mundo. Isso aqui, gente, Morão, o Arantes, isso não é feito de forma atabalhoada, não. vocês não, os senhores não se iludam. Tem outro projeto aí também, na área, que é concatenado um com o outro. Tem outro. Isso não é feito de forma sem pensar, não. Isso é uma estratégia maior. Eu não tenho nada contra o MST. Não tenho nada contra o movimento social nenhum. Eu sou fruto de mobilização social de policiais militares. Eu fui para a rua em 97. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E pelo... Eu paguei pelo preço. Eu fui expulso da polícia militar por liderar a greve. A corporação não passou a mão na minha cabeça, não. Ela me botou na rua. Agora, dizer que a mesa de negociação vai ditar as regras, olha, e você que está produzindo lá no campo? O senhor que é proprietário, que o senhor tem propriedade e tem posse. rasga? Joga a escritura do seu imóvel? Rasga a construção? Não. Então, eu queria que o senhor soubesse que do lado de cá também tem deputados que pensam diferente daqueles que propuseram o projeto e estão tocando ela toca de caixa. Acabei de pedir vista lá agora. Para quê? Para que não passe na comissão. E já pedi o doutor Sabino em meu nome, em nome de Vossa Excelência, do Mourão, em nome de Felipe Etié, em nome de Fabiano Tolentino e de demais deputados, deputados João Leite e de outros deputados, inclusive que não é só da oposição, não. Tem deputados da base de governo também que têm posições contrárias. para elaborar, líder Gustavo, para elaborar um substitutivo mais equilibrado, tirando as incongruências do ponto de vista da inconstitucionalidade, da legislação que esbarra na lei processual penal, na lei processual civil, refazer, retirar essa inconstitucionalidade, dar paridade, permitir que a polícia militar fala que da forma que está no texto não há como cumprir a missão constitucional dela, então nós temos que cumprir. Como é que não houve a polícia militar se ela que vai fazer o cumprimento? O oficial de justiça dá conta? O oficial de justiça chega aqui, ó, comandante, eu estou com esse mandado aqui para cumprir. O juiz me mandou requisitar a força policial. Tá bom, me dá o mandado. Olha, quem vai fazer o policiamento? Cabe a quem a estratégia? Cabe a quem a contenção do local? Cabe a quem a isolamento? É de quem detém poder de força, quem detém poder de estabelecer a estratégia policial. Não é a mesa, não é o MST que vai fazer, não é a CUT que vai fazer, quem vai fazer é a polícia militar. Deputado, Sérgio Luiz, vocês permitem só uma... Perfeitamente, V. Exª tem a palavra. que deveria constar desse mal fadado projeto de lei, tinha que ter um outro requisito também, é que o proprietário rural, se o governo está buscando conciliação, se o projeto também está buscando conciliação, então, ponha uma cláusula assim, o proprietário rural será avisado previamente, com o prato de 90 dias, que a sua propriedade será invadida. Aí, aí, é claro, antes, não está buscando conciliação? Claro. Eu queria encerrar as minhas considerações, eu queria encerrar as minhas considerações, dizendo o seguinte, eu quero ajudar o projeto a tramitar, não da forma que está sendo tocado, a toque de caixa. Ele começou mal lá na mesa, quando distribuiu as comissões, e eu tenho certeza que não foi distribuída a determinadas comissões por um acaso. Depois que a gente está aqui 19 anos, a gente vê coisa que até Deus duvida, até Deus duvida. Mas, eu tenho certeza, professor Mourão, que ao ouvir aqui as partes, todas, inclusive todas serão ouvidas, sem distinção, não é? Eu tenho certeza que nós vamos sair mais amadurecidos dessa proposta. Tenho certeza. eu vou conceder à vossa excelência, depois que eu ouvi outras pessoas aqui, pode ter, vossa excelência, vossa excelência é primeiro secretário da casa. Bom, aí, vossa excelência está vendo que a composição da mesa não é culpa minha. Quando eu cheguei aqui, a mesa já estava assim, já estava colocada. Fala, mas vossa excelência vai ter que aguardar as outras duas primeiras pessoas inscritas, depois vossa excelência pode falar. pode falar. Daqui a pouco eu passo a palavra para a vossa excelência. Vossa excelência está pedindo a palavra e eu estou dizendo a vossa excelência. Vossa excelência vai falar dentro da ordem, dentro das ordens inscrições. Eu estou pedindo a vossa excelência uma questão de ordem. Você está pedindo. Lá no Direito Desumano eu pedi também, eu fui o último a falar. Vossa excelência falou o tempo que eu estou pedindo para falar, presidente. Estou pedindo uma questão de ordem. Vossa excelência vai, no momento adequado, no momento adequado a vossa excelência vai falar. Posso fazer uma questão de ordem na comissão? Com a palavra do senhor Gilberto Antônio Faustino. Vossa excelência pode me pedir uma questão de ordem? Daqui a pouco se a vossa excelência aguardar o militinho a vossa excelência vai falar. Se a vossa excelência insistir eu vou cortar o microfone de vossa excelência. Mas assim nós não temos debate. Temos debate. É só a vossa excelência ter paciência. Eu estou pedindo paciência. Quem não quer debater a vossa excelência eu estou precisando de uma questão de ordem. Vossa excelência aqui tem todos que estão inscritos aqui e vão falar. Todos. Todos vão falar. Mas deixa eu fazer uma questão de ordem. Depois vossa excelência faz a questão de ordem. Todos vão falar. Primeiro nós vamos ouvir. Primeiro nós vamos ouvir. Não escute uma questão de ordem, deputado. Primeiro nós vamos ouvir o senhor Gilberto Antônio depois o senhor Givaldo Dito. Se vossa excelência continuar eu vou cortar o microfone de vossa excelência. Rodrigues, por favor. Eu estou pedindo uma questão de ordem apenas para explicar para pedir a vossa excelência uma consideração na ordem dos trabalhos. Por favor, deputado. Vossa excelência tem mais de aí. Eu quero fazer uma questão de ordem do trabalho. Não. Vossa excelência pode aguardar um minutinho. Vossa excelência. Vossa excelência vai aguardar um minutinho. Pode sim. Vossa excelência é deputado. Qualquer deputado pode participar. A questão de ordem é a questão de ordem do trabalho. Perfeitamente. Pode ligar novamente o microfone. Questão de ordem por ordem dos trabalhos. Vossa excelência tem a palavra. Vossa excelência tem a palavra. É o seguinte, deputado Rodrigues. Vossa excelência colocou uma série de questões sobre o projeto. Eu tenho o substitutivo dele. Várias das questões que vossa excelência levantou foram alteradas pelo substitutivo. Na reunião que nós fizemos na Comissão de Direitos Humanos, de lá para cá, fizemos na Comissão de Direitos Humanos, você estava presente também. O projeto foi... Eu não. Não, deputado Arantes. O projeto foi modificado. Nós tivemos uma reunião com o doutor Herbert, que é o desembargador, presidente da União de Justiça, junto com o deputado, junto com o desembargador... Qual o nome dele, Arantes? Eu sempre esqueço o nome. Albert. Albert Diniz, que é o responsável pela execução da vara agrária durante quatro anos de conflito de terra. Ambos colocaram questões importantes em relação ao projeto e a existência deles. O deputado Arantes estava lá e eles falaram que nós precisamos desse instrumento. O projeto é importante, inclusive, para que se tenha, na mediação, a forma de fazer a desocupação. Então, o que eu estou fazendo na questão de ordem? É que há um desentendimento do conteúdo do projeto. Se eu pudesse, como autor do projeto, para as pessoas terem conhecimento, poder ter o uso da palavra anteriormente para explicar o que é o projeto, as alterações do substitutivo, para que as pessoas possam discutir em cima já das alterações e fazerem sugestões ou polemizar com algo que já se avançou e não com o projeto da forma inicial. Então, o esclarecimento que eu queria fazer com vocês, se pudessem me conceder cinco, dez minutos, para que eu pudesse expor esse substitutivo e esclarecer qual o conteúdo que ele tem hoje. é esse o pedido que eu faço, vossa excelência. Deputado Rogério Corrêa, vossa excelência teve a palavra por insistência de uma questão de ordem que até então eu não... A questão de ordem é essa. É, mas eu não vi a questão de ordem. Vossa excelência, há de convir comigo que o parecer, o último substitutivo, acabou de ser entregue. eu pedi a assessoria que providenciasse cópia aqui para os membros da mesa. Então, todos nós aqui vamos avaliar. Não há como, vossa excelência, dar aqui uma opinião sobre o parecer que acabou de ser lido nesse momento. Acabou de ser lido, eu estava lá. Inclusive com a tentativa de pernada. Eu posso tu fazer um outro pedido à vossa excelência que pudesse fazer a leitura do substitutivo? Deputado Rogério Corrêa, eu providenciei a cópia exatamente para que ninguém ficasse vendido. Mas olha aqui, já que a vossa excelência está insistindo... Só essa questão, só se você não quer me dar a palavra, pudesse fazer a leitura do substitutivo para que todos pudessem achar. A sua questão de ordem não foi aceita pela mesa, Rogério. Aí não é questão de ordem. Agora, no final pode ser feito, o presidente pode determinar. Eu faço, eu peço aqui. Porque você fez uma questão de ordem. A leitura do substitutivo pode ser feita, deputado? No final da reunião. Deputado Rogério Corrêa, eu vou distribuir cópia do parecer para todos que tiverem interesse. O vossa excelência pode ficar tranquilo. Ninguém vai ficar aqui por falta de informação, não. Ninguém vai ficar por falta de informação. Até porque não somos nós que estamos correndo com o projeto. Nós não somos nós que estamos correndo com o projeto. Pelo contrário. Mas eu vou aqui, para o coronel Marcos entender que parava primeiro do artigo 4º. Só um minutinho. Só esse item. Para dar um exemplo do que está no parecer. é assegurado ao comandante da Força Policial o pleno acesso ao mandado social que determina a manutenção ou reintegração de postos. Alguém já viu? Isso aqui é balela, gente. Isso aqui é encher linguiça. Não nasci ontem, não. Comandante, só vai cumprir uma ordem social sem ter acesso ao mandado? Não tem como. Lógico que não. Então, o pessoal coloca isso aqui achando que está encher linguiça. Achando que está passando mel na boca de quem está aqui. o comandante da Força Policial vai terá terá acesso pleno acesso ao mandado judicial que determina a manutenção e a integração de postos para conhecer os limites da ordem judicial. Olha, como é que um policial vai cumprir ordem judicial sem ter acesso? Então, não vem encher linguiça que não parecer. Então, essa estratégia eu também conheço aqui na casa. Você está chovendo uma olhada aqui. Qualquer um que não precisa nem ser advogado nenhum operador do direito para saber disso. Eu vou, deputado Filipe Tchê, Vossa Excelência tem a palavra. Imediatamente nós vamos passar a palavra ao senhor. Só a questão do corte, senhor presidente. Perfeitamente, Vossa Excelência tem a palavra. Vamos dar sequência à audiência. Deixar claro ao deputado Rogério Correia nessa questão de Ormin que não houve a inversão dos trabalhos. Mas eu pergunto à Vossa Excelência a palavra dele para ler o substitutivo fica garantida no final da reunião após o transcurso normal da reunião? É isso que Vossa Excelência garantiu? Está garantido. Mas ele poderia, teria garantido até antes. Mas o deputado insistiu numa questão de ordem que, na verdade, não era nem questão de ordem. Não era nem questão de ordem. Pode, não, pode, pode falar. Aqui, os inscritos que estão aqui, olha, a audiência pública, a audiência pública, ela tem primeiro... Só pelas inscrições, a ordem dos inscritos não são pelas inscrições feitas? Primeira, primeira preferência são os autores do requerimento. posteriormente aos inscritos, mas principalmente as pessoas que vieram. Tem gente aqui que saiu do interior do Estado, de longe, de várias cidades aqui. Vamos fazer uma audiência pública, você ouviu o povo? Então vamos ouvir o povo. Vossa Excelência tem tribuna ali, Vossa Excelência vai falar. Gilberto Antônio Faustino, por gentileza, o senhor tem a palavra. Inicialmente, eu queria que o senhor dissesse o nome completo, se o senhor pertence alguma instituição social, movimento social ou não, associação, o órgão público, o senhor, o nome completo. E o que o senhor, o que eu gostaria? O senhor tenta concatenar as ideias, o senhor, inicialmente, até três minutos, para a gente dar o máximo de oportunidade a todos. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Meu nome é Gilberto Antônio Faustino, sou de Campo do Meio, sou sem terra, e estou aqui devido acontecendo várias coisas lá, que lá não tem nada de coordenador, não tem nada de sem terra. Tem uma quadrilha de criminoso, de pilantra. Entendeu? É isso que está tendo lá. É um bando de pilantra. Eu sou lá, eu moro lá, eu estou lá dentro, eu sei o que acontece no dia a dia, quem é as pessoas que é roubada, quem é as pessoas que é enganada, e o que que nós está sujeito lá. Nós está sujeito lá o quê? Se nós não vim na viagem apoiar o Pimentel, nós não ganha lote, nós é expulso do nosso lote. Entendeu? Se nós não vim na viagem, quem ganha cesta básica já não ganha mais, se não for na viagem não tem mais cesta básica. Agora ligou essa luz lá, estão ligando a água, o que que eles estão fazendo? Estão expulsando as pessoas de idade, expulsando as pessoas idosas, tomando a casa, roubando tudo que tem dentro, não deixa nada. Nós fala e nós prova. Entendeu? Nós prova. Para quem quiser prova, nós temos as provas. Eles roubam tudo. Está ali meu amigo Mauri, eu estou aceitando ele dentro da minha casa, porque a casa dele foi roubada, não sobrou nada, nem objeto, nem documento, nem foto. Mas roubada por quem? Roubaram pelos próprios sem terra, pelos próprios coordenadores, mandado pelo Silvinho Neto, que é o maior pilantra que tem lá dentro hoje, é o Silvinho Neto. e um tal de português lá, ele chega na casa dos outros com um monte de gente, armado, eles vão armado, certo? E fala, você está aqui, você não está com nós, então fora. Fora e já cata as coisas, rouba tudo e xispa com aquela pessoa dali. Entendeu? E eu estou aqui, eu estou correndo risco de vida, certo? Eu vim aqui hoje, ontem eu tive uma conversa com o Silvinho, com o Silvinho Neto, eu e o Mauri. Nós encontramos ele na rua, nós tentamos resolver nosso problema, conversar com ele. O que o pilantra fez? Vocês me desculpem a palavra. O que ele fez? Ele pegou, se melou de ketchup, vê se tem cabimento a coisa dessa. E foi na delegacia da parte de mim, falando que eu peguei, que eu amarrei, que eu fiz isso, que eu sou terrorista, que eu sou criminoso. Mas que criminoso que faz isso e está aqui? Cadê o criminoso? Como que eu sou um cara criminoso? Como que eu sou um bandido? Se eu estou aqui dando minha cara para todo mundo, dando a cara para a televisão, dando a cara para todos, certo? Então, eu estou aqui para provar que o verdadeiro bandido está lá, ele e aquela quadrilha de coordenador, pilantra, pilantra. Tudo que vai lá, que é para beneficiar o povo, eles não entregam nada, é tudo deles, é tudo deles. E aí daquele que não for na viagem para apoiar o Pimentel, aí é aquele que não entrar dentro de um ônibus, já está sujeito a perder o lote, perder a cesta básica, já fica sendo mal visto, já fica de picuinha, já vive na ameaça, ó, fulano, vai lá, vamos tomar o lote de fulano, ó, vamos tomar o lote, ah, se o seu vizinho correr com você, nós tomamos o lote do seu vizinho também. Entendeu? Está desse jeito lá, é isso que eu tenho a dizer para vocês, eu estou aqui, ó, meu amigo está aí, está em casa, ele não tem nada, ficou só com a roupa, ele não tem nada, ele não tem nada, não tem geladeira, não tem a mesa, não tem nada, relevaram tudo, roubaram tudo dele, entendeu? Eu estou aqui para falar isso, eu não sei o que vai acontecer na hora que eu chegar lá, porque essa noite, devido nós ter tido essa conversa com ele ontem, que ele falou que nós batemos nele, mas é mentira, pode fazer corpo de delito, a própria polícia foi lá, ele foi na polícia, a polícia nem queria fazer boletim, que de vidro já vendo ali claramente que ele estava mentindo, que ele estava mentindo, não tinha como. Gilberto, só para a gente entender que melhor essa denúncia, que é gravíssima o que o senhor está trazendo, e o senhor fique tranquilo, que também nós vamos tomar providência em relação à proteção do senhor e do senhor Givaldo, quem são esses coordenadores? Como é o nome deles? O coordenador é Silvinho Neto, Michele, que é a esposa dele, é um tal de um português lá, que eu não sei direito o nome dele, parece que é Paulo ou alguma coisa lá, ele está aterrorizando, ele chega lá com o pessoal lá, esse português, amandado do Silvinho, ele chega lá com várias pessoas, ele chega com várias pessoas, chega na sua casa, solta fogos, aí na hora que você sai para fora o povo já entra para dentro da sua casa, já invade e acabou o que você tem ali, você perdeu ali naquela hora. Paulo, o senhor falou Paulo? Parece que o nome dele é Paulo, mas eu não tenho certeza, eles não... Paulo Duarte? Paulo Duarte. Ele também é coordenador? É coordenador. Aí tem a Débora, tem outros coordenadores, tem Geovã, tem vários coordenadores lá. São membros do PT? Todos eles, todos eles. Todos são filiados ao PT? Todos eles. Esse Silvinho Neta, que é o chefe lá? É o chefe, é o líder. O acampamento fica onde? Qual cidade? Em Campo do Meio. Campo do Meio. Há quanto político aparece por lá? Não entendi. Qual o político do PT que aparece por lá nesse acampamento? Rogério Correia. É o único que vai lá. Está dando cobertura para o sapato. É, ele que fica dando cobertura para o pilantra lá. Falando que está fazendo isso, está beneficiando o povo, vai lá, vê lá. E detalhe, detalhe, está uma conversa que foi um milho, foi um caminhão, foi um caminhão de adubo para doar para a população. Resumo, Silvinho, mais a Michelle, venderam tudo o milho, venderam o adubo, e aquelas pessoas que não tinham condições de comprar, e aquele milho, aquele adubo que sobrou, eles plantaram nas terras de outras pessoas, mas, de quem que é a planta? Não é do dono da terra, é deles. Entendeu? O assentamento, tem um assentamento lá em Câmara do Meio? Tem, eu estou no Fome Zero. Assentamento Fome Zero, que é o nome? Eu me encontro no Fome Zero. Esse que o Silvino... O acampamento Aradnópolis. Fome Zero? É, o nome do... O acampamento que eu estou é o Fome Zero. Fome Zero, e tem outro? Tem, tem o Girasol, tem Sidney Dias, são vários, é que lá é muito grande, então eles dividiram para ficar mais fácil. Girasol, qual mais? Girasol, Sidney Dias, Panela do Bugri. Espera aí, Sidney Dias. Panela do Bugri. Panela do Bugri. Resistência. 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 Tem o Potreiro. 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 Campo do Meio. Tiradentes. Tiradentes. Tiradentes, Marreco. Mas com tanto não, logo do Tiradentes, hein? É. Meu Deus. E todos eles, todos os coordenadores lá, eles fecham na mesma batida. Esses assentamentos, qual o tamanho das glebas? Você sabe? Não é assentamento não, é acampamento. É acampamento. É acampamento. Tem tamanho essas glebas? É um hectare, dois hectares? Tipo assim, cada acampamento desse tem acampamento em 80 famílias, tem acampamento desse daí que tem 70, 50, 30. Mais ou menos, quantas famílias estão nesses acampamentos? O Silvinho fala que tem 600 famílias. Se você for lá contar hoje, não tem 200. 600 ou 200? É quase medição. Morador lá, se tiver muito, é 100. O senhor disse aqui que o Silvinho Neto é o chefe de todo o acampamento. É o chefe de todo o acampamento. Ele é o quê? Coordenador? Qual o nome que dá isso? Dirigente. O dirigente. Ele é o dirigente. Bom, o senhor disse aqui porque a denúncia que o senhor está fazendo é grave e nós vamos pedir providência. Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, nós vamos pedir providência. Nós não estamos estudando porque nós estamos encurralados lá com eles. Pois é, para isso, eu preciso ter essas informações com mais clareza até para acionar os órgãos competentes. O Silvinho, então, é dirigente. Que tipo de ameaça ele faz a você, ao Givaldo e aos demais lá? Que tipo de ameaça que é? Como é que é esse tipo de... Qualquer coisa que você for contra eles. Se veio alguma coisa lá que você for contra eles, pronto, você já entrou na mira deles. Aí você já está sujeito a perder tudo. Lá não tem democracia, não? Não tem. Não tem, não. Não tem. Você tenta dialogar com eles, eles falam que quem manda lá é eles e a lei é eles. Eles te dão a palavra lá? Eles que é a lei. Eles te dão a palavra lá na hora da reunião? Deixa você falar o que você quer? Não. Não. Quem fala é só o Silvinho lá, é só eles. Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor falou aqui que o Silvinho andou vendendo o milho e o adubo. De onde vem esse milho e esse adubo? Ó, então, esse milho e esse adubo que foi vendido lá e foi plantado até no lote de muitas pessoas e quem colheu foi eles mesmo, segundo o presidente da... Não, da Fetaeng. Da Fetaeng. Falou para nós que foi de doação, porque ele tem um acesso, nós não temos, mas ele, por ser o presidente da Fetaeng, porque lá é o MST e tem um lado lá que é da Fetaeng. Então, esse presidente da Fetaeng, a gente foi atrás dele, ele tem acesso a essas coisas que vem, tudo que vem lá de carro, de trator, trator vem lá de doação, eles venderam o trator. Quem vendeu o trator? Os coordenadores. O senhor poderia... O senhor sabe de onde vê esse trator de doação? O cabeça de tudo é o Silvinho. Tudo que for, qualquer atitude que for tomada da venda de um trator na venda de qualquer coisa é o Silvinho que é o cabeça ali. Ele tem que passar por ele primeiro, entendeu? O senhor sabe de onde vê a doação do trator? Rapaz, até hoje não sabe de onde vê esse trator, viu? Você me desculpa, eu não sei. Não veio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, nada, não, essas doações? Não sei, não sei, porque um foi dois trator que chegou lá. Um foi a prefeitura lá da cidade que doou. E o outro, nós não sabemos de onde veio. Vendeu os dois ou tem um lá? Tem um. Eu recebi aqui, senhor Gilberto, eu também recebi essa denúncia no meu gabinete. O senhor está falando aqui. O senhor pode... Cadê a assessoria aqui? Você podia passar aí. Essas fotos aqui, põe lá para ele lá. O senhor identifica alguém aí dessas fotos? Essa parte aqui teve muitos que já foram embora. É de lá? É de lá. É de lá, não é? São pessoas do acampamento de lá. Do acampamento de lá. São de lá. Inclusive, essa daqui foi na ocupação da usina que teve lá. Essas fotos aqui. Então, ameaças, o senhor, o senhor Givaldo, sofre constantemente? Constantemente. O senhor tem quanto tempo que o senhor pertence a esse... Faz há seis anos, mas, quando eu entrei, eram outras conversas, eram outros negócios. Aí, depois de uns cinco anos para cá, veio o Silvinho com esse bando de gente lá e bagunçou tudo. O que o senhor fazia? O que o senhor fazia? Esse... O que o senhor fazia? Qual a atividade, senhor? Só um minutinho, só um minutinho. Eu mexo com peixe lá. Eu criei peixe nas gaiolas. Esse aqui de vermelho, boné vermelho aqui, de barba, meio fortinho. Você não identificou quem é, não? Por favor. Esse aqui. Esse aqui parece o Rio, mas acho que não é ele, não. Deixa, leva para os outros. A remanda leva lá para os outros. Com gentileza, porque eu recebi essa denúncia e ela veio lá também de Campo do Meio e ela, as informações estão batendo uma com a outra aí. Eu queria que ela... Eu queria que ela... Ele dá o nome Silvineto? Esse aí é o Silvineto? Ah, ele anda com o nome... Pô, mas por que ele usa o nome falso lá no assentamento? Só um minutinho, Felipe. É procurar? Felipe, você não pode interagir desse jeito, não, Felipe. Só um minutinho. Por gentileza, o Gilberto. Conversadeza, presidente. O homem usa o nome falso. É, mas é porque não pode fazer esse tipo de interação, não, senão a gente perde aqui totalmente a dinâmica desse trabalho. Senhor Gilberto, essas denúncias que eu recebi no meu gabinete, ela traz aqui uma série de denúncias. O que o senhor está falando aqui, inclusive tem um boletim de ocorrência aqui, está certo? Tem um boletim de ocorrência da Polícia Militar. Esse boletim foi registrado no dia 5 de maio, me parece que está um pouco apagado aqui, de 2017. E ele dá conta, compareceu neste órgão policial, solicitante Cláudia Cristina Pereira, Moreira, advogada a pedido do solicitante Samuel Magidi Baroche, alegando que funcionários da empresa Alfa, prestador de serviço para a Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, continuam a instalação de postos de distribuição de energia elétrica nas terras da empresa não sei se é cápia, local denominado F4, a solicitante já havia feito o registro do fato comunicando à empresa. Tem um outro boletim aqui também que trata de uma ameaça. Eu vou ter que ler aqui com calma, ter que rever aqui com calma, porque as pessoas que estiveram no meu gabinete, elas trouxeram essas fotos e quando o senhor começa a falar de Campo do Meio, foi por isso que eu perguntei qual cidade que era, qual assentamento que era, eu vou pedir até a assessoria que leia aqui um pouco com calma para identificar, porque senão a gente não consegue concatenar as informações. Tem mais alguma denúncia que o senhor gostaria de fazer? O senhor está se sentindo ameaçado? O que acontece com o senhor lá? Por que o senhor se prontificou a vir aqui para trazer essas informações? Depois que eu tive a conversa com ele ontem, só um minuto, deixa eu dizer aqui. Depois que eu tive a conversa com ele ontem, eu e mais o Mauri, ele fez duas assembleias ontem, a noite toda, essa noite foi a noite inteira de assembleia, ele juntando todos os coordenadores de todos os acampamentos, ameaçando de ir na minha casa, falando que se eu não for embora de lá, se eu não for embora de lá, eu vou tomar dois rumos, ou eu saio por bem, ou eles me matam. Que conversa comigo não tem mais, eles vão matar eu. De onde o senhor ouviu essa fala? Do Silvinho. Do Silvinho. Ontem. Então a ameaça veio direta dele? Direta dele. Ok. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu tenho a acrescentar que é o seguinte, depois dessa conversa, eles podem estar falando aí que o Giovanni, que está por trás de nós, que o Giovanni que está articulando, mas isso não tem nada a ver, até mesmo, não sei se vocês vão acreditar em mim, eu nunca tinha visto o Giovanni, eu vi o Giovanni hoje. Nunca tinha visto ele. Eu vim conhecer ele hoje, entendeu? Através do meu amigo lá, que falou, Gilberto, vai ter uma assembleia, é importante ir, a gente tem que correr atrás, a gente tem que denunciar, porque a gente aqui está iliado, a gente está iliado, eu tenho lá três filhos para criar, meus três filhos, o mais velho tem seis anos, a mais nova tem dois, entendeu? Depende de mim. E eles estão com essas ameaças, estão com essas ameaças, estão falando que vai na minha casa, que vai me tirar, e se eu não sair, não vai ter conversa, vai matar e acabou, não tem conversa, não tem conversa. O senhor, quando entrou, o senhor é do MST? Do MST. O senhor, quando entrou para o movimento, o senhor pensava que o senhor ia, tem o que nesse movimento, qual que era o propósito desse movimento? Quando o senhor entrou? Pais, quando eu entrei, falaram para mim que a terra lá já estava ganha, que a terra lá era nossa, e não tinha nada disso daí no começo. Quando você chega lá, ele só vê, ele só mostra o lado bom para vocês, ele só mostra mil maravilhas. Depois, aí você vai vendo o que vai acontecendo no dia a dia mesmo, qual é a verdade mesmo, que você está aí numa fria, entendeu? Que foi nisso que eu entrei, eu entrei e foi numa fria. Se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu não tinha ido. Só que agora eu moro lá, né? Mas nós vamos pedir proteção à vida do senhor. Eu moro lá com a minha família, então eu não tenho... O senhor é casado? Sou casado. Tem filhos? Eu moro lá com meus três filhos. Três filhos? Três filhos. E estou mais com o senhor ali, mais a esposa dele, que inclusive está doente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês, com todo respeito, que você me permitiu. O que nós fizemos na frente do sindicato para eles tomarem uma atitude, para eles mudarem o que ele estava fazendo ali, que não tinha cabimento, o que ele estava fazendo ali. Eu vou pedir, enquanto... Eu vou pedir à assessoria aqui da comissão que repasse esse vídeo para o senhor, que daqui a pouco nós vamos exibir aqui para todo mundo ver o vídeo. Está bom? Está bom. Muito obrigado, senhor. O senhor pode sentar, enquanto eu peço a assessoria aqui, que já providencie esse vídeo para a gente exibir. o senhor Gilberto Dias Costa. Por gentileza, senhor Gilberto. Givaldo. Ou, desculpa, me perdoe. Givaldo Dias Costa. O senhor tem a palavra. Fique à vontade. Bom dia para todos. Está perto do microfone. Próximo do microfone. Bom dia para todos. Bom dia. Como componente da mesa e para todos que estão nos assistindo. O rapaz ali falou a realidade. Agora, a realidade, vocês vão ver agora. Eu sou assentado no Nova Conquista. Eu sou assentado no Nova Conquista, pelo INCRA. passei nos critérios do INCRA e estou sendo ameaçado a perder meu lote porque eu não concordo com a covardia que eles estão fazendo com o povo. A covardia que eles estão fazendo com o povo é muito ingrata, porque eu estava na coordenação três anos. Todos que chegam lá, eu tratei bem, ensinei os princípios do movimento. Que os princípios do movimento é respeitar a sua família, ter educação com o povo, tratar o povo bem, procurar arrumar se o povo está com fome, essas coisas. Mas aí, o que aconteceu? Eu não concordei. Aí, eles me expulsaram do movimento. Eu estou expulso. Graças a Deus. Aí, veja só. Esse rapaz, o Silvio Neto, tem o apoio do Sr. Rogério Corrêa. Sr. Rogério Corrêa. Ele está aqui. Ele já está mandando no WhatsApp dele. Foi milho. Ele comeu tudo. Prantou sem adubo. Por que ele plantou esse milho sem adubo? Porque tem três anos que ele chegou lá. Eu quero que vocês vejam isso aí. Três anos que ele chegou lá. Na área de campo do milho. Ele hoje tem 200 cabeças de vaca. 200 cabeças? Agora, de onde está vindo o dinheiro? O Sr. Rogério Corrêa deve saber. Que é projeto deles. Sr. Divaldo, espera aí. Só um minutinho. Para a gente ficar aqui bem esclarecido. Com relação ao milho que o senhor falou, o senhor sabe de onde que ele veio? Rapaz, esse milho diz... Olha, eu estava num assentamento de Guapé e chegou uma responsável pelo INCRA e disse está vindo o milho para vocês plantar. Responsável do INCRA? É. Está vindo o milho para vocês plantar. Aí, beleza. O milho chegou. E foi... E aí? Foi para onde? Aí nós não vimos para onde foi. O milho chegou. O senhor sabe a quantidade de milho? Diz que foi um caminhão de milho. Um caminhão de milho? E seis caminhões de adubo que era para adubar o milho, aduar para a gente para adubar o milho para a gente começar a carreira. Sumiu o adubo. Se alguém quiser ir lá comigo, eu vou mostrar quem comprou o adubo. Ah, o senhor sabe quem comprou? Sei. O nome dele? O nome, nome assim não, ele é dono do supermercado lá em Campo do Meio. O nome do supermercado? O senhor Davi também comprou o adubo. O senhor Davi? É. E o nome do supermercado? O nome desse mercado me passa no momento porque a gente sabe... Ah, o senhor Davi é de onde? É de lá, do acampamento também. Chegou a comprar. Comprou, adubo? Comprou. Mas não foi o Inca que doou para o acampamento? O Inca teve a intenção de adubar. Só que o Silvinho comeu. O Silvinho é que vendeu esse adubo? É o grupo deles. Eles têm um grupo. Quem é esse grupo? O grupo chama-se Silvio Neto, funcionário do governo, Michel, assistente social, funcionária do governo. Ah, esse é o empregado do governo? Bom, Michel, assistente social, funcionária do governo, Bruninho, funcionário do governo, Tuíra, funcionário do governo, quem é mais? Tem muitos. Lá tem 13 funcionários do governo, do MST. 13. Teresano, advogado do Movimento Sem Terra, advogado também do lá de Alpenas, do prefeito de Alpenas. Bom, questão do gado. É. O gado. Eu tenho outro ano lá, batalhei, trabalhei, vendi uma casa que eu tinha lá onde eu morava, para investir aí, vendi a casa, eu estou com oito cabeças de gado. Silvinho, Silvinho Neto, junto com a Michelle, tem três anos que está morando em Campo do Meio, está com 200 cabeças de gado. O milho que foi para nós, ele pegou os terrenos do povo, o lote que aqueles estavam ocupando, e plantou o milho para fazer silo. Agora, alguém tem dúvida? Vai para eu mostrar onde está o silo. feito com o trator que foi do governo. Para nós, o trator não fez nada. Uma hora para ninguém. Está entendendo? Eu não estou aqui contra o MST, eu estou contra a quadrilha que montou lá. Está entendendo? Isso é para todo lado. Não, mas veja só, a vez vai chegar aqui e diz, o baiano está contra o MST. Não, eu estou contra a quadrilha que está lá. Porque, na época que ocuparam o prédio, eu fiz parte, eu sou um errado também, eu fiz parte, eu ajudei a ocupar. E tinha um cidadão lá dentro do prédio com a criança, aquilo foi que me revoltou. A criança, uns três anos de idade, o pessoal ali deve mais ou menos informar a idade da criança, mas eu chuto uns três anos de idade. E se eu vim dando coronhada de revólver no vidro do prédio do homem quebrou tudo com coronhada de revólver. Quem estava dando coronhada? Silvinho. Coronhada de revólver? Coronhada, quebrou todos os idos. Quando o senhor chegou lá, achou o vidro quebrado? E aí, veja só, aqui um cidadão lá, eu não sei, eu não conheço o cidadão, o cidadão saiu com a criança tremendo assim e entrou numa perua com o homem, eles podem falar o nome do cidadão que eu não conheço. E eu cheguei, aquilo me revoltou. Eu disse, peraí, não vamos fazer isso, tem uma criança. Aí ele virou e disse, porta para trás, isso não é nada aqui comigo. Eu estava tomando a dor da criança. Aí eu disse, cidadão, o senhor tem condições de dirigir essa perua? Se o senhor não tiver condições de dirigir essa perua, eu vou entrar dentro dela e vou levar o senhor, eu vou tirar o senhor daqui. Pelo amor de Deus, saia daqui. o rapaz lá, eu não conheço o rapaz, era gente do senhor Jovano que estava lá. Então, gente, estou sendo ameaçado de ser tomado esse lote porque eu saí contra. Aquele que não for fechar um pedágio, travar um pedágio, é ameaçado, perdeu o lote. Fizeram agora mesmo, foram lá, fizeram um poço, astesiano, uma mãe presa lá, que eu não sei o nome dela, no fundo do curral do gado do senhor Silvinho. Só. Manda o equipe lá hoje, que eu vou mostrar. Viu? É, botando, ameaçando. Aí minha esposa foi candidata. O problema deles é política. Minha esposa foi candidata. Infelizmente, infelizmente, eu, me filiei no partido, não tenho raiva do partido, não tenho queixa do partido. Juntamos com o prefeito, fizemos uma coligação. O prefeito chamou, convidou nós, aí nós dissemos, não, nós só vai se você pegar o vice do nosso partido. Aí nós unimos. Se não, não. Aí o vice do nosso partido chama-se doutor Gustavo. E aí o prefeito aceitou o vice do nosso partido. E aí o que aconteceu? nós trabalhamos juntos, ganhamos a política, mas na hora que ia, eu transferi. Essa pessoa que está falando para vocês aqui, transferiu 230 votos e fiz 27 títulos novos. O que é que o Silvinho fez mais o Tião? O Tião é o candidato deles. aí, o que é que ele fez o Tião? Saiu em barraco em barraco. Se você votar na mulher do Baiano, perde o lote. Se você votar na mulher do Baiano, perde o lote. aí, resultado, nós perdimos. Nós não ganhamos, mas nós ganhamos. Que aí eu abri o jóia e vi com quem eu estava lutando. Aí eu abri o jóia e vi com quem eu estava lutando. E aí, gente, nós estamos lá à mercê das baratas. Lá não tem, nesse acampamento que ele está, aqui o assentamento, primeiro do sul. Nesse acampamento que ele está, lá nesse acampamento que ele está, é um acampamento, não tem 100 pessoas, não. O rapaz disse que talvez tenha 100 pessoas. Talvez, não tem, não. Sr. Givaldo, o senhor pode concluir, por favor? Posso. Conclui, por favor. Então, eu quero dizer a vocês. A pedagem, aquele que não for no pedagem, perde. Como é que é essa história do pedagem? A pedagem, assim, vai encher o zonbo lá. Não diz para onde vai. Não diz para onde vai. Não diz. Quando chega no pedagem, para e desce todo mundo, que não é louco, que já vai tapando a câmara e é aquele que disser que não entra no ônibus para ir, perde. Bom, outra coisa... Perde o quê? Perde o lote? O lote, perde o lote, sim. Perde o lote, perde o caro, perde o caro. É tudo, perde tudo. É expulso pela equipe do Silvinho. E eu muito fico triste, porque o partido que eu sou filiado, infelizmente, cara, o partido que eu sou filiado é um partido que corre com o seu... que é junto com o Sr. Rogério. E o Sr. Rogério só vai lá escutar o Silvinho. Ele não sai do acampamento para procurar os acampados. O que é que está passando para vocês? Não, ele chega lá numa reunião, o Silvinho mente, mente, e ele escreve e traz para aqui. Está entendendo? Seu Silvinho... Eu queria que o Sr. Rogério saísse em barracos, embatesse, e perguntasse se ele está passando fome. Era isso que eu queria que o Sr. Rogério fizesse. como ele sai para bater nas barracas para pedir voto. E desde já, gente, muito obrigado. Eu quero que vocês tomem providência. Somos ameaçados de morte. E veja aqui, sou assentado. Vou dar o senhor para olhar. O senhor é assentado? Estou assentado. Nova Conquista 12. Ok. Veja aí para mim, por favor. E pode ler, para todos ouvirem. Não, não dá para a gente fazer essa leitura aqui agora, não, mas está aqui o documento... Não, eu deixo com o senhor. Eu tenho a dada, isso é uma xerox. Está. Está bom, então. Agradecemos ao Sr. Givaldo, Dias Costa. O que é isso aqui? Presidência vai passar a palavra ao deputado Rogério Corrêa, primeiro secretário da mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, deputado. Bem, eu vim para fazer o som do projeto de lei, e não sobre a questão de Ariadnópolis, mas queria apenas dar uma informação para os deputados. Esse processo de Ariadnópolis, houve uma desapropriação da terra por parte do governo do Estado, que foi contestada pelo proprietário, que está aqui, Giovanni, e eles perderam no Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça deu favorável a desapropriação da terra. Então, ela está desapropriada e o governo fez esta desapropriação para o assentamento dos trabalhadores rurais que estão lá. Então, isso já é decisão judicial, já foi decidido. Então, lá existe um assentamento por decisão judicial, depois de todos os recursos que foram feitos dos proprietários. Apenas para esclarecer, porque o caso já está todo sobre questão judicial, tudo direitinho. Então, o governo fez a desapropriação, porque lá havia uma dívida enorme de quem estava lá. Então, o governo desapropriou a bem das questões sociais, e isto foi ao Tribunal de Justiça, que quase por unanimidade validou o decreto do governador. Então, é uma terra desapropriada, o governo tem que pagar a desapropriação da terra. Pergunte ao Tribunal de Justiça, deputado João Leite, que ele é que define. Pode recorrer. Mas o Tribunal de Justiça decidiu. Está errado o Tribunal de Justiça. Tudo bem. Então, o deputado João Leite vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça. Mas estou apenas dizendo. Sim, deputado João Leite, enquanto a vossa excelência não recorre lá, está valendo a decisão do Tribunal de Justiça. É isso que eu estou dizendo. Mas tem todo o direito de recorrer. Tudo bem. Se você encerrar que é inconstitucional, tem todo o direito de fazer o recurso. Eu estou informando que, por hora, o comandante, do ponto de vista judicial, o Tribunal de Justiça fez a desapropriação. Então, a terra está desapropriada. Só para dar esclarecimento, para que a gente não... Mas eu não quero entrar nesse assunto. acho que está havendo aqui uma versão, se vossa excelência interessar, podemos fazer uma audiência pública. Estou com o substitutivo aberto aqui para ouvir. Sim, uma audiência pública para discutir esse assunto, que eu não vou entrar nele, porque a versão que eu tenho é completamente outra. Mas eu não vim para discutir esse assunto, eu vou preferir entrar no projeto de lei, se vossa excelência permitir. Deputado Rodrigues, como vossa excelência diz, que quer aperfeiçoar o projeto, então eu vou partir do pressuposto de que o projeto tenha a sua validade. Eu quero apenas retratar, ele foi apresentado, o projeto, ele ficou, esse projeto já tem... Eu podia ver a data, o Sandro tem a data dele para mim? Ele já tem quase dois anos, foi logo no início, 2015. Então, o projeto está na Assembleia Legislativa tem dois anos. Então, não há essa pressa que está se dizendo. Tem dois anos que o projeto está na Assembleia Legislativa. Ele passou na Comissão de Legislação e Justiça, foi aprovado, ele foi aprovado na Comissão de Agropecuária com voto contrário do deputado Arantes e do deputado João Leite, se não me engano, Fabiano Tolentino. O João Leite também é, mas ele não faz parte da comissão. Se ele estivesse lá, votaria conosco também, não é, João? Com voto contrário, não é isso, deputado Arantes? Do deputado Arantes, do deputado Fabiano Tolentino, mas ele foi aprovado também por três votos a dois na Comissão de Agropecuária. E agora ele está na Comissão de Administração Pública. Aí passou também em Direitos Humanos. Ele passou em duas comissões, três comissões de mérito. Três comissões de mérito. Geralmente, um projeto aqui passa em uma, duas comissões, ele passou em três comissões de mérito. Ele está na Administração Pública. Ele está tendo um trâmite normal dentro da casa. Essa é a primeira questão. Nós procuramos ouvir todos. Depois o coronel vai colocar a posição, mas ele foi enviado à Polícia Militar, foi enviado a todos os órgãos para aparecer. Na Comissão de Direitos Humanos, a Polícia Militar foi convidada na audiência pública que fizemos. Depois o coronel explica por que a Polícia Militar não foi, mas ela foi convidada e ela tem feito estudos em relação ao substituto. Eu queria tranquilizar vocês, não é verdade que esse projeto de lei é um projeto para incentivar invasões e o fim da propriedade privada, como eu vi de alguns deputados aqui, especialmente do Felipe Etier. Não tem nada disso. Se vocês pegarem o substitutivo, ele tem lá, inclusive, no seu parágrafo único, os princípios da política e, no terceiro, ele diz a garantia do direito à propriedade. Então, é óbvio, nenhum projeto de lei pode extinguir propriedade privada. A propriedade privada é garantia constitucional. Então, o que vai tratar esse projeto? Ele é um projeto para mediar conflitos. Uma grande parte do projeto, ele vai dizer o seguinte, como cumprir a ordem judicial. Ou seja, se o juiz mandou que seja retirado, tem que ser cumprido. E ele vai passar uma série de artigos dele dizendo como cumprir a ordem judicial. Então, ele... É óbvio que a ordem judicial é o que prevalece. Se o juiz dá uma ordem de que a terra tem que ser desapropriada, ela será desapropriada. A forma de fazê-la, nós estamos agora propondo essa forma de mediação de conflito. O coronel depois pode dizer que já é o que nós estamos buscando fazer dentro da mesa de negociação e mesa de diálogo, que já existe. Na reunião que nós fizemos com o presidente do Tribunal de Justiça e com o desembargador Alberto Diniz, que é quem, deputado Mourão, por quatro anos ficou aqui na vara responsável pela questão de conflito agrário, ele nos colocou que esse projeto é necessário até para que se tenha um procedimento e que se concretize aquilo que é ordem judicial. porque uma coisa é o seguinte, tem um terreno ou uma terra invadida como nós temos aqui perto de Belo Horizonte, Itatiaio Sul. Lá é uma terra da MMX, do Eike Batista. A polícia recebeu do juiz, tem duas, tem São Joaquim de Bicas e tem Itatiaio Sul, que é do Eike Batista, essa terra. Ela foi ocupada. Na ocupação, a polícia militar recebeu do juiz ordem de despejo. Para fazer ordem de despejo, eles olharam, tem um monte de família de crianças com aumento de desemprego, o que era para ser, inclusive, um assentamento rural, está virando quase que urbano. Tem lá um monte de família para ser feita. Como é que você tira essas famílias simplesmente com a ação da polícia militar? Isso é um problema para a própria polícia militar. Ocorre, Rodrigues, esse ponto era importante estudar, ocorrem problemas para a própria polícia militar. Porque ela tem que tirar, mas lá tem crianças, etc. Recentemente, nós tivemos uma audiência pública e uma criança de 14 anos acabou tendo um tiro na boca. O policial militar, que deu o tiro naquela confusão toda, já está encrencado, porque deu um tiro e pegou na boca da menina. A menina tem 14 anos e perdeu os dentes todos. O que nós estamos fazendo é buscar uma mediação para que isso, de fato, aconteça. Então, essa mesa de arga já existe. A polícia está presente em toda a reunião da mesa, Rodrigues. Toda a reunião da mesa, a polícia está. Aqui, se o vossa excelência quiser colocar a presença da polícia militar no projeto, não há problema nenhum. Mas estou dizendo se o vossa excelência for aperfeiçoar o projeto. Porque o decreto do governador que existe em relação à mesa, que ela já existe, é claro que está lá a polícia militar. E ela participa de toda a reunião. O juiz, a tribunal de justiça também participa. A mesa não é de caráter decisivo, ela não vota nada, ela é uma mesa de diálogo. Então, por exemplo, o doutor Giovanni que está aqui, se a terra dele for ocupada, ele pode pedir à mesa do diálogo que discuta a ocupação que está na terra dele. A minha terra está ocupada, eu quero levar a casa à mesa do diálogo. Ele irá, quem ocupa também irá, o juiz estará lá, a polícia estará lá, os secretários de governo, depois o coronel pode passar isso para vocês. Então, isso já está existindo. Nós estamos transformando em lei algo que o Tribunal de Justiça já coloca hoje como necessidade. E aí o presidente do Tribunal de Justiça e o desembargador que eu citei para vocês, ao Bernice, nos solicitou que fizesse o projeto que ele é útil exatamente para ele limitar qual ação e como se faz essa questão e como se media. Claro que a palavra final cabe ao Tribunal de Justiça, porque isso você não pode alterar. O substitutivo que foi apresentado agora pelo deputado João Magalhães, eu queria que vocês leiassem ele com carinho. Foi marcado para segunda-feira. O Rodrigues fez uma observação lá na comissão sobre se o papel da polícia militar estaria sendo invadido, o trabalho dele, esvaziado. Eu não vi isso aqui. Eu vi. Mas, se houver, deputado Rodrigues, não há problema. É porque a formação de V. Exª é em matemática. O senhor é professor de matemática e respeito muito. Mas, a nossa formação é em direito. E a gente consegue enxergar, do ponto de vista do direito, a incongruência com dispositivos constitucionais, com dispositivos processuais. Quando vai determinar que forma o mandado vai ser cumprido, eu estou vendo aqui, só para a V. Exª ter uma noção, inciso 7º do artigo 5º, a garantia da comunicação do cumprimento do mandado judicial de reintegração de posse aos ocupantes da área, aos ocupantes da área. Eu percebo, eu percebo. Desculpa, e qual que é o... Inciso 7º do artigo 5º desse novo substitutivo. Sétimo. A garantia da comunicação do cumprimento do mandado judicial de reintegração de posse aos ocupantes da área. Aos ocupantes da área, o senhor avisou bem, não é? Avisar a eles. Não, eu estou falando da terminologia. Ocupantes da área, a gente sabe por que coloca esse tipo de coisa aqui. Há o requerente aos demais envolvidos com antecedente de 48 horas. Só que nenhum fazendeiro é avisado que vai ser invadido a sua terra com 48 horas, nem com 72, nem com 24. Então, são coisas. A garantia da comunicação do cumprimento do mandado judicial. Olha, eu vou dizer, a V. Exª, antes de chegar, eu disse ao coronel Marcos. E eu sou favorável que a Polícia Militar nem fizesse nenhuma intervenção nisso. Porque sobra sempre para a Polícia Militar. Sempre. A Polícia Militar é que sai arranhada de todos os processos. Não é o Judiciário, não é o Ministério Público, não é o Governador, é a Polícia Militar. É a Polícia Militar. E eu sou da tese que a Polícia Militar nem deveria participar. Mas eu não posso, porque eu também tenho que fazer continência à Constituição da República. A manutenção de ordem, quem vai estabelecer perímetro, quem vai estabelecer planejamento, tudo isso é a Polícia Militar. Mas aqui não tem perímetro nem nada. Aqui está falando que comunica com antecedência de 48 horas. Não, esse é um item. Pois é, mas esse item que eu não entendi, ele há, na opinião da excelência, alguma inconstitucionalidade? Eu vejo o seguinte, quem tem que fazer esse cumprimento, estabelecer o time dele, é o oficial de justiça, o juiz, oficial de justiça e a Polícia Militar. Mas aqui está, Rodrigo, tudo bem. Esse ponto vamos discutir. É porque a excelência não é também policial. Policial, quando vai desencadear uma ação, ela tem planejamento. Fator surpresa, muitas vezes, é fundamental no sucesso da ação policial. Eu não estou dizendo que os assentados, o movimento do MST, tem que ser tratado como criminosos. Não, não é isso, não. Mas cabe à Polícia Militar definir isso. Cabe ao juiz determinar isso no mandado de reintegração de postos. Não é mesa de negociação que vai ter que fazer essa discussão. Lê o resto. Item 7, você está lendo. Vírgula, 48 horas, vírgula, salvo determinação judicial em contrário. ou seja, se for caso excepcional onde não há acordo, porque ele está determinando 48 horas, ele avisa a quem está lá, vocês serão retirados em 48 horas. Isso significa um prazo que as pessoas saiam. Se a área de conflito, o juiz julgar que ali não teve mais jeito, durante a mesa de diálogo, não houve, não houve mediação possível, o juiz pode determinar a Polícia Militar, fazê-la em qualquer prazo. Então, essas 48 horas que estão se dando, é óbvio no sentido da mediação que está sendo feita. Para a Polícia Militar, é incluir uma salvaguarda. Eu estou com um prazo de 48 horas, eu vou agir, e o juiz me determinou que assim agisse. Ou com 48 horas, ou não, se a Polícia achar que tem que ser algo como a V. Exª disse, estará preservado. V. Exª permite a parte? Pois não. Eu estou apenas querendo dizer a vocês o seguinte, o substitutivo, é claro que ele pode ser aperfeiçoado. Mas o sentido dele não é esse, o Arante. Você viu o nosso presidente do Tribunal de Justiça e o desembargador colocando, não é o sentido de invasão de terra e de incentivar a invasão. E nem de terminar com a propriedade privada. Os artigos são claros. Por isso que eu queria que o projeto fosse, sim, aperfeiçoado. Eu vim aqui para fazer esse debate. Então, o que for colocado por vocês aqui, é claro, se da Polícia Militar ela achar que aqui tem alguma coisa que está dificultando o trabalho, óbvio, a Polícia Militar pode nos dar opinião sobre o projeto. E nós ficamos na segunda-feira de fazer uma outra análise dele. Então, para mim, eu vim aqui nesse sentido de colocar o projeto, mas tirar também, desmistificar o que estava sendo dito do projeto. Ele já existe, na norma constitucional sobre a questão de mediação de conflito. Aliás, hoje, o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça, disse que é, hoje, são as normas que estão sendo usadas pela Justiça. Mediação, evitar conflito. Mas, pois não, deputado, por favor, Morão. Permite a parte? Pois não, deputado. Deputado Rogério Corrêa, nós não poderíamos, eu já disse aqui, e volto a repetir, nós não poderíamos estar discutindo esse projeto de V. Exª aqui na Assembleia. Quando V. Exª está falando que o projeto não dispõe sobre reintegração de posse, não dispõe. Mas, v. Exª disse que dispõe sobre a forma de reintegrar, de buscar a forma de a pessoa, o dono da terra voltar à posse da sua terra. V. Exª disse isso aqui. nós não podemos, nesta casa, Assembleia Legislativa de Mesa Geral, dispôr sobre essa questão. Por que não podemos? Primeiro, quem dispõe sobre reintegração de posse é o Código Civil Brasileiro, Lei Federal. Nós somos Estado. Segundo, quem dispõe sobre a forma de cumprir a ordem do juiz é o Código de Processo Civil, Lei Federal. Então, nós não poderíamos nem ficar discutindo essa questão aqui. Falar que, ouvi mesa, que vai ter uma mesa de negociação. Nós não podemos dispôr sobre o ódio judicial. Ódio judicial, que dispõe ao Código de Processo Civil, como ela vai ser cumprida. O Código de Processo Civil é que dá todas as regras nesse dia. Nós não podemos entrar nisto. Está errado? Se, por acaso, esse projeto passasse aqui, nós teríamos que entrar na justiça para anular essa indigitada lei, porque ela está contrariando frontalmente o Código de Processo Civil. Não pode. Agora, eu só terminaria essa parte perguntando à Vossa Excelência se Vossa Excelência concordaria e, quem sabe, poderíamos até conversar futuramente de colocar uma emenda a esse projeto dizendo que o proprietário rural será avisado com 90 dias que a sua terra será invadida. Vou colocar um artigo nesse sentido. Ok, deputado Mourão. Vou terminar, então. Deputado Rogério, para concluir, porque não tem muita gente para ser ouvido ainda. Eu vou concluir. A questão da reintegração, repito, deputado Mourão, é óbvio, a reintegração é ordem judicial. Nós não podemos legislar sobre isso. Óbvio. O que está legislando aqui é a negociação. Por exemplo, nós fizemos negociação já nessa mesa em que um terreno foi desapropriado pelo governo e já fizemos negociação, por isso que aqui fala em fazer também um banco de terras devolutas, onde ou quem ocupou vá para a terra devoluta, ou até quem é proprietário possa se interessar por alguma terra que seja devoluta. Então, você permite, inclusive, na mesa de negociação, negociar a forma que essas pessoas sairão da terra, se for possível. Se não for, aí você tem as medidas para a retirada delas conforme a mandato judicial. Então, ela é uma forma de negociação desse procedimento. Claro que nós não podemos entrar na questão da reintegração, porque isso é mandato judicial. Coloque-se o que o juiz coloca. Então, é esse projeto. Agora, a provocação de V. Exª, eu entendo como uma parte do debate, mas eu realmente vim hoje com o espírito desarmado. A intenção é ver se a gente consegue evoluir. Eu repito, o próprio presidente do Tribunal de Justiça e o próprio desembargador Alberto Diniz, que mexe com isso há quatro anos, falou com o Ministério Público, fora o Ministério Público e o Defensoria, que esses geralmente estão a favor, vamos dizer, diferente. Mas o Tribunal de Justiça, o desembargador, o presidente e o desembargador que mexe com isso há anos, ele falou com a gente, nós precisamos deste instrumento. Este instrumento é um instrumento importante. Por fim, um último argumento. Você sabe que já existe uma lei dessa já na Assembleia Legislativa? Já existe uma lei dessa. Essa lei já existe. Ela só não é abrangente como está aqui. É uma lei que institui uma comissão para acompanhamento do processo de reintegração de posse. Essa lei é do deputado Carlos Pimenta, do PDT, que não é da base do governo, é da oposição. Essa lei foi feita por ele. já foi ela foi ela foi sancionada pelo governador Antônio Anastasia, se não me engano, que estabelece que tem uma comissão que vai olhar esse problema quando tiver ordem de reintegração, que é um representante da Assembleia Legislativa, que eu fui indicado, um representante do Poder Judiciário, que é o desembargador Alberto Diniz, e um representante do governo do Estado, que colocou a Casa Civil. Então, esta lei, ela já existe, já existe a comissão de acompanhamento, só que a comissão de acompanhamento, neste caso, é ineficaz da forma que está, porque a gente tenta mediar, mas não tem a força de uma mesa de diálogo de negociação. Apenas para esclarecer, eu agradeço ao deputado Rodrigues, para esclarecer o projeto, a gente está à disposição para ver emendas, também posições contrárias, é óbvio, mas eu queria apenas não carimbar o projeto com algo que ele não é, e que a intenção não é a intenção que, às vezes, alguns pensaram, ou até por ignorância, no bom sentido, ignorância, de ignorar, não tinham conhecimento ainda do que é o projeto e do avanço que teve no substituto. Obrigado. Agradecemos as intervenções do deputado Rogério Corrêa, o deputado percebeu que falaria, falou tranquilamente sobre a matéria, eu só estava pedindo o tempo para que a gente pudesse ouvir as pessoas iniciais. Eu vou pedir aos convidados da mesa só um pouquinho de paciência, porque, e por que nós estamos ouvindo as pessoas do povo? Porque a dinâmica deve ser, priorizar, as pessoas que vieram de longe, essa que é a dinâmica. Não tem como você, às vezes, impedir um parlamentar, que, às vezes, é o primeiro autor do requerimento, ou os autores, são necessários de ser ouvido. Mas, vossa excelência viu que vossa excelência ia ser ouvido tranquilamente, democraticamente, por um tempo até muito mais alargado que vossa excelência imaginava. Eu passo a palavra à doutora Cláudia Cristina. Gentileza, doutora. Peço paciência. E é até bom que as autoridades da mesa ouçam primeiro as pessoas para depois não posicionar e depois ter contraponto. Então, por isso que a dinâmica de ouvir primeiro as pessoas é melhor para depois a gente fazer considerações finais. A senhora tem a palavra. Fique à vontade. Boa tarde. Já são mais vazios. É, boa tarde. Todo mundo que acompanha a mesa, as pessoas presentes. Bom, meu nome é Cláudia, eu sou advogada, sou advogada da Cápia. As terras que se encontram hoje, pertencentes à fazenda de Anopes, que estão invadidas, alguns invasores fazem presente. Doutora Cláudia, por gentileza, mais prós do microfone. Alguns invasores fazem presente, já fizeram seus apontamentos e o que acontece lá é o seguinte. Se fala aqui nessa PL para poder cumprimento de reintegração de posse. Nós tivemos uma casa, uma residência pertencente ao parque industrial da usina de Odinópolis, que foi invadida, local esse que tinha duas pessoas, o seu Antônio com um neto, mais dois adolescentes, jovens, perdão, melhor dizendo, e foram surpreendidos na calada da madrugada, com essas coronhadas e com o pessoal do MST. A casa foi invadida dia 11 de outubro de 2015. Nós recorremos ao juiz plantonista, como era um juiz cível, ele não quis expedir uma liminar de reintegração de posse. Enfim, recorremos à vara agrária, conseguimos êxito numa liminar de reintegração de posse aos 16 dias de outubro do ano de 2015. Procuramos a PM, os oficiais de justiça plantonistas, isso era num sábado, foi requisitado reforço policial e ouvimos do coronel da 18ª Companhia da PM lá do sul de Minas, de que a PM usa de um protocolo interno para poder realizar essa reintegração. O presidente do sindical, o representante do sindicato oficial está aqui e realmente essa ordem não é cumprida de imediato, não tem imediatice nesse cumprimento. Tem-se um protocolo que já é cumprido. Então, assim, nós ganhamos uma reintegração de posse dia 16 de outubro e não fomos reintegrados na posse até a presente data. Por que nós não fomos reintegrados na posse até a presente data? Porque a polícia militar esteve lá por duas vezes, foi feita uma tentativa de reintegração de posse. À época, eu conversei com o coronel Mauro Alves, responsável pela operação, pela reintegração lá de Pocho Caldas, e estava tudo preparado, caminhões solicitados, a quantidade de homens. Fizemos uma reunião com o juiz da comarca e ficou-se determinado hora com os oficiais, com o pessoal que ia fazer a reintegração, e eu ligo para ele no final do dia, às 16 horas, ele me liga, doutora, estou recebendo uma ligação, estou me dirigindo para Belo Horizonte agora. no outro dia, o governador do estado, Fernando da Mata Pimentel, emite um decreto expropriatório para um parque industrial com as suas benfeitorias, casa de morada, casa de colônia, se transformar em um estabelecimento de ensino. Ou seja, só fomos emitidos na posse porque o Tribunal de Justiça em uma sessão presidida pelo desembargador Alberto Diniz, que até porque não sei porque o senhor Rogério Corrê esqueceu o nome dele, porque se fez presente nessa audiência, juntamente com o Dair Cunha, em agosto de 2016, aí sim, em uma maneira conciliatória, nós somos emitidos na posse parcialmente. Ou seja, estamos lá dividindo cerca com o Movimento Sem Terra. As terras, 4.500 hectares, tem-se um decreto expropriatório para construção de colônia de povoamento agrícola. Isso é reforma agrária. Foi acabado de dizer aqui que isso é reforma agrária sancionada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso é um absurdo. Eu apelei e já ouvi a decisão da apelação aqui e agora. Me acabaram de cantar a pedra dos nove quando dizem na minha terra. O deputado acabou de dizer que o Tribunal de Justiça ratificou a decisão, não abriu vista para o Estado, não abriu vista para o Ministério Público, a apelação já deve ter sido pré-julgada. Não falei da apelação, falei da... Não foi. Primeira vara da Fazenda, houve uma sentença, há recurso. Não houve trânsito em julgado. Nós não falemos em trânsito em julgado até que seja levado à última instância. Isso não é admitido. 64 milhões de reais para 4.500 hectares e para 50 pessoas. Eu acredito que os senhores estejam aqui tentando recurso, tentando garantir propriedade e eu como operadora do direito é meu dever lutar porque é um direito ter propriedade. Silvio Santos esses dias em um vídeo conversando com o Zé Celso disse se eu tive sorte o problema é meu. Quem adianta? Que esquerda caviar que é essa? Acho que todo mundo deveria fazer a leitura desse livro. Se não fez ainda, façam porque é isso que acontece aqui. Nós vivemos em um Estado extremamente conservador em meios de decisão judiciária. Infelizmente, quem está no poder tem o poder. Infelizmente, as decisões judiciais acerca da Ariadnópolis são todas sem julgamento levado em equidade. Eu estou falando de equidade. Princípios fundamentais. Estado não tem dinheiro e Estado não tem competência para fazer reforma agrária. Não tem. Isso é indiscutível. Estado é incompetente. Isso é Constituição Federal. Nós estamos rasgando a lei magra no Estado de Minas. E sei lá o que estão fazendo com os papéis que estão sendo rasgados. Cada um pense o que quiser pensar. Infelizmente. Eu me sinto envergonhada de ter sentado cinco anos numa cadeira acadêmica de faculdade de Direito. É tudo muito lindo no papel. Tudo muito lindo. Mas na hora de se operar, infelizmente, o político, o judiciário, o legislativo não são independentes. Não vivem em harmonia. Há, a todo momento, interferências. Interferências a quem está no poder. Não sejamos hipócritas, gente. Não sejamos. em momento algum. Eu estou vendo aqui, estou sentada ali, estou vendo a reação de algumas pessoas que estão aqui, que eu acho que deve estar se perguntando, mas isso existe? Isso acontece? Acontece. acontece do nosso lado. Eu sou mãe, eu fico com o coração partido. Quando eu entrei para fazer a reintegração de posse, usar, usar, é esse o verbo que nós temos que utilizar. Usar crianças para ser, correr o risco de levar uma bala de borracha só para correr o risco para a PM depois tomar a culpa. É muito fácil. Na minha terra, isso chama a fazer graça com o chapéu dos outros. Porque se tivesse políticas públicas, emprego, saúde, educação, infraestrutura de qualidade, porque nós pagamos por isso. Eu pago, eu creio que os senhores pagam e um preço muito, muito caro. não tinha MST. Porque lá, aonde eu falo, de 4.500 hectares, eu tenho um parceiro que é o maior produtor, exportador de café individual do Brasil. A maior cooperativa do Brasil chama-se Guaxupé. A Guaxupé é a maior cooperativa do Brasil que exporta café. Eu estou falando de uma pessoa, de um indivíduo, pessoa física, que exporta mais café. Só perde para essa cooperativa. Terceiro viveiro de mudas que nós estamos perdendo. Por conta de quê? política. Porque se deixasse o tribunal julgar com equidade e justiça, eu não estaria aqui, agora, falando com os senhores. Doutora Cláudia, só fazer uma correção na fala da senhora, que eu assino embaixo de tudo que a senhora falou. Eu sou um ferreio crítico daquilo que nós aprendemos na cadeira de direitos e o freio de contrapeso. Não existe. É conversa para boi dormir. Não existe freio de contrapeso no país. Não existe. Não é política. Essa é a politicagem. Essa é a politicagem. Somente porque a política, aquela de Aristóteles, é a mais bela e é aquela que realmente atende à moral, os bons costumes e atende à coletividade. É só essa... O senhor me desculpa, mas é o... Mais um instante, eu concordo em grão e o número de gêneros. Só fique à vontade. Então, assim, se nós estamos falando de meios jurídicos, nós temos essas questões. Por que não podem ser julgados? O doutor Rogério disse que ele não veio aqui para julgar o caso de Aridinópolis, mas é uma assembleia, é uma audiência pública. Tem que ser ouvido todo mundo. Eu acredito que aqui cada um tem o seu problema, tem a sua particularidade. E eu acho que, se chegar um denominador comum para um, chega-se para todos. quem que está sustentando o país hoje, gente? Que seja Globo, que seja qualquer imprensa, qualquer meio de comunicação. Agro é tudo. Agro, negócio hoje, é tudo. Quem planta é quem está sustentando essa balança comercial desse país. Meu avô já dizia lá atrás, quando chegasse a se pagar cinco reais um litro de gasolina, isso ele falava para a minha mãe, que tem cinquenta e tantos anos de idade, o mundo está perto de acabar. Nós estamos pagando, abastecendo o carro, enchendo o tanque com cinco reais. Aonde que juridicamente nós vamos parar com isso? Então, o que eu peço aqui é que essa PL realmente não passe, porque já existe esse protocolo realizado pela PM. O mandado de reintegração de posse não é feito de qualquer forma. A PM segue um rito. Houve, tiveram tenentes, eu esqueci o termo que usa, a paisana, fazem vistoria no local, verificam qual é a situação das famílias, faça-se todo um estudo para depois cumprir aquela ordem. O juiz não é louco de se pedir um mandado para cumprimento imediato. A PM, até, para se preparar, ela leva tempo. Ela leva tempo. Ela tem homens à frente. Nós estamos trabalhando com vidas de todos os lados. Agora, nós não temos partes, não tem autor, não tem réu no processo. Só tem perda. Essa ocupação ocorreu quando? Que ano? Essa ocupação, ela existe lá, já tem quanto tempo, Rosimeire? Desde 2000. Então, nós tivemos reintegração de posse, as pessoas foram embora dessa área dos 4.500 hectares, depois retornaram. E a situação, hoje, ela persiste, deputado, única e exclusivamente com o fito de campanha eleitoral. Infelizmente, é uma vergonha eu ter que chegar aqui e ter que chegar a essa conclusão. infelizmente. Ano que vem, é ano de eleição, nós estamos passando por tudo isso e eu espero que essa situação mude. Eu espero que o tribunal acate a minha apelação e eu não tenho uma decisão já aqui que já foi me cantada. Porque se eu tiver, não tem problema, eu tenho cortes superiores que eu acredito que os ministros não sejam facilmente corrompidos. Bom, é isso que eu queria falar. E obrigada pela participação. Obrigado. Obrigado. Vamos tentar agora ser mais prático. Nós vamos fazer o seguinte, tem muita gente inscrita aqui e vários deputados pedindo. Então nós vamos ouvir um da plateia. Estão inscritos. As pessoas estão inscritas. Nós vamos ouvir um da plateia e um da mesa aqui, porque senão, os deputados... Felipe Betier, V. Exª, tem a palavra. Esporado de até 5 minutos. Sr. Presidente, nós ouvimos atentamente aqui, tivemos que dar uma saída porque os prefeitos estão lá reivindicando o não repasso do ICMS pelo governador. Tivemos que apoiá-los lá em cima. Eu escutei muito atento o que os membros do Movimento Sem Terra falaram aqui. Eu quero deixar claro, virador, sargento, que eu sou um homem claro e transparente. Eu não tenho nada contra o MST, não. Eu tenho tudo contra o MST. Eu sou contra o MST. Esse movimento esquerdofrênio, defendido por esses deputados do PT, que vivem da pobreza, vivem desse país, que é um país que não conseguiu fazer distribuição de renda, que as pessoas, depois da escravidão, forem julgadas na rua, que tem uma escolaridade muito baixa. Esses deputados, esse povo do PT, vivem dessa pobreza de massa, de manobra. Esse João Stead, um louco, que deveria ter nascido no século XIX. Esse povo, que ainda acredita em Karl Marx, luta de classe, ódio, do século XIX. Nós estamos no XXI. mentalidade atrasada. Eles querem inverter a história da humanidade e juntam com alguns loucos que tem na minha igreja. Na igreja católica, apostólica, romana, do qual eu sou devoto e vou lá na missa e assisto. Inclusive, há duas missas atrás, adorei aquela palavra dos talentos. Jesus esculhamba o malandro que, ao emprestar, o seu senhor viajou, saiu, entregou os talentos. Deu cinco para um, cinco para outro, cinco para outro. E deixou sua riqueza na mão deles. Dois lhe entregaram dez. O preguiçoso que vai ranger e arder no fogo do inferno, pegou os cinco talentos, enterrou e devolveu somente cinco. O que Jesus quer dizer aqui? Ele usa o seu dom, sua força de trabalho para multiplicar a riqueza e não para chupar a riqueza. E disse aquele que, por preguiça, por indolência, não quis sequer pôr o dinheiro no banco para render juros, preferiu covardemente enterrá-lo, não quis trabalhar, não quis correr risco, ele, então, vai ranger e arder no fogo do inferno. Então, esses doidos da teologia da libertação, com esses freios, com essa turma toda do PT, que ocupa parte da Igreja Católica, que a Igreja Católica é democrática, tem muitas vertentes. É, e daí? Se é esse pessoal da América Latina, de um continente que continua pobre, que continua atrasado com o populismo, de Bolívar, de Venezuela, de Luiz Inácio, essa maneira de usar os pobres que eles têm, e esse movimento do sem terra, eu sou contra ele, porque vocês viram aqui, é a mesma coisa lá em Uberlândia, é verdadeiros malandros infiltrados na liderança desse movimento, desviando o trem, mandando a mão, roubando, saqueando, roubando dos próprios que eles usam, o escudo humano. Nós precisamos arrumar alguns que plantam realmente, mas o engraçado foi lá no bairro São Jorge, a mulher que veio aqui de Patim, que trabalhou aqui em Patim, na FAP, trabalha na panificadora lá, largou o marido e fugiu com o desse sem terra. Nunca foi sem terra na vida. Está lá no acampamento, depois já traiu ele lá, que é a confusão desse acampamento, confusão, porque esses malandros que estão lá nesse acampamento, eles querem se enriquecer, vendem insumo, desviem dinheiro do governo federal, passam a mão nos recursos, você está entendendo? Usa esses pobres que não têm talento e vocação nenhuma, para a terra, para poder falar que vão ser produtores. É uma causa para mamar nas tetas do governo. E eu vou te falar uma coisa, vai lá na China. Esse negócio, pequena agricultura, é só para quem tem vocação, nasceu no campo. Nós não temos que tirar a gente que trabalhava na panificadora e levar para ser sem terra lá no campus não sei de onde, não. Porque o movimento é contrário. A China ainda tem 500 milhões no campo, naquelas casinhas de sapê, secando milho em cima do telhado. Sabe por que ela não mecaniza a agricultura dela num terço que é terra, porque dois terços é de zero da China? Porque aí tem que tirar esse povo de lá, não tem como eles virem para as favelas como vem no Brasil. Houve um êxodo rural desorganizado no passado que o governo militar não organizou, jogou esse povo todo aí desamparado. Mais uma vez, a República, primeiro foi na escravidão, jogou por aí, no Império. Depois, na República, largou esse povo também, jogado nesses grandes centros urbanos, criando essas favelas, essas confusões todas, que governo nenhum dá conta de resolver, onde o Estado não está presente. Então, esses erros da história do Brasil, esse povo vive deles. Vive para ter votinho. usa esse povo como massa de manobra. Então, eu sou contra esse movimento que serve para isso. Porque, na China, está falando em tirar esse povo da roça e levar para as cidades. Está falando em tirar mais 400 milhões, 500 milhões para mecanizar e ter produção em escala. Nós, para acabar com a fome e tornar a terra um planeta de abundância, nós já estamos fazendo isso, nós precisamos de agricultura de escala. É caro para um país pobre manter o sujeito lá na roça. Agricultura é algo subsidiado. Até a grande agricultura é subsidiada. Na França, na Alemanha, no Japão, na Coreia, em todos os lugares. A atividade agrícola não é atividade para puxar o país em primeiro lugar. O que puxa o país em primeiro lugar é a Apple. porque um telefone desse lança o 10 e vende por 1.500 dólares. O saco de soja, quanto vai ser o preço? Só Deus sabe. O saco de milho e a geada, e o tufão, e o maremoto, e o terramoto, e o furacão, e o 30 bravas, e as pragas. Agricultura, gente, não é atividade para tirar ninguém da cidade e levar para o campo, não. Agricultura é uma luta, é uma incógnita. Agricultura tem que ser financiada pela indústria, pelo comércio e pelos serviços. Mas nesse país das avessas, a agricultura é o contrário. É ela que permite comprar esse telefone que o deputado está mexendo, porque ela exporta, traz dólares, e aí importa isso aqui, lá dos Estados Unidos. Da China, fabricado na China e idealizado nos Estados Unidos. Então nós temos que produzir a tecnologia, nós temos que ter urbanização decente com casa, com habitação, com saúde, e não levar a gente novamente para o campo, isso aí é caro, é oneroso para um país pobre que tem. E eu falo, isso é como economista, é caro. Nós não temos dinheiro nem para financiar a grande agricultura, nem a pequena, porque o Brasil não tem grandes. Citroën, Renault, Peugeot, Mercedes, BMW, Siemens, nem Sony, nem Panasonic, nem Apple, nem nada. Temos aí uma empresa de avião que está cada vez mais mudando para a Ford Alderdé, que é Embraer. Temos alguns setores de aço, o Brasil não é um país capaz de agregar valores de imóveis e ser um país exportador. Tem um custo Brasil terrível, tem um Estado que destrói a produção, inchado, caro, não tem um centavo para dar de subsídio para o agricultor, nem que é o que salva o país hoje com a balança comercial. Até hoje é sojinha, milim, cafezinho, minério de ferro que toca a pauta do Brasil. Então, na verdade, nós precisamos manter esse povo na cidade, levar eles para o campo para jogar eles lá para custar uma fortuna para o governo. Porque para eles terem uma vida digna lá no campo, custa dez vezes mais caro do que ter uma vida aqui na cidade. Porque tem que encher de insumo, tem que ter esquema. Quem tem vocação para isso, que vá. Mas estão pegando. Porteiro, desempregado a vida inteira, empregado a doméstica que não nasceu na roça, mulher de padaria, negro que trabalhou na Ipatinga e na Uzi Minas e aposentou. Pegando quem não consegue inserção no mercado de trabalho, botando uma cara neles de sem terra e levando para fazer essas invasões para criar a desordem e o distúrbio no campo. Para poder pôr o fim à propriedade privada. Esses loucos do século XIX que comem e vomitam esse marxismo nojento, antigo, ultrapassado. Que a Ásia não toca isso. Não aceita essa ideologia. você está entendendo? Antiga, essa luta de classe. Nós precisamos é fazer urbanização com decência no Brasil. Nós precisamos segurar esse povo na cidade. Eles querem fazer um movimento ao contrário. Ao contrário, é muito mais barato nós arrumarmos um emprego pela cidade que manter lá no campo é muito mais caro. E o Brasil é um país pobre. Quem tem invocação que são poucos podem até ter acesso à terra e ter o apoio do governo. mas fazer igual estão fazendo. Quanto mais gente juntar para o nosso Exército Vermelho para apoiar Lula e Pimentel para fazer campanha para deputado que usa esses pobres com essa conversinha nessa mutretada toda que vocês viram aí. Não é eu que estou falando nessas mutretas, não. Vocês viram aí o pessoal do Sem Terra contando. É a mesma coisa na Uberlândia. Tem o mesmo advogado malandro. Tem o mesmo freio que incita ao mentor de estudo. Tem o mesmo larape que organiza esses roubos, essas falcatruas nos assentamentos. É a mesma história em todo canto. Então, eu sou contra o MST e eles não podem nem votar em mim. Eu falei isso para a Messoria. É, mas o político gosta, você sabe o que é, de falar assim, não, eu não sou, tem nada contra, eu tenho contra esses caras assim, porque eles são, eles querem destruir o agronegócio, eles querem destruir a produção, eles querem gerar insegurança na terra, eles querem afundar a única coisa que dá certo nesse país, que tem muito sol, muita água, pouco terremoto, furacão, ciclone, terremoto, vulcão, maremoto, tsunami, nada. É um país abençoado por Deus que dá tudo. Então, eles querem acabar com a única coisa que esse país ainda dá conta de fazer com competência, gerando essa insegurança no campo. Esse povo, se esse país não fosse um país, esses políticos nossos de querer agradar a gregos e a tolhânia, ter voto de A e de B, um país sem rumo, um país sem projeto, esse povo não estava fazendo isso, não. Olha, Constituição da República vale para quê? Para concluir, por gentileza. Vou concluir, sargento, dizendo o seguinte, Constituição da República tem que ter validado, nós temos sistema de propriedade privada, é um absurdo, a justiça, a polícia, o Brasil vai dando jeitinho, vai criando esquemas fora da lei, nós somos escravos para sermos livres, dizia Rui Barbosa, da lei. E não, aqui não se cumpre lei, quer dizer, o cara invade a propriedade do terceiro, se apropria daquilo, a propriedade privada não é eu que estou dizendo, não. A propriedade privada está aqui na Assembleia Geral das Nações Unidas, pro cama, presente a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Declaração Universal do Direito do Homem, artigo 17, todo homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade, vão lá, invadem, quebram os tratores, roubam os trens da sede da fazenda, põem fogo nas coisas, desrespeitam os outros, é uma verdadeira cambada de banderneiro, desordeiro, cheia de pilandra no meio, merecia a polícia chegar a borracha neles, porque ir lá para quebrar o que foi feito, lá quebrar o que foi feito. Quem age, o ato de oivazão é um ato violento, um ato, e vem falar em conciliação, eu entro na sua casa, invado a sua casa, e depois fica por isso, quer conciliar? Por que que não espera na fila para receber uma terra do governo? Por que que existe esse movimento? Para dar voto para essa cambada do PT, para encher a burra desde volta, para manipular esse povo, para roubar dinheiro, para desviar, e para vender essa ideologia doentia, marxista, de capital e trabalho, de luta e de ódio de classe, eles estão fazendo, é isso, é isso que eles querem. Pergunta por que que não espera na fila ordeira. Pergunta, sabe, pergunta por que que não espera, por que que não escreve e faz um programa? Por que que cria todo esse movimento? Para ter força política, para poder fazer, para poder fazer isso, que vocês estão vendo aí, invadir a terra dos outros, lucrar com isso, e ter voto, usar esse povo de bucha, de canhão, pobre, humilde, sofrido, que vem sofrendo ao longo do interno da República, jogar de um canto para lá e para cá, e que é massa de manobra desses populistas da América Latina, para roubar, para ficar rico, para ter vida que esse miserável não tem lá no acampamento, para andar de jato, trabalhar em empresa estatal de 50 mil reais por mês, 100 mil, para poder roubar nas estatais, para poder mamar no governo, para poder ter boca, que esse povo não dá conta de tocar uma rocinha de lavoura do PT. São preguiçosos, são incompetentes, são, sabe, não tocam a padaria, e que, é, tem um aí de quatro dedos que não tocam a padaria, foi guindado, que põe boné, tira boné, é uma cigarra barbuda, canta o tempo todo, falando para todo mundo que o Brasil é isso, é aquilo, quebraram o Brasil. Para concluir, Felipe Etienne. Esse Estado está quebrado, faliram o Brasil, e faliram porque não tocam a padaria. Devolvo a palavra à Vossa Excelência, dizendo que sou contra esse projeto, e vou lutar contra ele, porque não aceito esse projeto. Esse é o deputado Felipe Etienne. Franco, verdadeiro, doa quem doer. Muito obrigado. Obrigado, Felipe Etienne. A presidência vai pedir, encarecidamente, encarecidamente, tanto aos colegas deputados e aos demais inscritos. Tem muita gente aqui inscrita. Se a gente não tiver aqui um pouquinho mais de consciência na fala, vamos estender aqui até para as três horas da tarde, quatro horas da tarde. ontem eu já comi uma marmita ali no fundo da Assembleia. Então, é, porque não deu. Ontem eu cheguei aqui nove e meia da manhã e saí às dezoito, sem ver a luz do dia lá fora. Eu sei disso. Mas vamos ater aqui agora. Eu vou lá nos prefeitos, presidente, porque eles estão me chamando lá, eu preciso dar um recadinho para o Pimentel. O deputado, já que o deputado está indo embora, eu pedi só um artigo 64, porque ele fez uma ofensa aqui, que, sinceramente, se eu não respondo, parece que eu concordo com o que ele fala. Eu só pedi... Se a vossa excelência for breve, sem problema nenhum. É ser breve. Ok. Deputado, eu tenho todo o respeito de todos os deputados. Nós estamos fazendo uma audição séria. Então, eu não quero chamar a vossa excelente de cambada, mas também não quero que vocês chamem deputados que vocês não concordam de cambada. Então, eu pediria apenas, para que eu não queira atrapalhar a reunião, que vossa excelência tivesse também respeito com os deputados que pensam diferente de vossa excelência. Eu escutei atentamente o que é de conteúdo político, eu respeito, embora eu não concorde. Acho que o campo, do jeito que vossa excelência está propondo, será um campo esvaziado de pessoas e nós vamos inflar a cidade. Aí sim, de pessoas cheias de problemas morando em favelas, sem menor condição de entendimento. Eu discordo do conteúdo. Agora, eu peço a vossa excelência que respeite, para que vossa excelência seja respeitada também. Obrigado. Ok. Agradecemos ao deputado Rogério Corrêa, inclusive pela intervenção serena, tranquila. eu peço que retira a palavra cambada, porque aqui no decoro parlamentar ela é boa para ser falada lá na rua. Realmente, o deputado tem razão. Perfeitamente. Aqui tem o tal do decoro parlamentar e não compete essa palavra, que não é uma palavra do mais alto calão nem do mais baixo, mas se o desagradou fica retirado para que ele não se desagrade. Isso é mais, a gente pode ir lá na rua, não tem o decoro, a gente pode falar. As palavras que vossa excelência referiu a mim, servem a vossa excelência também, as que retirou também. Registra-se as palavras do deputado Filipe Etienne e do primeiro secretário Rogério Corrêa. A presidência convida para fazer... Estou um lá, um cá, por gentileza, vossa excelência, vai depois. Eu também tenho que ir, mas a função é árdua, a função nossa aqui é árdua. A presidência convida a senhora... Só um segundinho, gente, porque aqui ficou uma lista aqui tão extensa. Vamos ouvir aqui o vereador Tião do Rudo. Está aí? Não? Vereador Aécio Pinto Rodrigues, São Joaquim de Bicas. Vereador, por gentileza, sou desporado de até cinco minutos. E eu vou ficar agora mais duro com o cumprimento dos horários, viu, gente? Para que todos possam falar e dar tempo da gente, pelo menos, engolir um pouco de arroz com feijão ali. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa composta. Na verdade, eu moro em São Joaquim de Bicas, hoje eu estou na função de vereador lá. Nós temos vivenciado uma situação semelhante, mas eu fico pensando, antes da gente propor questão de reconciliação, antes a gente tem que propor a legalidade do movimento e a legalidade das invasões. Porque o que eu entendo, eu até li o estatuto do movimento, é um estatuto que fala de movimentos de trabalhadores rurais sem terra. A invasão que ocorreu no nosso município, São Joaquim de Bicas, não tem, as pessoas que estão lá atualmente, não tem histórico de agricultura, distribuíram panfletos na cidade, se você não tem emprego, se você não tem casa própria, junte-se a nós. E outra coisa, a questão de legitimidade. Lá no nosso município, tem vários agricultores que hoje, legítimos, que hoje eles não têm terra. Eles arrendam terra, eles trabalham como meieiros, se tivesse um movimento legítimo, esses seriam os verdadeiros, os legítimos, as legítimas pessoas que teriam direito a essa distribuição de terra. Infelizmente, nenhum deles, que eu tenho contato, foram convidados. Então, eu vejo, assim, a ilegalidade do movimento, inclusive, a polícia militar, quando houve a invasão, ela tinha todo o respaldo de estrutura para que fizesse com que essas pessoas retornassem para as suas casas, porque elas tinham casas. Não eram ninguém sem terra, ninguém sem casa. Inclusive, os coordenadores, que eles utilizam esse nome, eles nem ficam lá nessa invasão. Eles voltam, todo final do dia, é como um trabalho. Eles vão pela manhã, fazem o trabalho rotineiro, no final do dia, eles retornam para as suas casas, em carros novos, em carros caros. E isso lá, infelizmente, está acontecendo. Se não estou enganado, já aconteceram três homicídios lá e mais uma tentativa de homicídio lá nessa invasão. Infelizmente, antes de nós tratarmos reconciliação, nós temos que tratarmos a legalidade dessas invasões. porque, se nós formos olhar o estatuto, trabalhadores rurais sem terra, nós não estamos encontrando trabalhadores rurais sem terra nessas invasões. São pessoas, pessoas que eu conheço, chamaram, moram em Betim, que é uma cidade vizinha, juntem-se a nós. A pessoa tem casa, a pessoa não tem histórico de agricultura. Então, infelizmente, e é uma coisa triste de falar, se você vê qualquer movimentação, qualquer ato de apoio ao governo, do PT, o número maior de bandeiras que você encontra nessas manifestações é da CUT e do MST. Infelizmente, nessas questões, por exemplo, dessa invasão em São Joaquim de Bicas, a polícia tinha autonomia, tinha respaldo para que fizesse que essas pessoas voltassem para as suas casas. Mas o que eu ouvi de informação é que houve uma determinação para deixar como está. Então, infelizmente, como a doutora falou, foge das alçadas judiciais, foge das alçadas da competência da polícia militar, que é recuperar a ordem, a ordem pública, porque vêm determinações. A polícia militar tem uma subordinação ao governo, porque o governo estadual é o chefe da polícia militar, através dos comandos gerais. Então, infelizmente, o chefe de Estado maior está ao lado do governador. Então, ele recebe determinações e cumpre-se. Essa é a prática. Então, infelizmente, nós estamos discutindo aqui uma ação que está antes dela, que nós precisamos corrigir a legalidade do movimento. Então, não adianta nós queremos avançar em uma negociação sem que o ato esteja ilegal. Nós estamos fazendo uma coisa desnecessária. Então, acho que tem que ser discutido a legalidade do movimento, o ideal do movimento, que, na verdade, não é como vários relatos que nós ouvimos aqui, com relação a pessoas que estão lá dentro. Eu estou falando porque, no nosso caso, eu estou vivenciando. vivenciando. Eles não deixam as pessoas entrarem lá, a não ser que seja de interesse deles. Recebe as pessoas na guarita, tem toda uma ordem, como ele mesmo falou, tem toda uma dinâmica. Ou você é a favor ou você está fora. Lá não é diferente, como foi falado em Uberlândia também. Então, infelizmente, o movimento tem uma teoria, como é o próprio marxismo, ele tem uma teoria linda, mas eles falam uma coisa e agem de outra forma. E eu vejo várias vezes essas situações acontecendo em vários locais. Então, eu queria só colocar essa... Obrigado, vereador. Obrigado. Muito obrigado pela... Presidente, você passa a palavra ao deputado Gustavo Aladar. Senhor presidente, eu serei breve, já iniciando a minha fala aqui, pedindo desculpa, porque está havendo um movimento no mesmo horário que agora dos prefeitos dos quatro cantos de Minas, que estão sofrendo um calote por parte do governo do Estado e estão protestando na porta da Assembleia. Então, nós precisamos nos dividir entre essa audiência e aquela manifestação. Mas serei breve, assim como prometi a vossa excelência. Eu tenho muito respeito, apesar de discordar do deputado Rogério Corrêa, tenho muito respeito pelo trabalho que ele desempenha. Ele cumpre aqui o seu papel, representa um segmento da sociedade, diferente dos segmentos os quais eu represento. Pensamos de maneira diferente, mas tenho respeito. Agora, com relação a esse projeto, projeto de lei 3.562 de 2015, que já está, se não me engano, no quarto substitutivo, agora apresentado, terceiro, na comissão de administração, quarto mesmo, na comissão de administração pública, onde o deputado Sargento Rodrigues pediu vista, eu quero dizer, a vossa excelência, o seguinte, apesar de lhe respeitar e de saber do seu trabalho, nós já temos a Constituição Federal, o novo CPC, em especial os artigos 554, artigo 565, a lei de mediação recentemente sancionada de 2015, a lei 3.140, o próprio Conselho Nacional de Justiça, que por vezes já dá também decisões nesse sentido, toda essa gama de legislações já permite que o judiciário possa intermediar, mediar solução de conflitos. Não há necessidade de criação de uma nova norma para isso. O que vai acontecer se nós aprovarmos na Assembleia Legislativa este projeto, é que nós vamos criar um simbolismo e vamos incentivar as invasões. O que eu tenho certeza é que nem mesmo o deputado Rogério Corrêa quer. Ele quer a reforma agrária, ele quer a desapropriação de algumas terras, enfim, essa luta e essa discussão do dia a dia que faz parte da democracia é justa, mas não há necessidade de se aprovar uma nova lei, sendo que já há inúmeras, a começar da Constituição Federal, do novo CPC, da nova lei de mediação, que já, de forma ampla, já contemplam todos os requisitos necessários para a mediação de conflitos de terra, seja urbano ou seja rural, chamando para a discussão o governo do Estado quando este se sentir interessado, chamando a discussão, o movimento do Sem Terra quando este se dizer interessado, chamando o Ministério Público, a Defensoria Pública, o que eu quero dizer é o seguinte, não há necessidade se aprovarmos e não à toa nós sabemos que por trás deste movimento quem estão são, o movimento do Sem Terra, sei que aquela que é onipresente aqui na Assembleia, que eu, inclusive, faço votos que ela dispute a eleição, que a presidente da CUT hoje, a antiga presidente do Cid Ute, está empenhadíssima na aprovação desse projeto, a BIA, enfim, então, eu não sei o que querem com isso, não há necessidade, na prática, na prática, não haverá resultado diferente do que já poderíamos ter hoje, ou que podemos ter hoje, então, é por esta única e exclusiva razão, deixando de lado todos os radicalismos, a minha ideologia, eu sou um liberal, mas deixando de lado tudo isso, voltando apenas para a questão do princípio da economicidade, não há necessidade de gastarmos dinheiro público, de fazermos mais uma lei para algo que não vai mudar o dia a dia do que está acontecendo hoje, então, por esta razão, eu, deputado Gustavo Aladares, sou contrário a este projeto, serei contrário a sua aprovação em plenário, se lá chegar, por conta única e exclusiva disso, não precisamos de mais normas para regular aquilo que já está normatizado e regulamentado, há inúmeras formas, inúmeros canais de se fazer intermediação de conflitos de terra, seja urbano, rural, em Minas Gerais, muito obrigado, presidente, deputado Rogério, peço desculpas a vocês, inclusive a vossa excelência que eu tenho certeza que vai querer me contrapor aqui, mas é que eu vou correr nessa outra solenidade ali fora, eu vou tentar voltar ainda para cá para a discussão, está bem? Muito obrigado a todos, uma boa tarde, obrigado. contrapor aqui agora somente no final, senão a gente não deixa os demais falar, presidência, vai passar a presidência dos trabalhos ao presidente da comissão de desenvolvimento agrário e agroindústria, o deputado, o deputado Antônio Carlos Varandes, eu também vou fazer, me ausentar também um pouco, e aqui a gente vai tentando revezar. vossa excelência tem a palavra para que vossa excelência possa presidir os trabalhos, eu peço licença por alguns minutos. Então, mais uma vez, agradecer a presença do pessoal de governador Valadares, que estão aqui presentes, o Nair, o pessoal de Varginha, o Taru Mirim, o Monte Carmelo, o senhor Antônio Gamparo, os nossos parceiros e amigos, o Guaxupé também. O Arnaldo, por favor, o Arnaldo é da Sul, do Sindicato Rural de Varginha e região, são 44 sindicatos, por quanto você está com a palavra. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Varandes, a quem eu cumprimento a mesa, as demais autoridades, coronel, doutor Francisco, nosso representante da federação da nossa orgulhosa FAENG, demais companheiros, produtores, produtoras, meus vizinhos de propriedade que vieram aqui, o senhor sabe, deputado, que nós tomamos conhecimento, nós tomamos conhecimento desse, desse, desse projeto, muito recentemente, há três ou quatro dias atrás, quando o senhor nos fez contato, nós estávamos até em viagem, com a família, longe, e interrompemos essa viagem de férias para vir estar aqui, representando, os 46, não são 44, 46 sindicatos rurais do sul de Minas, que hoje somam mais de 40 mil sindicalizados, mas eu gostaria de dizer que, apesar de já ter citado algumas vezes, nós não podemos deixar de falar, primeiro é que está um frio danado aqui, eu não sei por que eu estou sentindo frio, é a geladeira do PT, eles são gelados, calculista, premeditosos, e são bons de serviço nisso, calculista, desde lá de trás, conforme o senhor citou, o senhor, acho que só omitiu, deputado Antônio Carlos Arantes, quando, na maior comenda do Estado de Minas Gerais, entregue ao maior salafário e bandido, Pedro Estelle, pelo governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, ele entregou essa honraria, mas não chamou nenhum produtor nenhum daqueles que plantam, que colhem, que produzem, que comercializam, que alimentam a coisa para receber a comenda, chamou um salafrário sem vergonha, ordinário invasor para vir receber a comenda, mas em contrapartida, muitos devolveram essa tamanha honraria em função desse caos que o governador já fez, e esse ato premeditado lá atrás é fruto disso aqui, é a mesma época, eu só queria saber, quem sabe o senhor dá uma olhada, se nesse projeto principalmente o inicial, o deputado Rogério Corrêa não está presente, mas ele mesmo é que é o relator do projeto inicial, não é isso? Então, relatou o projeto inicial com vícios graves, muito graves, e depois em função do trabalho do senhor e de muitos outros, deputado Felipe Atelier, do Tolentino e outros, que foi fazendo as mudanças, mas a intenção lá atrás, no primeiro projeto, depois antes do substitutivo, era acabar, era liberar, era fazer anarquia, característica do PT, característica do movimento sem terra, era isso, e agora, nessa batalha de substitui, de muda um bocadinho, de faz de conta, de tapeia, aí vem o quarto substitutivo, o substitutivo, mas será que aí não tem também assinatura? Será que eles não passaram lá na Venezuela e colheram a opinião do presidente lá, não? Ou então daquele louco, daquele coreano do norte? Porque tudo indica que sim, ué. As palavras do deputado Gustavo Correia, viu o deputado Antônio Carlos, o Ricardo Valadares, importantíssimas, muito bem colocadas, já tem, já existe, para que fazer mais? Para que fazer mais? Não precisa, não tem necessidade. Nós já estamos sob a lei, debaixo da lei e obedecendo a lei, ao contrário daqueles que não estão sob a lei, debaixo da lei e sem obedecer a lei. Invade e depois é que vamos achar uma comissão montada por 90% do governo, que nesse momento é do PT, tendencioso, e mal governado, pode continuar ou não, isso é futuro, e aí senta lá, e essa é uma mediação justa? Não é. O deputado decano, que saiu na mesa enquanto estava aí, citou, não esqueci o nome do... O Mourão. O deputado Mourão, citou e fez a proposta para o deputado Rogério Correia, e eu endosso e falo, põe aí, avisa as proprietárias rurais, que vai invadir daqui a seis meses. Põe. Põe no projeto. Põe nesse familiar do projeto. Não precisa disso, gente. Nós não podemos mais. Nós não aguentamos. O produtor rural não aguenta mais a carga de nada. se invadiram, se fizeram com muito respeito a mulheres, aos homens, os cruzamentos, e ali procriaram, é problema deles, ué. Eles têm que fazer igual cada um, cidadão de direito, faz. Compra, paga, registra, e fica dono. Isso é que é Constituição. Ou se herdar, mesma coisa. a Constituição dá esse direito. Agora, a polícia, que, muitas vezes, citada aqui pela doutora, a dificuldade, olha para o senhor ver, coronel, o senhor veio aqui, talvez, para nos ajudar com o problema, e o senhor levou agora o mundo de um trabalho, das denúncias que estão aqui, que eu vou te contar. Eu acho que até, se o senhor trouxe ao gêmeo, é perigoso ter que prender gente aqui. Porque as denúncias são sérias. Pelo que eu percebi aqui. Gente, é muito importante a nossa atenção, é muito importante o nosso apoio, a nossa atenção àqueles deputados da nossa região que se fazem presentes ou que são apoiadores do arquivamento, da extinção dessa desgraça que está aqui. Perdoe, deputado, o trabalho que vocês e os outros fizeram em substituir, em dedicar tempo, mudando vírgula, mudando palavra, acrescentando parágrafo. Sabe o que nós temos que fazer com isso? Ó, ó, é rasgar, rasgar e rasgar. Não vou pôr fogo aqui porque não pode. E nem jogar aqui porque eu não vou sujar a cama. Mas isso aqui deve ser devolvido para o relator, para o governador e para quem está apoiando para o esquino do inferno. Muito obrigado, deputado Arnaldo. Viu, Arnaldo? Quando a gente começa quando acontecem essas substituições é porque hoje nós só temos 22 deputados que está doado do direito de propriedade. Pelo menos é que está contra as ações do governo do Estado. Tem gente que até está doado dele, até a favor do direito de propriedade, mas está meio quieto aí, se for em votação, a gente tem uma, a maioria, nós temos muitas dúvidas. então o substituto é em função da gente tentar segurar, segurar, segurar para ganhar tempo e para as lideranças conscientizarem do tamanho do problema. Então, é desde o primeiro dia. A gente está envolvido diretamente, inclusive com a FAENG, já faz um bom tempo que a gente está trabalhando nesse projeto. Eu fiz, inclusive, eu fui na audiência dos direitos humanos, eu fiquei sozinho lá, tinha todo mundo dos direitos humanos, estava o tal Silvinho, estava, só faltei apanhá-la. E veja, eu não vou mostrar a minha fala, que foi 15 minutos, mas só a fala dele, o finalzinho que a gente, também o início é muita coisa, mas só o finalzinho, olha o que ele fala, quer ver? Do Silvinho. E as entidades de classe do patronal segurem seus deputados, porque esses deputados, ao terem esse tipo de postura, estão provocando uma onda de violência no campo, e não vai ser os trabalhadores de novo a pagar a pena. Então, se não querem negociação, autorizem seus deputados a continuarem falando isso, porque se não é para ter negociação, vai ter cada vez mais cadeado e estourado pelo Estado de Minas Gerais inteiro. Mais cadeados, estourados pelo... E vou mostrar agora, rapidinho, achei até algo assim, inédito aqui nesta casa, porque quando... quando... Aqui se discute, muitas vezes, as convergências não são como deveria, tem divergências. por esse cidadão aí que acabou de se colocar, está sendo ameaçado. É, mas nós vamos estar do lado de vocês, pode ter certeza. E ontem teve aqui uma audiência pública, audiência não, uma reunião de comissão, onde eles convidaram, eu só não fui, porque eu estava também na agropecuária, coordenando os projetos também, e aí o deputado Cristiano Silveira, o que que ele... Normalmente você não cita nome de pessoas, mas ele citou, vou citar também. Olha o que que ele diz. Então às vezes é possível que haja atuações na casa regimentais, dentro do escopo regimental, que são em prol de determinado setor, porque, né, não tem café de graça nesse mundo, vamos ser honestos, tem café de graça? Não tem café de graça. E às vezes alguém pode atuar de maneira a operar para que regimentalmente, dentro do escopo, as coisas não caminhem na velocidade que deveria caminhar. Vou lhe dar um exemplo. Uma força que não é oculta, que é explícita, dentro de uma matéria relevante nessa casa. Para essa comissão, projeto de lei do deputado Rogério Correia, que trata de mediação de conflito urbano e rural. Deputado Antônio Carlos Arantes, que representa o setor aqui, as bancadas ruralistas na Assembleia, não quer que o projeto tramite e prospere na casa. Para você, nesse, ter um pouco a ideia de o que nós estamos falando. Estou falando da matéria que eu sou relator. Então é isso. quando o deputado Cristiano Silveira fala que esse deputado tem segurado, é verdade, e até fico feliz de ele entender a nossa força aqui, mas a força não é minha. Eu sou presidente desta comissão e eu estou do lado, não é só da forma que ele falou e das grandes, não. Eu sou pequeno. Antes de chegar aqui, eu era presidente de uma associação de pequenos produtores rurais e continuo um produtor pequeno. Não sou grande, não. Mas eu sou a favor do trabalho, sou a favor da seriedade. E quando ele fala que não tem café de graça, é como se nós estivéssemos defendendo aqui porque estamos ganhando alguma coisa. Eu confesso para vocês que eu fui sim. Eu tive financiamento de campanha de cooperativas, de produtores, tive de empresas, todas, todas, nenhuma envolvida em Lava Jato. Tive financiamentos dentro da lei. Por que eles sempre me ajudaram? Porque sabe que aqui, quando ele fala forças ocultas e que eu não sou força oculta, eu não sou força oculta, não. Eu tenho coragem de mostrar a minha cara. Eu não trabalho por trás, pelas costas. Eu trabalho abertamente e tenho coragem de enfrentar. e tenho coragem de mostrar também nossas prestações de contas, todas aprovadas e realmente com doações de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, vamos continuar sim, sabe, deputado Arnaldo, presidente Arnaldo e todas as lideranças. Tudo aquilo que nós acharmos que não está bem claro, nós não vamos deixar acontecer sem que a gente denuncie e mostre. quando fala que o projeto foi discutido conosco, ficou muito claro lá no Tribunal de Justiça que tínhamos que criar um conselho paritário, onde o produtor tivesse voz e o invasor também. Não, está claro, inclusive discutiu-se que seria no máximo quatro entidades e, na realidade, isso não aconteceu. E que, saindo de lá, as duas consultoras que estavam presentes nos marcavam a hora e a gente em assessoria iria e eu também iria. Até agora, elas não apareceram. E o que foi para lá não passou sobre o nosso crivo, não, senhor. Então, a realidade não é bem esta. E eu deixei muito claro, inclusive, para o deputado João Magalhães, que nós não vamos fechar a discussão, o diálogo, mas que tirasse de pauta. Tirasse de pauta e que nós voltássemos o ano que vem, sentado de igual para igual. Quando falam que teve audiência pública nos direitos humanos e que a polícia foi convidada, nós fomos convidados, aprovamos, inclusive ajudamos a aprovar esta audiência pública, mas que fosse conjunta agropecuária e administração pública. Aprovamos, na quinta-feira, quando foi na segunda-feira, às duas horas da tarde, nós fomos convidados para esta audiência no outro dia, no outro dia, e que nós não tínhamos convidado ninguém de vocês, porque nós não iríamos em uma audiência sem estar com a nossa base, com quem fala e que faz o desenvolvimento desse país. Então, mas eu fui, eu fui sozinho, fui sozinho, aí enfrentei, mas para entender o que realmente eram as manobras. então não houve oportunidade de uma grande discussão como está acontecendo aqui hoje. Hoje estava aberto para qualquer pessoa que viesse e essa reunião de hoje foi marcada já faz vários dias. Então, totalmente aberta em WhatsApp, em Facebook, em rede social, para todo lado. Então, aqui sim, no nosso entendimento, dá para você ter uma discussão forte e aqui está claro que o pessoal não está contente com o projeto, está preocupado com o projeto. Mas agora eu vou passar a palavra então para a polícia militar, para o coronel OPM, Marcos Dias, que é diretor de apoio operacional. E ele está representando aqui o coronel OPM, Albert Figueroa. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do excelentíssimo deputado Antônio Arandes. Em primeiro ponto, deputado, eu gostaria de manifestar aqui e agradecer pela polícia militar a oportunidade de estar comparecendo a essa audiência para tratar desse assunto que ele é tão crítico na polícia militar. é na polícia militar que desolve em grande parte o uso da força para processar todas essas reintegrações de posse. Isso, em certa medida, traz um dano material forte, transtorno de toda a ordem e, naturalmente, a polícia militar reconhece que esse é um assunto crítico, sistêmico, que precisa ser debatido na sua plenitude para a gente tentar chegar dentro de uma situação de melhor solução dessa questão da crise agrária. Manifesto, está, deputado, que a gente, a polícia militar foi convidada para participar da audiência de direitos humanos que ia tratar dessa temática. Oportunidade que nós não nos fizemos presente, eu peço desculpa aqui mais uma vez, o deputado Rogério Corrêa, porque, naquele momento, a polícia militar ainda estava se dedicando a estudar, analisar o projeto de lei e a gente entendeu ali naquele momento que nós não estávamos preparados, naturalmente, para ter uma ação, um posicionamento institucional em relação àquela proposta. Fizemos essa análise em relação ao substituto 2, nós já estamos agora com a proposta do substituto 4, fiz uma rápida leitura aqui, parece que já avançou em vários aspectos, fato, se comparado com o 2, o 2 trazia alguns aspectos operacionais de procedimentos para a polícia militar que não atendiam os preceitos constitucionais e a nossa polícia militar é extremamente legalista, ela se pauta pela legalidade, eu lembro a doutora Cláudia falando aqui da questão dos procedimentos, dos protocolos, a polícia militar se pauta pela legalidade, ela desdobra os aspectos operacionais dentro dos seus respectivos protocolos, em função de uma doutrina específica do processo de reintegração de posse, a polícia militar tem uma diretriz hoje que trabalha a reintegração de posse, que orienta todos os comandos em todo o Estado de Minas Gerais, de quais aspectos devem ser verificados previamente, antes de qualquer execução de operação, mas no substituto 2 trazia lá que a polícia militar, o comando da operação lá, ele tinha o poder de cancelar a operação, e o comandante da operação não tem esse poder, o único que tem esse poder é o juiz, a causa lá, a juização. Exatamente, já não consta nesse substituto 4 que é um ponto bem objetivo na parte de material que é importante passar por ele. De qualquer forma, deputado, nós vamos nos dedicar agora, a polícia militar, novamente, a fazer um parecer em relação ao substituto 4, e naturalmente faremos em qualquer próximo substituto, no sentido de tentar contribuir com esse processo de aperfeiçoar essa proposta. Eu gostaria apenas de deixar um fato bem claro de qual é a situação da dificuldade da polícia militar. Até bem pouco tempo atrás, quando, do momento de planejamento desse processo de integração de posse, a polícia militar estava completamente isolada com todas as atribuições de preparação. Ela assumiu um protagonismo, e eu digo nem protagonismo, mas responsabilidade mesmo, de fazer todos os levantamentos sobre aspectos sociais daquelas famílias que estavam envolvendo determinada ocupação. E a gente tem toda a estrutura do poder público, das suas diversas áreas de competência, que poderiam estar contribuindo com esse processo. Mas não, isso ficava tudo com a polícia militar. Então, se a gente planejar uma operação de reintegração, a gente tinha que verificar quantas pessoas estavam ocupando aquela determinada área, a situação de cada família, quantas crianças, quantas idosos... E aí nós temos também direitos que afetam as pessoas. Eu estou falando principalmente das crianças e adolescentes e dos idosos. Quantas reintegrações que a gente tira pessoal que está acamado, sem condição sequer de andar pelas próprias pernas. E isso recai em quem lá no final, pessoal? Na polícia militar. É óbvio que, para fazer esse tipo de intervenção, a polícia militar tem que estar preparada. Motivo pelo qual eu falei da importância dos protocolos. Sem os protocolos, a gente ia fazer isso de qualquer jeito e o dano poderia ser muito maior do que a própria ocupação. Então, nós respeitamos os direitos humanos, nós respeitamos os direitos fundamentais das pessoas, a questão das crianças e dos adolescentes, a situação precária, às vezes, que os idosos se encontram num processo desse, de intervenção desse, que é muito crítico, como eu havia falado anteriormente. E, naturalmente, a polícia militar também não quer ficar sozinha, porque, por mais que tenha sido falado em relação à competência, que esses aspectos já estão muito bem definidos, o que estava acontecendo há bem pouco tempo é que a polícia militar ficava completamente sozinha para realizar todos esses planejamentos, enquanto os demais componentes do poder público muitas vezes não se faziam presentes. Então, é uma proposta que a polícia militar entende que é possível aperfeiçoar. Está, deputado? Então, por isso nós vamos fazer uma análise bem precisa desse substituto 4. Vamos trazer aqui, por meio de uma nota, para a própria Assembleia via a Secretaria de Governo. Faremos isso de bom grado, está, deputado? Mas a PM reconhece da necessidade de ainda desdobrarmos algumas questões que são com competência já bem definidas, mas que não se operam em uma realidade. Isso é fato. A gente precisa de outros agentes do poder público que participem desse processo, do exercício de suas respectivas competências, porque nós também não podemos ficar isolados recebendo, recepcionando todo o prejuízo decorrente de uma intervenção dessa. E eu gostaria, para fechar minha fala aqui, deputado, fazer alguns esclarecimentos, principalmente do tempo presente agora, que foi falado que a PM tem prorrogado algumas operações em função já de mandato judicial. É importante deixar claro aqui que nos últimos três anos a Polícia Militar operou aproximadamente em torno de 100 operações de reintegração de postos no Estado de Minas Gerais. Algumas das vezes elas realmente atrasam em função do aspecto das variáveis afetas a cada reintegração. É fato que vai exigir que a Polícia Militar se dedique a elaborar um planejamento mais adequado. Desses 99 aqui, a gente está falando de um montante de ações judiciais na ordem de aproximadamente 165. Estava falando dos últimos três anos. Então, de aproximadamente 165 ações de reintegração, a Polícia Militar operou, reintegrou aproximadamente 100 imóveis, sem propriedades, sejam rurais e urbanas. Dessa parte, também ressaltam que em torno de 40 ações foram suspensas pela própria justiça. Não cabia, então, mais à Polícia Militar tomar qualquer procedimento em relação àquela decisão anterior judicial. E só não foram reintegrados, a doutora Cláudia, que fique em aberto, atualmente, nós temos no nosso controle 27 processos que estão ainda sob a perspectiva do planejamento para efeito da parte de execução. Ou seja, no montante de 165, eu reporto que é um dado relevante. Às vezes, não é relevante para quem está sofrendo na ponta por um acaso que não aconteceu a reintegração da sua propriedade. Mas, dentro da grandeza de que essa temática exige da Polícia Militar, dos conjuntos recursos que são mobilizados, recursos humanos, recursos materiais, recursos logísticos, eu reporto como uma perspectiva ainda positiva, de em torno de 100 operações sendo realizadas nos últimos três anos. talvez não tenham sido realizadas tantas operações de reintegração de posse quanto aconteceu nos últimos anos. Isso eu falo de forma muito tranquila também. Fato em que a gente pode trazer os dados naturalmente para fazer essa exposição de forma detalhada aqui. Então, fica aqui, deputado, o nosso comprometimento da Polícia Militar em relação a contribuir com o aperfeiçoamento de uma proposta. a gente entende que da primeira proposta, porque a gente já vislumbrou aqui de forma rápida, mas já houve uma evolução considerável de forma tal que, se a gente conseguir avançar mais ainda, pode ser que nós tenhamos uma solução que contribua com o trabalho da Polícia Militar e, certamente, essa contribuição facilitará, em grande medida, que essas operações aconteçam em um tempo menor, na medida que outros entes do poder público contribuem com a sua área de competência para desenvolver seus trabalhos, deixando a Polícia Militar cuidar exatamente do planejamento operacional, não de questões acessórias não afetas à competência institucional da Polícia Militar. Eu gostaria, em último ponto, então, apenas de parabilizar a Assembleia pela iniciativa da audiência pública, dessa instância de participação que fortalece o nosso Estado Democrático de Direito, muito além do modelo de democracia participativa, e eu tenho certeza que, com a perspectiva, principalmente, das pessoas que estão participando aqui, a gente entende da importância do assunto e a Polícia Militar vai poder, certamente, contribuir, participar em todas as demais comissões aqui para frente, está, deputado? Você pode ter certeza que a Polícia Militar vai estar presente. Agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, nosso representante da Polícia Militar, Coronel Marcos Dias, Diretor de Apoio Operacional. O deputado Rogério Corrêa, parece que vai ter que sair, vou passar para ele. Obrigado. Daqui a pouco, a gente continua com os novos convidados. Obrigado, deputado. Eu vou ser breve, porque eu realmente, o prazo meu já se esgotou e o presidente da Assembleia me telefonou, nós temos que resolver o problema e eu sou da mesa diretora. Agradecer ao deputado Arantes. Eu fiz questão de vir até a audiência para que a gente pudesse discutir o conteúdo do projeto e a situação real. A palavra do Coronel aqui, ela foi importante para a gente vislumbrar o que nós estamos querendo. Eu queria, em primeiro lugar, rebater um pouco o argumento do deputado Gustavo Aladares, de que não há necessidade. Não é o entendimento, vocês viram agora, do próprio Coronel, a Polícia Militar, acha que deve, sim, ter outros agentes que não só a Polícia Militar. E a mesa trata-se exatamente desses novos agentes que entram neste procedimento. Mas também é a opinião do Tribunal de Justiça, através do presidente e do desembargador, que por anos mexeu com isso. Eles foram claros para nós que é um instrumento necessário hoje, uma legislação em Minas Gerais que aperfeiçoa isso. Os dados que o Coronel levantou aqui, veja bem, se eu falar isso com o MST, eles é que não vão querer esse projeto. Em três anos, 100 operações de 165. 40 não precisou de fazer. Todas essas foram a mesa de diálogo. A mesa já existe desde o início do governo. Então, esse dado que ele está colocando é com a existência da mesa. Ou seja, é certamente com o projeto não tão aperfeiçoado, mas já existindo. A mesa agora, é claro, ela teria um valor maior se for valor de lei, mas ela existe como decreto. O senhor me permita interromper, deputado, eu peço desculpas, porque dessas operações todas realizadas, e a grande conquista realmente dessa interação, dessa mesa de diálogo, foi que em todas elas não houve necessidade do uso da força. É aí a grandeza da intermediação, dos conflitos, da negociação, porque permite que a gente o faça com uma segurança que dê garantia a todas as pessoas envolvidas no trato da coesição. Exatamente. E bem porque eu ia falar do custo. Um custo de uma operação na polícia militar é em torno de 300 mil reais. Não é isso, comandante? Acabei de variar de acordo com a grandeza da localidade. Mas fica por aí, em torno de 300 mil reais para fazer uma operação. Você pegar no governo Itamar, sabe quantas apropriações foram feitas? Nenhuma. Do Itamar, eu tenho certeza, que era da lógica dele não fazer. No governo, Aécio e Anastasia, muito menos do que isso. O coronel pode levantar e trazer para vocês. Porque não basta apenas o juiz dizer que vai fazer. É uma série de complicações. Então, este método, Arantes, ele está se demonstrando eficaz. Ele negocia eficaz. Eu entendo a preocupação sua e entendo... Tinha mais, tinha mais, mais ocupações. Com certeza. Jean, depois eu posso passar a palavra para vocês também. Com certeza, tinha mais. Eu vou passar a palavra. Pode ficar tranquilo que eu passo a palavra para vocês. Pode saber que tinha mais. O coronel pode trazer isso para a gente. Quantas ocupações tinhas e agora? Provavelmente tinha mais. Não olhe com preconceito isso. Olhe os dados, os números. Estou fazendo um debate para vocês sincero. Esse procedimento ajuda no sentido de você... Não, pois é. Aí é outro argumento. Então, veja bem. Gente, eu posso passar a palavra para vocês? Não, eu não estou discutindo aqui, eu estou discutindo a situação como é a situação no Brasil. Então, você existe, você tem uma legislação e você tem ocupações. Por quê? Porque as pessoas, eu não estou discutindo e estou tentando evitar, discutir o conteúdo do que se pensa. A senhora pode achar que não tem que ter ocupações. tem pessoas que acham que tem que ter ocupações, por isso está tendo ocupações. E as ocupações tem porque a Constituição também fala do direito social da terra. Arnaldo, se vocês já tiveram a palavra, agora está com o deputado Rogério Corrêa, eu posso voltar a palavra para vocês. Aqui eu não tenho hora para ir embora, não. Fique tranquilo. Arnaldo, o deputado Rogério está com a palavra. Mas aqui a gente tem um regimento, não tem outro caminho. Eu vou ser rápido, eu não estou querendo tratar da polêmica de conteúdo, pessoal. Se eu for tratar da polêmica de conteúdo, o que eu penso é muito diferente do que foi dito aqui. Não é esse o debate que eu estou fazendo do conteúdo, se é correto fazer ocupação, o que diz a Constituição, o que é a reforma agrária. Todos sabem que eu sou a favor da reforma agrária, sou simpático ao movimento do MST, apoio. Então, não é essa que eu estou fazendo aqui. Isso é o problema de diferença ideológica que nós temos aqui, eu, deputado Arantes, deputado Mourão, são diferenças políticas ideológicas. Tudo bem. Não estou fazendo deção política ideológica. Se eu fosse fazê-la aqui, nós não conseguiríamos em pouco tempo debater esse assunto. Mas, do ponto de vista concreto, o governo, mesmo o governo Pimentel, assim como o governo Anastasia e o governo Aécio, tinham problemas de ocupação. As ocupações não existem só porque o Pimentel é o governador. As ocupações existiam no governo Anastasia, as ocupações existiam no governo Aécio. E elas existem no governo Temer. Então, as ocupações existem. Não adianta dizer, olha, eu sou contra a ocupação, então ele quer acabar com a ocupação. Ela existe. Existe em tantos governos quanto tivemos até hoje. Então, nós estamos tratando, entendo isto, qual a melhor forma de encarar este problema. Dados concretos, nos outros governos não se fazia praticamente desocupação. Tentava-se fazer e não fazia. Às vezes fazia e voltava. Você não solucionava o problema. É como enxugar gelo. Com este método, está aqui, a palavra da Polícia Militar, não é minha, não. de 165 ocupações, pedidos de desocupação da Justiça, de 165, 100 foram feitos através da mesma diáloga. 40 não foi preciso. Nós temos 27 casos que vão ser debatidos na mesma diáloga. Por que esses 27, a Polícia não foi lá na marra e tirou? Porque não é simples assim. Porque não é simples assim. Então, nós estamos colocando um método, um projeto de lei, o Arantes, que ele... Não, gente... Gente, vamos só ouvir. Eu posso falar para você depois. Eu vou pedir para o deputado depois esperar uns 10 minutos e vocês... Não, eu escuto o Arantes depois. Eu só estou... Não sei se o Arantes está entendendo. Eu estou dizendo o seguinte. O método que está sendo feito, ele é um bom método. Então, o projeto existe para regulamentar uma experiência que está sendo positiva. Ela já existe para o decreto. Nós estamos fazendo em lei, aperfeiçoando, incluindo o decreto que já existe. Não é uma novidade, e ela não existe só em Minas Gerais. Toda a justiça brasileira está tratando hoje desta forma. Foi isso que o presidente do Tribunal de Justiça nos falou. Isso é uma norma judicial moderna no Brasil que está sendo implementada em todo o país. É só isso, Arantes. Agradecer a vocês. Se tiverem polícia militar, contribuições, peço a vocês que leiam sem preconceito o projeto, ele é um bom projeto para mediar esses conflitos e ajudar na solução deles, como no fato concreto de fato tem existido. Eu agradeço a oportunidade, fiz questão de vir na reunião para mostrar também o que é, no meu entendimento, o projeto. Espero que tenha ficado claro que o projeto não fala em acabar com a propriedade privada, pelo contrário, está lá no artigo 1º a garantia do direito de propriedade, bem porque não se pode acabar com o direito de propriedade privada. Mas não estava, não. Foi eu que inseri. Inseriu. E foi... E foi... Não, é porque isso... Não, é porque isso... Não, calma, gente. Calma, já para... Não é a má intenção. Vamos ouvir. Não é a má intenção. Não é a má intenção. Porque a Constituição Federal e a Estadual já garantem o direito de propriedade. Você necessariamente não precisa colocá-la em lei. Isso está garantido. Mas como o deputado Arantes fez questão de colocar, como não havia objeção, é óbvio, eu sou favorável a ele estar aqui incluído. Mas isso já era garantia constitucional. Então não houve má intenção. Ok? Segundo. Segundo, Rodolfo. Só... Só mais uma coisa, Arantes, que eu queria colocar para você. Mas com o facão contra a polícia militar não... Não. Se as pessoas estiverem armadas de facão, elas estão cometendo crime. Aí é outro problema. A polícia militar armada de facão ameaçando os outros, a polícia militar agirá de uma forma. Assim como se o proprietário também estiver armado e, contrário à lei, também estará fora da lei. Isso é uma coisa. Então... Mas, Arantes, então... A questão... Essa é uma questão. A outra questão... A outra questão que nós incluímos aqui, que também foi a pedido tanto do desembargador quanto de V. Exª, o que nós incluímos aqui, que você colocou como preocupação, é a questão da paridade. Então, a paridade está aparecendo em dois momentos. No artigo 3º diz, na mesa a que se refere o capítulo deste artigo, fica garantida a representatividade, é o artigo 1º, no artigo 2º, parágrafo 3º. Na mesa a que se refere o capítulo deste artigo, fica garantida a representatividade paritária entre as partes envolvidas, inclusive por meio de entidades por elas indicadas. E, Arantes, ainda no artigo 4º, aí já no bojo das ações voltadas à efetivação da política que trata a lei, ocorrerão de forma intersetorial, integrada, etc., seguindo as seguintes diretrizes. Um, a garantia de representatividade paritária entre as partes envolvidas. Então, nós colocamos tanto no conceito quanto toda a paridade. Então, a questão da paridade, ela foi resolvida também como sugestão e a questão da propriedade privada, que é óbvio que a garantia constitucional também está incluída. Muito obrigado, deputado Rogério Corrêa. Fala no microfone, então. Seria melhor. Fala no microfone. Inciso 8º. O inciso 8º do artigo 5º, que já existe a mesa de mediação só em relação às benfeitorias. Eu acho que a polícia militar, na nota dele, vai tratar disso também com bastante sabedoria. A efetivação disso vai inviabilizar. Porque aí, a posse que é injusta, você está tornando ela justa. A posse violenta, você está tornando ela justa. O que é a posse injusta? Violenta, precária ou clandestina. Eu estou com a liminar na mão. Estou respeitando todo o procedimento que existe na diretriz militar 0301, 2016. Estou respeitando o decreto 203, 2015. Estou respeitando o decreto lei 15, 20, 2016, que alterou 320. Pois bem, estou com ela na mão. Essas 100 hipóteses aí. Tem lá 50 casas que foram construídas dentro de 10, 15, 20 dias. Aí você está falando que as benfeitorias, que na realidade não são benfeitorias, o artigo 1252 do Cotos Viu fala o seguinte, as construções feitas em terreno alheio são perdidas a este. Quando eu vou reentregar a posse, eu quero o jeito que ela está. Se tem mil casas, eu quero todas no chão. Você está falando que não pode ter o suporte, a não ser que conste no mandato judicial. Tem essa ressalva aí. Eu li rapidinho aqui, porque a gente vai pegando surpresa diante da dinâmica da casa. Pois bem, mas essa ressalva, da mesma forma que é construída depois do mandato em mãos, torna-se inóqua. Então, o correto seria o quê? Realmente, eu apoio que a diretriz e os dois decretos, apesar de não perfeitos, devem ser aperfeiçoados, diante da ordem de serviço da Polícia Militar, que houve todos os órgãos, inclusive as partes, devem ser melhorados, sim. Mas, em relação a essa benfeitoria, eu gostaria, passando da primeira hipótese desse projeto e adiante, que realmente se fosse retirado. Senão, você vai inviabilizar a execução da ordem judicial, com apoio ou não da polícia, com apoio ou não da mesa de área. É o que continha. Muito obrigado. O nome, só para gravar, José Paulo, ele é advogado, está representando aqui o pessoal da região de São Gotardo. Vamos passar para o outro, identifica, por favor, que aí ele faz e você responde para ele. Eu tenho que ir mesmo. Uma boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, sou vereador de São Joaquim de Bicas, o vereador mais novo da história da cidade. Gosto de frisar, porque é uma maneira para mostrar para o mundo que os jovens hoje estão acompanhando da política, não são mais analfabetos políticos. O que o deputado, no mais cumprimentar, a mesa, em especial o coronel da Polícia Militar, um trabalho que eu admiro muito e vejo que, cada vez mais, com mais e mais leis, dificulta muito a polícia estar exercendo o seu trabalho. E vejo, nesse projeto, que o senhor fala que não incentiva a invasão ou a posse do movimento Sem Terra, mas eu queria fazer um comparativo de um exemplo de um menor de idade quando comete um tipo de crime. O meu pai mesmo foi vítima de um roubo, ele foi assassinado num latrocínio, e o de menor está solto até hoje. Então eu vejo que a impunidade hoje, os jovens, por causa de leis, têm uma impunidade tão grande que ele não tem medo de ir assaltar, ele não tem medo de assassinar, ele não tem medo de sequestrar. Então isso, a proteção da impunidade é uma espécie de incentivo aos jovens, porque o jovem não pode trabalhar porque ele é de menor, mas se ele assaltar, se ele matar, ele não vai preso. Então o que você acha que ele vai pensar em fazer? E o que projeto que o senhor está fazendo, agora eu vou concluir, você não incentiva ninguém, mas você está dando uma certa impunidade para quem está invadindo as terras. Se isso não é incentivar, é mais o quê? Se a pessoa que invade a terra, porque ocupação, essas outras palavras que geralmente a esquerda utiliza, e eu coloco como invasão, crime, essa invasão nas terras, se a pessoa invade e ela não tem nenhuma lei, é uma burocracia gigante para tirar ela daquelas terras, é um incentivo. Ela não vai ter medo de invadir uma terra. Hoje, em São Joaquim de Bicas, para vocês terem ideia, nós estamos lá com mais de 3 mil pessoas que invadiram a nossa cidade, e são pessoas de São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Sarzedo, cidades em volta, e que se hoje, depois, se quiser chegar lá agora e falar com ele assim, olha, gente, faz o seguinte, saem das suas terras e voltam para as suas casas. Todos eles têm casa, todos eles têm carro, todos eles têm emprego fixo, ou então tem algum parente que banca eles lá dentro. Eu fico perguntando quem financia, quem arca com essas despesas lá? Porque Caminhão Pipa fornece água e estão construindo uma escola lá dentro. Porque eu, como vereador, estou tentando levar uma escola para a cidade que já está no plano do governo e não está conseguindo colocar, porque o sindicato está colocando como confundindo o PPP, parceria pública-privada, com privatização das escolas. Não tem nenhum conhecimento do que é. E hoje eu fico vendo que o Estado praticamente banca esse tipo de movimento, banca esse tipo de quadrilha. Eu posso falar que é uma quadrilha, porque eles pegam pessoas humildes e colocam na frente e ficam líderes atrás que nem sequer ficam no assentamento. Pessoas que nem sequer calo na mão têm, nem sequer sabem plantar um milho. Para concluir, por favor, que ainda tem várias pessoas e que... Não tem conhecimento nenhum. Então, assim, esse projeto, acredito que o deputado pensa, deveria mudar a fala dele quando fala que não quer incentivar as pessoas a colocar a terra. Se não quer incentivar, cancela esse projeto que aí as pessoas não vão ter... Fica muito mais fácil até para a polícia militar ir lá e retirar essas pessoas dessas terras que não são deles. Muito obrigado. mais agradecer a presença de todos pela oportunidade e obrigado. Muito obrigado. Rogério, só para a dona Rosimele, parece que é só uma pequena pergunta, não é, Rosimele? Mas vem aqui rapidamente, por favor. Ela, inclusive, é da fazenda Ariadnópolis, que foi invadida. Não, Rogério, mas eu sei que é o autor do projeto, então você precisa ouvir, quem ouve mais acerta mais. mas é porque eu realmente... Boa tarde a todos. Eu até gostaria que esse salão estivesse um pouco mais cheio, porque hoje está sendo jogado luz nas trevas que eu estou vivendo. Eu vou contar para vocês só uma passagem que eu passei ali na usina Ariadnópolis. A quadrilha do MST, assessorada pelo Odair da Cunha, pelo Rogério Correia, planejaram invadir minha casa. Há mais de 20 anos eu moro nessa casa. Essa criança que esse sem terra falou aqui é neto do meu cunhado, que estava passando dois dias lá conosco. O meu neto tinha tido quatro paradas cardiorrespiratórias no hospital em Alfenas. Estava morrendo como morreu 15 dias depois. No hospital de Alfenas eu tenho ali certidão de óbito, tudo o que comprova o que eu estou falando. Tenho fotos dele dentro da minha casa, desse nobre deputado. Então, eu quero contar para vocês o seguinte. Olha, chegaram às 5 horas da manhã na minha casa armados com podões foices armar de fogo. A própria pessoa que participou da invasão falou aqui que o rapaz estava armado quebrando todos os vidros. Gente, eu quero deixar claro, eu não sou contra a reforma agrária. Eu acho que devia, sim, existir uma economia mais igualitária no nosso país, porque ele é tão grande. Ele poderia gerar riqueza para nós todos que aqui nascemos. Mas a usura de muitas pessoas, infelizmente, não deixaram que esse plano tão bonito acontecesse. E tem um problema muito sério nesse país de hoje. Eu vou falar a verdade com vocês. Tem 20 anos que eu não voto. Vou voltar a votar esse ano agora, porque tinha 20 anos que eu estava revoltada de ver os desmandos que acontecem ali no sul de Minas. E olha que não é lá no norte de Minas, não. Gente, chegaram, entraram dentro da minha casa o superintendente do INCRA, o Nilmário Miranda, o Daíra da Cunha, dentro da minha sala, com toda aquela gama de sem-terras lá. Eu sei, porque eu conheço a minha casa. Gente, aí me aparece eles nos convocando para uma audiência pública, porque o próprio... Eu não sou uma pessoa leiga, eu tenho terceiro grau. Eu entrei em uma faculdade, eu lutei para ter meu diploma. Então, eu entendo muito bem das coisas. o policial chegou e falou assim, dona Rosa, infelizmente, não é dessa vez que eu vou te entregar a sua casa. A operação foi frustrada lá em Belo Horizonte. Então, nós sabemos que, infelizmente, existe, sim, má fé nesse governo que nós temos aí. E é muito triste para nós, porque ele tinha um pai, um homem, de uma postura ilibada. Eu conheci o velho Pimentel. Eu conheci. Eu falo isso com toda propriedade. Eu conheci o pai do nosso governador. E, um dia, orando com ele, ele falou assim, Rose, a vitória é sua. Então, eu quero ver. Eu estou aqui e creio que eu serei a primeira família a desbancar o MST, porque eu não vou desistir. Eu não me calo. Olha, existe, sim, um decreto. Eu não sei onde que governador pode fazer decreto para desapropriar uma lei que está, uma terra que está invadida há 20 anos. Entendeu? Mas, infelizmente, sabe? Os trejeitos que eles fazem, a manobra que eles fazem. E outra coisa, gente, nós temos que derrubar essa política suja que está aí, essa politicagem que está aqui. Infelizmente, nós temos que derrubar. Nós temos que pegar, sabe, começar a disseminar nas redes sociais os maus políticos que não nos representam. Porque eu não quero ser representada pelo Rogério Correia. Eu não aceito. Entendeu? Infelizmente, eu não aceito ser representada por ele. Então, gente, chegaram a roubar a minha casa, até as minhas calcinhas foram roubadas. O juiz que acompanhou a reintegração de posse falou, olha, chegou dentro do fórum e falou assim, se eu viver 100 anos, eu vou lembrar do choro daquela senhora. Gente, meu neto morreu 15 dias depois dessa invasão. eu não tive a minha cama para chorar a morte do meu neto. Eu tive que correr e alugar uma casa dentro de Alfenas para eu poder ficar. Porque eu saí com a roupa do corpo. Porque eu fiquei no CTI, na porta do CTI, naquela noite até meia-noite. Porque o médico falou, pode ficar os avós e os pais, porque ele não passa dessa noite. Mas Deus ainda deu uma sobrevida para ele de mais 15 dias. Gente, fala sério. Será que em momento nenhum esse senhor que está aqui na nossa frente não sofre com isso? Entendeu? Hoje eu sou uma mulher dependente de Tarja Preta. Entendeu? Eu sou uma mulher... Pois é, roubaram tudo. Minha mãe morreu, tinha dois anos. Tudo que minha mãe deixou para mim foi embora. Entendeu? E sabe o que eu soube? Que o funcionário do governo falou, quebra tudo que o Estado paga. Pode quebrar tudo que o Estado vai pagar. Eles ainda tiveram, o pessoal do movimento ainda teve mais hombridade do que os políticos que lá estiveram. Quando ele falou, o desembargador, quatro anos, infelizmente, eu procurei esse desembargador, Alberto Diniz, fui lá na Raja, eu estava chorando sangue, sangue, eu quase infartei. falei, doutor Alberto, eu sou uma mulher hoje que eu não tenho uma foto dos meus filhos pequenos, porque eles queimaram as fotos e roubaram os porta-retratos. Gente, fala bem. Aí, sabe o que o desembargador, que ele não sabia o nome, virou para mim e falou assim, hoje até o meu amigo Rogério Correia me convidou para ir lá na Assembleia. Eu vou me encontrar com ele, eu vou pedir para ele mandar devolver tudo para a senhora. Às vezes, vai me devolver hoje, porque até ontem isso não aconteceu. Entendeu? Então, gente, nós temos que mudar. Agora, sabe por que eles estão loucos para botar essa PL aí, esse projeto de lei, fazer uma lei dela? Eu vou contar para vocês. O doutor Pimentel, o nosso governador, existe, sim, recursos, nós não perdemos a terra ainda, porque ainda tem outras instâncias. Infelizmente, nós sabemos como que está aqui em Minas Gerais. Então, ele mandou botar poste de luz para todos os acampados lá. Está aí o pessoal aí, que eu estou vendo hoje pela primeira vez também, que pode vir aqui e falar por mim. Aí, nós entramos com uma ação. Sabe que dia? que a CEMIG ilegalmente continuou botando luz para os acampados invasores desde o dia 20 de outubro. Ela perdeu na justiça. O juiz me deu uma liminar mandando ela retirar todos os postes. Sabe quanto que eles vão gastar lá, gente? R$ 4,9 milhões. Porque eu consegui o projeto. Eu fui na CEMIG e uma pessoa me deu o projeto. Isso aí, se vocês quiserem, o deputado quiser tomar uma medida maior, eu tenho o projeto. Agora, a saúde, o pessoal morrendo nas macas, nos corredores, entendeu? E lá, botando para invasor de terra, gente, eu sou hiper a favor da reforma agrária. Mas eu acho que a coisa tem que ser ordeira. Eu tenho o coração, o contrário desse senhor. Eu tenho um coração. Entendeu? Eu já fiz uma coisa que ele não fez. Eu comprei cesta básica, mandei uma pessoa entregar escondido. Falei, não conta que fui eu, porque eu sabia que lá tinha grávida, passando fome. Eu só fiz de novo. Então, eu fiz isso. Gente, não podemos... Sabe o que a Copasa fez? Campos Gerais, é uma cidade próxima lá, eles passaram sede. Campos Gerais ficou com sede. Não tinha água em Campos Gerais. O doutor Pimentel, com o senhor Odair da Cunha, mandou três caminhões, uma touro. Eu tenho placa de todas ali, todas, com o logotipo da Copasa. Sabe para quê, gente? Furar poço artesiano nas minhas terras para dar água para as 200 cabeças de boi do Silvinho. Porque ele, com o Pimentel e o Odair, são assim. Entendeu? Eu precisava. Hoje o holofote está sobre a minha realidade. Eu sou uma mulher hoje, não tenho vergonha de falar, eu tenho síndrome de pânico, tanto é que eu sentei ali e eu estava passando mal. Porque só de ver determinadas pessoas me dá aço. E de ver... Eu sei que eu vou sofrer retaliação, porque, quando nós ganhamos o primeiro decreto contra as terras, eles invadiram a minha casa. Eu sei que eu vou ter retaliação, mas vocês já estão sabendo. Se acontecer qualquer coisa lá no sul de Minas, entendeu? Eu sei os nomes, eu conheço os nomes. Dona Rosa, a sua contribuição está fantástica, mas nós temos que ouvir também agora mais uma série de pessoas. Obrigada. O que eu quero pedir, então, deputado? Concluir, por favor. Luta, luta. Não deixa. Sabe por quê? Essa mediação já existe. Mas ela não é... Ela é unilateral. Unilateral. Entendeu? Infelizmente, eu já sentei várias vezes com esse senhor aqui, lá no Fórum de Campos Gerais. Entendeu? Ele é parcial. Ele é parcial. Muito obrigado. Ele só quer saber dos votos dele. Então, eu te peço, em nome de Jesus e da Constituição brasileira, muda isso aí, não deixe ser aprovado, porque já chega. O terror está no campo. O terror está no campo. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana. Deixa eu só fazer uma... Eu tomei uma pedrada lá. Eu passando, vi um carro da Semig, parei para conversar com o rapaz, falei, moço, eu tenho uma liminar, você não pode estar posteando aqui mais. Gente, passou um elemento de moto, deu uma pedrada, que, se tivesse acertado a cabeça da minha irmã, que estava no banco de trás, ela estaria morta agora. Uma pedra desse tamanho, eu tive que trocar o parabrisa traseiro do meu carro. Muito obrigado, Ana. Então, eu quero pedir a todos vocês, que são de movimentos, ajudem-nos, por favor. Nós precisamos contar com vocês. Muito obrigado, doutora Rose. Muito bem a sua fala. O deputado Rogério vai responder rapidamente, e depois eu vou ter que passar a palavra para o doutor Igor, que é o representante também, que está aqui na mesa desde o início, aí do... Aranço, eu vou ser bem rápido... O doutor Igor, ele é do Sindicato de Justiça, dos oficiais de Justiça. Eu vou ser bem rápido. E é importante nesse meio. Obrigado. Eu vou ser bem rápido e vou ter que ausentar. Realmente, eu passei do prazo e tenho uma ação importante agora, uma agenda importante. Só algumas questões. A terra, lá em Ergenópolis, ela foi ocupada em 1997, tem 20 anos. Passaram o governo Azeredo, do PSDB, e não foi desapropriado. Itamar Franco, dois governos do Aécio Neves, o governo do Anastasia, também PSDB, e o do Pimentel. Então, isso é um problema antigo, o problema de desapropriação. Ele não é um problema e a ocupação não foi feita durante o governo do Pimentel. Eu queria que vocês compreendessem o que é o problema disso. Se fosse um problema apenas ideológico e político, o Aécio, Azeredo, Anastasia, que são do PSDB, teriam tirado. Não fizeram. Então, não é um problema político, é um problema constitucional e é um problema político. Ele tem que ser resolvido também com a questão política. Há conceitos na Constituição de direito e propriedade e há conceito do valor social da terra. Tudo isso é analisado no Poder Judiciário. Então, no caso dela, é bem claro essa questão. Só para ficar claro, porque faço uma confusão, depois as pessoas saem falando o que querem falar. Houve ocupação, eu nessa ocupação, acho que nem era deputado, eu fui eleito em 1998, então, assumi em 1999. Então, não fiz parte de ocupação nenhuma. Eu estive, sim, lá depois, e estive várias vezes. Estive como deputado, e como deputado, oficialmente, eu estive nessas terras. Então, não tem nada a ver com ocupação, viu, coronel? Por senão, o coronel, se o senhor me dá voz de prisão aqui, achando que eu ocupei lá com revolver e com tudo. Então, fique claro as ordens da fala para a gente não confundir as questões. Segundo, não, o senhor respeite também, faça o favor. Segundo, não, faça o favor, eleitor, eu respeitei, eu me respeitei. Vamos ouvir o deputado agora, porque senão nós não conseguimos tocar a audiência, ainda temos que ouvir também a FAENG, apesar de vários sindicatos já falarem, mas é importantíssimo a FAENG falar. Segundo, para o governador... Este caso que o doutor citou, advogado, nós colocamos isso para o doutor Alberto Diniz, acho que foi, inclusive, uma observação que o próprio Arantes fez. Ele disse que isto é comum hoje, que o juiz, geralmente, ele coloca na descrição se será feito a desocupação com as benfeitorias se identificando ou não, que, em geral, isto vem na ordem, mas é uma questão a ser vista. Essa foi a explicação que ele deu, que era importante manter, bem porque os despachos que são feitos pelos embargadores têm agora essa questão mais objetiva, do que se deve preservar ou não. Foi a resposta que ele nos deu, o próprio Arantes fez na hora, mas estamos abertos a essa discussão, com certeza, para uma modificação. E uma última questão que foi levantada, São Joaquim de Bicos, o vereador está aí? Ó, vereador, eu não concordo com a comparação e muito menos com que o texto dessa lei incentive alguma coisa. Ela trata de algo que já existe. Então, ela não está incentivando ou desincentivando nada. Vossa Excelência lê direito e não vai ver que não tem nada disso. Não concordo com a comparação de menores, acho que é uma bobagem. Se você reduzir a menor para 16 anos, botou para 14, não vão ter os mesmos problemas, mas isso é outra edição. Não concordo que o problema do menor e de violência seja por causa disso, de idade, diminui ou aumenta a idade. Tem vários países que a idade, de outros países, a idade é até maior. Não é, acho que essa questão não vem ao caso. Agora, o senhor citou que lá tem uma quadrilha em São Joaquim de Bicos. É engraçado. Quem é o dono daquelas terras? A MMX. Que é de quem? É do Eike Batista. Esse é quadrilha. Esse está preso. O Eike Batista está preso. Esse não só falou o que é quadrilha. A do Eike Batista é quadrilha. Ele está preso. Ele comprou a terra para fazer o quê? Comprou com que dinheiro? Aquela terra, por exemplo, não estava, conforme a Constituição diz, garantindo o direito social da terra. Não. Aquilo estava para especulação de algo que ele faria e ilegalmente, tanto que está preso. Essa terra é uma boa discussão. Ela tem que continuar pertencendo ao Eike Batista? Nós estamos sentando na mesa de aula agora e estamos vendo como que a gente faz. o que pode ser resolvido em relação àquela terra. Esse é um bom conceito. É claro que é diferente da terra de pessoas que estão aqui, que são pessoas de bem. Essa terra é distinta. Então, isso tem que ser levado em consideração na mesma negociação. O E.A.J. que o Eike Batista tenha quantas terras ele quiser, da forma que quiser, do dinheiro que queira. Para concluir, por favor, sabe. Bem, o projeto, deputado Arantes, agradeço a oportunidade. O projeto está à disposição para a gente fazer modificações. Eu sei da opinião de vossa excelência, mas, com certeza, eu espero que vocês não enxerguem o projeto como estava no início do debate. O esforço é exatamente para fazer um debate e ver se a gente amplia. A palavra da Polícia Militar aqui, acho que deve ser levada em consideração. A Polícia Militar precisa de outros instrumentos que não seja apenas a ordem judicial para que você faça despejo. A mesa de diálogo, a mesa de negociação de conflito é uma forma de fazer e tem sido eficaz. Esse é um dado que a gente não pode refutar. Eu agradeço, eu sei que nós temos ideologias e opiniões distintas, eu sou a favor da reforma agrária, não escondo isso em ninguém, mas isso não impede que a gente tenha um diálogo sobre a forma de exercer a legislação dentro do que nós temos no Brasil e nos conflitos que nós temos no Brasil. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, deputado Rogério Corrêa. Agora, com a palavra, o senhor Igor Leandro Teixeira, que é diretor-geral do Sindicato de Oficiais da Justiça e afaviador do Estado de Minas Gerais, Sindy Jus. Presidente, obrigado pela palavra. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de participar dessa audiência pública. Já peço, desde esse momento, presidente, a desculpa e a autorização para, assim que terminar a minha palavra, me ausentar da mesa, tendo em vista que eu tenho agenda ainda hoje no Tribunal de Justiça. Então, eu tenho que sair daqui inclusive sem o almoço. Entre as questões desse fundamento do projeto de lei, presidente, eu vou me ater mais ao artigo 5º, que trata mais especificamente da fase de execução da reintegração de posse e deixarei de lado aqui nesse momento, como deve ser a todos os membros da polícia militar e do judiciário, que são órgãos isentos e, assim como, os seus agentes também devem ser isentos e imparciais no cumprimento da ordem judicial. Vou deixar todo o meu posicionamento e minha ideologia política de lado. Falo aqui sobre esse tema de uma forma muito tranquila, porque a minha graduação, o meu trabalho de conclusão de graduação e depois mais três especializações em direito, a minha graduação foi justamente sobre desapropriação e a retrocessão da desapropriação, a possibilidade da retrocessão da desapropriação do bem privado. Então, presidente, o que acontece? Peço, dê o meu respeito com o deputado Rogério Corrêa, que é um parceiro, sempre atuou em alguns momentos decisivos com os oficiais de justiça. E, com outra propriedade, eu sou um oficial que cumpriu em Uberlândia, meu conterrâneo, Felipe Etié, nós cumprimos lá em Uberlândia, eu sou um oficial que cumpriu mais de 30 reintegrações de posse em Uberlândia. Mais de 30. Inclusive, uma, em 2010, foi considerada a maior reintegração de posse do Estado de Minas Gerais com mais de 3 mil famílias. Então, o que acontece? Falo com muita tranquilidade sobre isso. Sobre o artigo 5º, que trata mais especificamente da parte da execução de mandados, eu vejo que as comissões, aqui no quarto substitutivo, houve uma alteração substancial, mas que eu tenho que ressaltar as impropriedades, porque no processo legislativo nós sabemos que pode vir um novo substitutivo em plenário e voltar tudo aquilo que estava no primeiro. Venho efetivamente discordar veementemente de todas as emendas, todos os substitutivos até o número 3, que existe uma personalização no parágrafo 2º do artigo 5º, falando que o oficial de justiça, se tomar atitudes que seriam entendidas como um abuso de autoridade, deveria ter a suspensão imediata da Polícia Militar. Primeiro, não existe personalização, não existe oficial de justiça, ele é um agente público que cumpre uma determinação que vem do juiz ou do desembargador responsável pelos conflitos agares. Essa personalização repudiu veementemente como diretor da entidade sindical que sou, que isso, peço inclusive que seja registrado e passado ao sargento Rodrigues, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, que esteja atento a esse ponto, porque, na realidade, ele traz uma insegurança e uma personalização e cria todo um trabalho para a Polícia Militar e um risco de vida para os oficiais de justiça. Então, eu estou repudiando veementemente o artigo 2º, por diversas vezes, foi citado pelo deputado Rogério Corrêa, ao qual reforço que nós temos uma parceria dentro como trabalho, mas aqui a gente tem que tratar do que está no projeto, que conversou diversas vezes com o presidente Hebert Carneiro e com o doutor Alberto Inís. Como função do sindicato em preservar a integridade física dos oficiais de justiça, eu já pedi uma reunião aqui via mensagem, mandei uma mensagem para o secretário especial do presidente Hebert, solicitando uma reunião com o presidente Hebert na segunda-feira para tratar essa parte da processual. Então, é uma atuação que eu sou obrigado a fazer em proteção. Quero descartar e fazer uma pequena defesa bem rápida à Polícia Militar, cumprimentar um cumprimento especial ao coronel Marcos, porque, dentro dessas 30 reintegrações de postos, mais de 30 que eu fiz, eu nunca vi a Polícia Militar tirar um cassetete do bolso, um cassetete da cintura. Eu nunca vi a Polícia Militar tirar uma arma para fora. Nessa reintegração de postos de 3 mil famílias, não houve um espelho de pimenta apertado. Então, essa questão que a polícia, e isso na justificativa do projeto, totalmente errada, totalmente equivocada, não estou defendendo um lado do outro, estou falando do projeto de lei que eu estou lendo. O que acontece? Outras impropriedades mostram que quem redigiu esse artigo 5º ou desconhece totalmente o procedimento que é utilizado na reintegração de posse, ou ele desconhece, ou se omite na sua redação. O artigo, o parágrafo 2º do artigo 5º fala, As informações relativas à execução do mandato judicial de reintegração de posse serão respassadas aos órgãos envolvidos no cumprimento do mandato previamente em sua execução. O que é isso aqui? Isso aqui sempre foi feito. É perda de objeto, na realidade. Parágrafo 1º É assegurado ao comandante da Força Policial o pleno acesso do mandato judicial que determine a manutenção ou a reintegração de posse para conhecer os limites da ordem judicial. Gente, isso faz parte do protocolo da Polícia Militar. Isso sempre foi feito. Questão processual, que pese a competência concorrente do Estado em legislar sobre processo, que é, na realidade, legislar sobre processo sobre processo civil é competência da União e não do Estado. Aqui nós temos a informação a 48 horas prévias para que seja feita a reintegração de posse. Isso ultrapassa extremamente os limites do que acontece. A citação é o ato de informação do processo. A partir do momento que você cita, ali é liminar fala, reintegração de posse imediata. E mesmo que pese essa questão, se fosse colocado 48 horas, as reintegrações de posse em todo o Estado têm sido feitas com dois, três, quatro meses. O prazo para isso já transcorreu. Então, eu vejo que é uma técnica legislativa, uma descrição de um artigo quinto muito fraca, na realidade, tenho que dizer isso tranquilamente, muito fraca, sem conhecimento dos procedimentos e sem um debate efetivo com quem efetivamente cumpre essas ordens, que são os oficiais de justiça e a polícia militar. Mais adiante, o deputado Rogério Correio fala que retira, foi retirado o projeto daquela parte que dá poder à polícia militar de suspender o cumprimento do mandado. Não retirou, está no parágrafo terceiro. O cumprimento do mandado que trata esse artigo será suspenso caso realizada a ação que não esteja nele prevista, cabendo ao comandante da força policial tomar as medidas cabíveis. Quem trabalha na área dos direitos, os colegas advogados aí sabem que você tem desdobramentos de uma determinação. Se você faz uma reintegração de posse, você tem algumas características do cumprimento que são efetivas do próprio cumprimento. então isso aqui nós vamos ter que colocar agora, o juiz vai ter que colocar isso por escrito, retire essa lâmpada, retire essa coisa, é um pouco absurdo. Não estou fazendo defesa, mas eu tenho que ser correto, por quê? Porque quem está lá na frente, quem está lá na frente é o oficial de justiça e a polícia militar. É o oficial de justiça e a polícia militar. Então, a minha fala, deputado, eu não vou me estender mais até pelo avançado tempo e da minha agenda que eu tenho no Tribunal de Justiça, mas esse projeto da forma que está, me atendo ao artigo 5º e principalmente se tiver o retorno naquelas emendas no projeto inicial ou nos outros dois substitutivos, três, na realidade, eu repudio totalmente. Isso aqui não pode passar dessa forma. Sou o contrário a ela? Não. Eu acho que tudo tem que ter uma padronização até que você, para que se abuse, que você evite abusos e excessos, tanto por parte dos poderes públicos, dos agentes públicos, quanto também por parte de quem está ocupando a área. Uma sugestão que eu faria aqui nesse sentido, não vou me conter, vou ter que falar, seria, no momento que fala das... Tem uma parte aqui do artigo, do projeto, que diz sobre a questão dos bens que foram edificados, dos bens que foram colocados. Que se coloque nesse projeto, deputado, um inciso, um artigo, é a técnica legislativa que vai ser feita pela Casa, que quando reintegrada a posse de uma terra, que qualquer outro movimento que ocupe ela sofra reintegração imediata, independente de... Decisão judicial. Então, de nova mediação. A decisão judicial, eu concordo que tem que ter decisão judicial, mas independente da nova mediação, porque o que nós vemos na prática é, você reintegra o outro, amanhã muda o líder e entra de novo. Aí você reintegra... Eu fiz, das 30, seis reintegrações expostas na mesma fazenda. Isso é um custo altíssimo para o Estado, é um custo altíssimo para a polícia militar, é um risco totalmente desnecessário para quem está ali trabalhando, e outra coisa, a gente não faz a garantia da segurança jurídica disso. Acabei cedendo um pouco, eu falei que não entraria no meu pensamento, mas eu acho que se coloque uma determinação dessa, de punição e de vedação para aqueles que entrou. e se o mesmo grupo invadido novo, que tenha a sua punição que seja severa. Muito obrigado. Certo? Me desculpe, peço a autorização assim que finalizar, eu estou para me deixar porque eu tenho uma agenda apertada hoje ainda e tenho que voltar para a minha cidade de Uberlândia hoje ainda. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Igor Leandro Teixeira, diretor-geral do Sindicato de Justiça e de Avaliador do Estado de Minas Gerais. Inclusive, doutor Igor, se nós não conseguirmos pararmos esse projeto, que eu espero que nós consigamos, nós vamos precisar muito da sua ajuda, inclusive nas contribuições de novas emendas. Porque é importante uma explanação de quem conhece e quem convive no front, tete a tete com o problema. Vamos passar a palavra agora para o doutor Francisco Simões, que representa a Federação da Agricultura de Minas Gerais, a FAING. Eu peço desculpa para aqueles que ainda não puderam falar, mas vocês estão vendo que há muita gente para falar. Deputado Antônio Arantes, deputado Gustavo Valadares, demais integrantes da mesa, presentes, produtores, presidentes do sindicato, colegas de trabalho. A minha fala é quase que desnecessária, necessária por todos que me precederam, já com riqueza de exposição, já mostraram o que anda acontecendo em nosso Estado, o que anda acontecendo com essas invasões e com o cumprimento das reintegrações, as barbáries que acontecem aí ao longo desses malfadados atos. mas nós não podemos ficar em silêncio diante disso, não. Foi dito, e aqui não vamos fazer fala rebatendo o deputado Rogério Corrêa de forma nenhuma, nós temos uma opinião própria, não é aqui, é um ambiente de debate, ele está ausente, mas nós fazemos questão de abordar duas questões. Diz o deputado que tem uma comissão de mediação. A FAING nunca foi convidada para integrar uma única mediação dessa. Nunca. Mediação parcial. Não teve uma chamada da federação para isso. E aí? E por tudo que se falou, com toda a sinceridade, frente a frente do deputado, e aqui frente com o povo mineiro, que é a casa do povo, nós seríamos por demais ingênuos de dizer, nós estamos de acordo com esse projeto em lei, nós estamos de acordo com um tratamento aqui ou ali nesse projeto de lei. Com toda a sinceridade, deputados, nós não estamos favoráveis a esse projeto de lei. Nós seríamos por demais ingênuos por enxergar que o que está escrito nesse projeto de lei é o que se vai fazer naquela limitação. Com certeza, estão criando instâncias além do judiciário, estão criando procedimentos além do judiciário para criar dificuldade para a recuperação das posses. Não temos dúvida disso. E posses calçadas em mandados de reintegração de posse. Se existe função social na propriedade, e isso todo mundo conhece, sabe que está na Constituição de 88, também sabe que lá tem o direito de propriedade, bem lembrado pelo deputado Rogério Corrêa. Mas esquecido que não é permitido nesse país justiça pelas próprias mãos. nós estamos no século XXI, não tem espaço para isso mais não. Nós temos um processo, nós temos leis, nós vivemos em sociedade e nós temos direitos e deveres, nós temos limites e nós precisamos conhecer se uma propriedade não cumpre a sua função social, pode ser de quem for e que batista até a mais simples das pessoas nesse Estado, nesse país. Existe um processo, existe uma lei, a Constituição dá o direito do devido processo legal e da ampla defesa. não me dá o direito de que eu venha julgar que aquela propriedade é improdutiva e que eu vá invadi-la e que eu estimule a invasão. Isso não permitimos, isso não é atitude que pode ser aceita de forma nenhuma. Se nós estamos querendo realmente acabar com o conflito, se nós estamos querendo realmente pensar num projeto de lei em que nós vamos restaurar uma paz na questão fundiária, urbana ou rural, tudo bem, podemos sentar e podemos conversar, mas o conflito só começa depois da invasão, o conflito não começa antes da invasão, não, não começa com a invasão, não, e esse projeto de lei trata dali para frente. O deputado Mourão fez uma sugestão, fazemos a mesma sugestão, e isso está escrito logo na primeira coisa que diz, nosso tema é que prevenir esses conflitos, é antes deles acontecerem, essa mediação ela tem que acontecer é antes da invasão, e se o Estado quer fazer política fundiária, desaproprie, indenize, porque eu duvido que alguém aqui tenha recebido, que a senhora recebeu um centavo de alguma coisa, seja por dano moral, seja por dano material, duvido que isso tenha acontecido, e não é só com a senhora, é com qualquer pessoa dentro disso. E isso, isso que aconteceu com a senhora, lamentavelmente, está repetido agora, no dia 10 de novembro, quando foi publicado um novo decreto de desapropriação lá em Governador Valadares, em Freio Inocêncio, numa propriedade de um menor, órfão, que os recursos da vida dele vêm dali, numa propriedade arrendada a terceiro com pivôs e com produção de grãos e mais de mil cabeças, 1.500 hectares, invadidos com o decreto de desapropriação. E pergunta-se se vão receber isso aí, duvido. Dizemos mais, deputado, fomos muito citados aqui, o presidente do tribunal, com todo o respeito, doutor Herbert, citado o desembargador Alberto Diniz, mas nós não podemos esquecer de uma pessoa que ocupou essa vara dos conflitos agrários por longos anos, com toda a dificuldade que teve, mas com total imparcialidade, com absoluta justiça em seus atos, que foi o doutor Otávio de Almeida Neves. deputados, ouçam essa pessoa sobre essas questões dos movimentos sociais que invadem as nossas propriedades. Estejam atentos à fala dele, porque ali sim os senhores vão ver uma pessoa que viveu por longos anos toda a dificuldade do cumprimento de uma ordem judicial. Com todo o respeito, gente, esse projeto de lei é lobo em pele de cordeiro. isso relativiza o cumprimento de um mandado de reintegração de posse. O mandado de reintegração de posse não cai do céu, não, ele é decorrente de um processo, de uma inicial, de uma apreciação judicial que muitas vezes jamais se dá sem uma prova, ou se tem uma prova dentro dos autos, ou até mesmo audiência pública, audiência no judiciário sobre aquela invasão. Então, não é um ato isolado, único, que caiu do céu, não, é um ato que decorre de um processo que está embasado em uma lei federal. Teríamos muito mais o que dizer, gente. Aqui, nesse projeto de mediação, ainda dizem algumas coisas, lá que todos têm direito à moradia, têm direitos sociais, têm direitos humanos, todos temos, a Constituição nos separa, é para esse que tem, é para todo mundo, o direito nesse país, enquanto nós formos cidadãos, independente do cargo que eu tenho, independente da função que eu exerça, posso estar, nem de função, posso estar até desempregado, eu tenho que ser cidadão, se eu sou cidadão, eu sou igual, eu tenho os mesmos direitos dos outros. Nós precisamos tolher, infelizmente, esse tipo de atitude, que, a nosso ver, com todo o respeito, esse projeto de lei, mascara outras intenções. É carta branca para invasão, é carta branca para retardar o cumprimento de um mandado de reintegração de posse. Quer fazer política fundiária, deseproprie, indenize, respeite as leis do nosso país. E o produtor rural, ele é típico disso, é uma pessoa cheia de tradição, cheia de respeito. Agora, infelizmente, não é o que a gente vê do outro lado. E quando, muitas vezes, é dito aí, das invasões, o que nós mais estamos vendo, infelizmente, desculpe, coronel, cada vez mais, o cidadão de bem desarmado, preso em sua casa, tolhido em sua liberdade e os bandidos, cada vez mais articulados, cada vez mais armados, inclusive nas invasões. As invasões, todos sabem como elas acontecem, não é com essa ingenuidade, não é da licença, como querem que, ao final, a polícia chegue para o invasor e dê licença, espera aí, espera aí, isso não vai cumprir nunca, isso não vai funcionar nunca. Infelizmente, esse projeto, da forma como está, ele não tem a nossa aceitação. Desculpe a afirmação, essa afirmação que fazemos, mas esse projeto, ele não pode avançar dessa forma, porque, do contrário, ao invés de mediarmos, solucionarmos conflitos, nós estaremos estimulando conflitos. Obrigado. Muito obrigado, Zé. Presidente, Francisco Simões, representando o presidente da FAENG, doutor Roberto Simões. Vale a pena lembrar também, está presente aqui conosco a doutora Enia, que é da FAENG também, e que, desde o início, nós temos conversado bastante, muitas orientações, orientações também sobre os problemas desse projeto. Mas, no início, eu falei das fraudes do MST. O TCU, o TCU, não é nós que estamos falando, não, gente, fala que foram 600 mil beneficiados, fraudes, são 600 mil. Então, quer dizer, um terço significa que 1,8 milhão foram assentados, 600 mil beneficiados. Esses 1,2 milhão assentados, que não foram fraudes, provavelmente 90% já devem ter perdido suas terras, porque não tem muita chance de sobreviver desta forma. 62 mil eram empresários, são empresários. 144 mil e 600 são servidores públicos. Quer dizer, o cara estava lá fazendo o trabalho e pegando a terra para ele também. mais de mil políticos. Desses mil políticos, 847 são vereadores, 96 deputados estaduais. Você imagina isso aí? Por isso que está nesse desgaste da política. 69 são vice-prefeitos, um senador, até um senador foi beneficiado, e quatro foram prefeitos. E 38 mil, coitados, estavam lá debaixo da terra, mas ele está ganhando terra, são mortos. É isso que é. Por isso que está nisso aí. Então, um prejuízo de mais de 3 bilhões para os cofres públicos. Agora, bom, só complementando, quando o Rogério Batista, quando o Rogério Corrêa falou do Eike Batista, que aquele é quadrívia, vocês sabem quantos bilhões que o Eike Batista pegou, gente? Quase 10 bilhões para as empresas X, devido lá. Quem é que bancou? Quem é que passou o dinheiro? A quadrívia. A quadrívia do PT. Então, quando o vereador falou que é quadrívia, é quadrívia mesmo. Começa de quem arrumou o dinheiro, quem captou o dinheiro, quem desviou e quebrou, quebrou nada, quebrou artifício. da onde ele buscou o dinheiro. Eu devia ter falado na hora, mas eu não quis interromper. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, nós estamos ouvindo, nós vamos ouvir também o governador Valadares, salto da divisa, tem um vereador também. Deputado, depois também eu quero dar uma palavrinha. Então, o governador Valadares ainda não pôde falar, ele falará agora, por favor. identifique, por favor, que tenha sua identificação aqui. Boa tarde a todos. O seu nome... Afonso Bretas. O Afonso Bretas. Na Rússia foi a primeira revolução comunista, onde morreram 30 milhões de russos. 70 anos depois, a Rússia estava com fome. Não ficou resolvido o problema. Então, é igual o deputado Atier falou, esse projeto de esquerda é do passado século XIX e não cabe mais. Mas o resumo da ópera é o seguinte, que esse projeto do deputado Rogério Correia é um subterfúgio, todo mundo sabe que é. Só vem facilitar e, digamos assim, induzir mais invasões. Para isso, tem o direito de propriedade que estão sendo desrespeitados, como disse já o nosso advogado Francisco Simões. Cadê o respeito do nosso direito de propriedade? É uma agressão, tal como a senhora falou aqui, uma coisa bárbara. Isso é barbaridade, isso é terrorismo, tudo junto. E nós sabemos que, atrás de tudo isso, tem o quê? Um regime, uma atitude intencional para implantar o regime da esquerda. Chega de tanto subterfúgio, vão acabar com isso, gente. E nesse projeto não pode passar. Não tem cabimento e nós temos que nos articular e defender isso de unhas e dentes. Contamos com esses deputados aqui presentes, não vou citar não para não alongar, mas será a nossa esperança única para esse fim e serão vocês. Eu acho o seguinte, que pode contar conosco para outras vezes que for necessário para estarmos aqui dando todo o apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor Aponso Bretas, presidente do Sindicato Rural, a de governador Valadares. Um grande parceiro nosso também nesse projeto, que, inclusive, esse projeto passa pela Comissão de Água Pecuária. Eu consegui segurar até o último momento. A hora que venci o prazo, se eu não desse o parecer, ele iria para os direitos humanos. Aí ficava mil vezes pior. Então, nós tivemos que colocar ele em votação. e perdemos. Então, ele foi aprovado na nossa Comissão de Água Pecuária. São cinco deputados que votam e só votou a favor contra o projeto. Foi só eu e o Fabiano Tomentino, que tem sido um grande parceiro do setor também. Deputado Fabiano Tomentino, por favor, você está com a palavra. Muito obrigado, deputado Antônio Casarantes, deputado Mourão, Chico, nosso representante governador Valadares, o doutor Gustavo Valadares. É importante a gente destacar alguns momentos que nós estamos vivenciando em Minas Gerais. primeiramente que ontem o Supremo Tribunal de Justiça colocou o governador Fernando Pimentel como réu. Esse processo, tentaram trazê-lo para a Assembleia, até para aliviar para o governador, mas aí nós conseguimos devolver ao Supremo Tribunal de Justiça, que demorou muito e ontem sentenciou o Pimentel como réu. Para a gente iniciar dizendo da confusão que está o Estado de Minas Gerais. Vocês imaginem hoje, o governador acorda como réu na Operação Acrônimo, que ele é condenado, e eu sei que vai ser condenado, porque nós já vimos o processo, que quando ele chegou nessa casa, o que aconteceu? O que foi bom para nós, deputados? Nós tivemos a oportunidade de ler tanto a delação feita para o senhor Benedito quanto todo o projeto, o processo que estava aqui, que são 40 mil páginas, nós tivemos essa oportunidade. Então, nós vimos a gravidade que é desse projeto. Eu estou falando algo para a gente depois adentrar no estilo da forma que eles são. Então, é isso mesmo. eles montam para saquear os cofres públicos, para saquear o direito de propriedade. Então, é essa forma cruel que o governo do PT faz. E ontem, graças a Deus, eu tinha esperança que isso ia ser dessa forma, porque o ministro Herman Benjamin, nós acompanhamos o processo da cassação da Dilma Temer e vimos a sensatez dele. O que nós achávamos é que tiraria também o Pimentel, porque poderia afastar, inclusive, o governador, mas isso não foi feito, que seria o mais certo. além de virar réu, ser afastado também do cargo, mas isso não foi feito. Agora, a gente tem que esperar que ele vá se defender. E eu fico impressionado, deputado Antônio Casarantes, que hoje pela manhã, escutando a rádio vindo de Divinópolis, eu vi o próprio governador falando que ele é que vai entrar com danos morais contra as pessoas que estão falando. Gente, é um absurdo isso. A delação está lá, é prova cabal da existência do ilícito e o governador ainda vem se defendendo na rádio, falando que ele é que vai processar. Só um segundinho, cumprindo regimentalmente, o que tem nessa casa, o regimento, então acabou a audiência. Então está encerrada a audiência, mas nós vamos voltar. Então a gente já faz a reabertura. Não vai prorrogar. E prorroga. Então, isso mesmo. Então nós já vamos reabrir e já está prorrogado por mais duas horas esta audiência. Mas se deu duas horas, não acabou também, aqui não tem hora não, viu gente? Nós vamos ter que esgotar o máximo possível que estamos à disposição. Deputado, o pessoal está com a fome. Então é isso, deputado Antônio Casarantes. A gente vê que essa forma de poder que eles tinham está vindo, sendo desfeita. E é muito interessante que inicia por Minas Gerais com o governo do senhor Fernando Pimentel, que a gente acredita que cada vez ele vai ficando mais fraco, automaticamente, não deveria nem ser candidato à reeleição, porque como réu a gente tem que discutir no Supremo Tribunal Federal a condição de réu, se pode ou não ser candidato, sendo que ele não deveria ser nem governador na situação de réu. Então já vem aí, abre uma lacuna. Trazendo essa condição para os dias atuais, nós estávamos lá fora, eu, Gustavo Aladares, foi também, no movimento de prefeitos. E os prefeitos reclamando, só viando, que eles não estão recebendo nada. Nem o ICMS, nem o transporte escolar, nem a taxa de manutenção das escolas está sendo repassada para esse governo, a saúde toda em débito. Então, onde nós vamos parar? Com tanto problema, ainda vem o deputado de base do governo, Rogério Correia, e entra com o projeto para tirar o direito de propriedade também. Então, realmente, nós chegamos no caos total. Um projeto dessa forma, ele não pode ser passado nessa Assembleia, mas, infelizmente, nós devemos ser aqui 20 deputados de oposição e 57 do lado do governador. E quando o governador bate o pelato, uma baixa cabeça. Infelizmente, funciona dessa forma. Às vezes, por troca de emendas parlamentares, às vezes, por troca de ajustes, às vezes, por troca de cargos no governo. E a verdade é essa. Eu estou aqui para falar a verdade. Comigo não tem problema. Nem o governador pode me denunciar e nem ninguém, porque a gente tem imunidade parlamentar que ainda nos sobra, nos resta no parlamento. Se não fosse isso também, talvez não varia nem a pena estar aqui mais, porque tem muito erro de parlamento. Mas tem um acerto que é imunidade parlamentar e um erro que é o foro privilegiado, que não deveria existir para todo mundo estar preso, aquele que é bandido e que está vestido de político no Brasil. Então, essa é a verdade que a gente tem que falar. Mas, dentro dessa situação de a gente ter imunidade parlamentar, eu posso falar o que eu quiser, que eu tenho essa condição. E a verdade é essa. Aqui, muitas das coisas são trocadas a troco de emenda parlamentar, da academia popular, da ambulância para chegar na cidade que nem precisa de ambulância. E esse processo, esse projeto, provavelmente, será trocado também. Na hora de chegar em votação, nós temos que ficar muito espertos, porque a maioria dos deputados não sabe nem o que está votando, se é temerário ou não. E essa é a verdade. Votam de acordo com o que o governo faz. E é um absurdo, gente. O líder de governo grita é sim, e todo mundo é sim. Não sabe nem o que está votando, o que se passa e como que é, e o perigo que está aqui dentro. Então, é esse o nosso motivo que nós temos que fazer. É alertar os deputados, mesmo que seja de base ou do bloco intermediário, da oposição já está sendo alertado. Todos aqui que estiveram, tirando o Rogério Correio, são os deputados do bloco de oposição. Eu sou do bloco intermediário, então também tenho esse papel de levar lá, ao bloco, essa situação, mas alertar dos problemas que estão dentro desse projeto. E daqui para frente, a tendência é ficar pior. Vocês imaginam a fazenda ser invadida e o policial não poder chegar lá armado? Armado! O policial em Pompéu tomou um tiro no peito e lá em Oliveira tomou na cabeça, gente. Armado! Você imagina sem arma? Como você vai enfrentar um movimento nesse nível que nós estamos vendo aqui as declarações, que tem que realmente ser muito investigada. Cabe, inclusive, abrir uma situação própria para aquilo que foi trazido hoje nessa casa através dessa audiência, e aí sim chegar a fundo, ver realmente o que tem de verdade nesses fatos, que são muito graves do que foi passado aqui. Gravíssimo! Em Minas Gerais acontecer isso, parece que nós estamos no cangás, no tempo de Lampião. Lampião, Maria Bonita, dando tiro para cima e facada, e parece que nós estamos fora de Minas Gerais. E, infelizmente, é a realidade, viu, gente? Porque quando nós vamos também na UPA, igual a Divinópolis, e ver o pessoal todo no corredor sem ter atendimento, parece que nós estamos na guerra civil, onde o governo não coloca recursos para nada. Quando a gente chega nos assentamentos, parece que está no Lampião e Maria Bonita lutando por terra. Então, nós voltamos a esse mundo da barbárie, de onde a lei não existe, de onde não impera nada. Existe um partido sobrepondo aqueles interesses de alguém que quer ser democrático num país da democracia, e quer se colocar na ditadura deles, que não é a ditadura exata, é a ditadura de um partido da forma de ter, que é um absurdo. Então, nós estamos aqui para defender, parabenizar demais o deputado Antônio Casarantes, que desde o primeiro momento, juntamente com a FAENG, viu, Francisco, que levantou a ENE, que levantou essa bandeira, e nós estamos aqui cumprindo esse papel de realmente demonstrar a verdade. Mas acho que nós só temos um papel, uma função nesta casa. É o momento que esse processo foi a votação, nós saímos de plenário. Porque talvez a oposição aqui é tão fraca na sua existência, a situação é tão fraca na sua existência, que eles não conseguem pôr deputados lá para votar. Nós, da oposição, temos que dar cor para eles votarem. Muitas vezes, eles não têm o número dos 39 para votar. Então, talvez, seja essa a nossa opção. A gente sair do plenário e não votar. Então, vocês não vão ver o nosso voto nem contrário a esse projeto. Talvez não. Talvez tem que ser essa a nossa artimanha para não passar esse projeto. Porque, se nós votarmos contrário, o voto vale e, se der 39, aprovou. Então, a gente tem que analisar muito isso. Talvez é melhor, deputado, nós sairmos e deixar exácido. Se eles fizeram cor, infelizmente, ao trator dessa casa e essa troca aqui falada. Agora, vocês não conseguem 39, que não é fácil, porque a maioria não quer vir. Por isso que eu fui favorável ao corte de ponto, deputado Faltosos. Porque, se a gente tivesse corte para o deputado, não tinha ninguém que faltaria. Estaria todo mundo aqui hoje, estaria todo mundo aqui na terça, na quarta, na quinta, que, infelizmente, não é. Chegam aqui no momento que o governo pede para estar aqui. Então, essa é a verdade que a gente tem que falar. Isso é o parlamento que tem que mudar. Porque, se tivesse corte para os deputados, aí não teria esse problema. Todo dia nós teríamos que estar aqui, porque, se não tiver, não tem problema, não. Mas, se eu corte de ponto... É assim na empresa, Arnaldo. É assim qualquer empresa tem que ser aqui. A Assembleia tem que virar muito rasgado mesmo. Fala a verdade. Acho que o parlamento tem que mudar muito. Não tem que ter nem emenda para deputado Adão. A emenda tem que ser a cobrança do governo direto. Governador, o senhor precisa arrumar a estrada de Pompeu e pronto. Tem que arrumar. Agora, calar um deputado com um milhão e meio de emenda? Não, vamos falar a verdade. Vamos trazer o recurso para o transporte escolar, para a saúde. Vamos barrar um projeto dessa forma aqui, que é ruim para o produtor, é ruim para aquele que produz no estado, que gera o imposto e recurso. Então, é isso. Infelizmente, tem hora que traz a tristeza da forma que o parlamento é. Mas vocês podem ter certeza, tem deputados aqui corajosos. Nós vamos até o fim. Gustavo Aladares Guerreiro, Mourão, nem se fala, deputado Antônio Casarantes, essa bandeira, pode contar comigo, com Felipe Etie, que aqui esteve, com o sargento Rodrigues, vão fazer de tudo para não aprovar esse projeto. E se precisar da gente sair e não votar, que não é o que a gente quer. A gente quer votar em tudo, dar o nosso posicionamento. Mas, às vezes, o nosso posicionamento vai ser prejudicial ao todo. Então, nós temos que pensar e ter inteligência na hora de votar. É o que eu falo, pode contar com a gente e a verdade seja dita. É isso que acontece e nós temos que mudar a realidade dessa casa. Muito obrigado a todos e estou à disposição. Muito obrigado, deputado Fabiano Taventino. Mas essa... Eu acredito que eles vão colocar a gente suficiente. Mas o que ele está falando realmente é prudente. Porque, muitas vezes, você tem que... Não vota de jeito nenhum para que não decore. Realmente, é muito boa a sua colocação. Agora, por aí, se tiver votos suficientes, nós vamos lá e votamos, não. Mas, mas... Então, viu, Arnaldo? Mas, a realidade, ontem nós tivemos um acordo com o deputado, presidente desta casa, estava o Mourão, estava o Gustavo, que ele não entraria em pauta. Hoje, já entrou na comissão aqui e já passou na comissão. Então, nós esperamos que... Quero acreditar que ele não deve, não deve ter comunicado a ele e o pessoal da consultoria deve ter passado em frente seguindo o trâmite normal. Já passou nessa comissão. Mas, nós vamos levar até o presidente para que seja cumprido o acordo que este projeto, e mais uns aí que são perigosos, não entrem em pauta. O Francisco também falou, da FAENG, que o concílio, a junta aí de conciliação, não é paritária, tem sido a minha briga. Para você ter uma ideia, são mais de 30 que vão ter direito, não a voto, mas a manifestação. E não está lá realmente a FAENG, nem FIENG, que eu, inclusive, falei sobre isso. Mas, por incrível que pareça, sabe, Arnaldo, sabe quem está lá? A Secretaria de Cultura. Quer dizer, até a cultura está lá para falar para o Sr. Giovanni se a propriedade dele tem alguma importância cultural, no caso da... Cultural, até sim da família, da história. Mas, no caso lá, está lá para fazer o inverso. Nós vamos ouvir agora... Então, fala no microfone, bem rapidinho, Arnaldo, porque nós temos que ouvir mais um punhado de gente ainda. É claro, e não quero tomar o tempo dos outros companheiros que vieram e querem falar, mas é coisa de 30 segundos e acho muito importante. Porque me pairou uma dúvida que eu considero bastante importante com relação após a fala do coronel e que o deputado Rogério Correia pegou aquilo, a meu ver, fez uma transformação do pronunciamento, do posicionamento da polícia, claro, público e notório, no sentido de ver, de rever e de fazer anotações e, futuramente, sim, analisar o projeto e ter uma posição definitiva. Parece que foi isso. E, deputado Rogério, isso é muito importante. Eu gostaria que o senhor, depois, se possível, retornasse a palavra para o coronel para não ficar a pairar essa dúvida pensando que a polícia está de pleno acordo com esse projeto do jeito que está. Muito obrigado, desculpa o tempo. Muito obrigado, muito obrigado, Arnaldo Botrel. A senhora Cristina Peixoto, de Salto da Divisa, que é lá na Divisa da Bahia, uma área de bastantes conflitos, inclusive, tinha uma pessoa que tem fazenda lá, mas mora no sul de Minas, não pôde vir por questões financeiras. Um pessoal que era muito bem de situação, hoje teve dificuldade de deslocamento para cá. para ver que ponto chegou. Com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Cristina Peixoto. Fala mais perto, Gabi. Eu tenho fazenda em Salto da Divisa e, atualmente, lá, ela está invadida pelo Movimento Sem Terra. Ela foi invadida em 2015. Lá, a fazenda ainda é um espólio. Não é nem um dos irmãos, é do meu pai, que faleceu em 2014. Uma fazenda produtiva. E a argumentação do MST para ter invadido lá foi porque eles estão interessados na fazenda ao lado, que está em processo de desapropriação, mas ainda está na Justiça. O motivo de ter invadido, inicialmente, era simplesmente porque eles queriam pressionar a Justiça e o INCRA. Só que nós já ganhamos. Ganhamos liminar, infelizmente, por causa do Ministério Público e outros entes entraram com agravos. Então, a polícia não pode cumprir. Agora, nós ganhamos já a sentença e eu queria, na verdade, vir aqui para fazer um depoimento para pedir um auxílio de vocês, porque a Polícia Militar da região está super sobrecarregada, exatamente porque tem muitas invasões lá. Lá está exageradamente invadida. A região tem muitas sentenças já a favor dos produtores rurais, mas eu queria pedir uma atenção à minha, principalmente porque está dificultando, inclusive, porque é na entrada da fazenda. Até para transporte de gado da região, ela passa por dentro da minha fazenda e ninguém está conseguindo fazer o transporte, tendo que dar um desvio de 7 quilômetros. Chama a fazenda Farpão, leva dois, em nome do espólio de Euler da Cunha Peixoto. Seria só isso. Muito obrigado. Inclusive, na fala do Francisco, o Francisco, eu estou falando desde o início, sabe, deputado Gustavo Aladar, quando você disse que isso aí é lobo em pele de cordeiro, porque a mansidão que o Rogério está aqui, para quem conhece ele, não precisa falar mais nada. O vereador lá de Campo do Meio pediu para usar a palavra e deve ter saído. e teve também o repórter também da rádio, diz que é de São Joaquim de Bicas. Está gravando, não é? Mais alguém aí manifestou de usar a palavra? Está vendo? Faça o favor, então. Bom, o vereador primeiro, que já estava escrito já há mais tempo. Pode vir, vereador. Só identifica o nome. Não precisa identificar partido, não. O nome e a cidade, só para efeito de gravação. Fala bem perto do microfone, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, mas sou mais conhecido como Binho, sou vereador em Campo do Meio. E eu não podia deixar de dar a minha fala aqui, eu como vereador, representando o município de Campo do Meio, que a situação que a gente passa hoje dentro de Campo do Meio é lamentável. Na situação da usina Aradnópolis, Campo do Meio hoje está com prejuízo, perdendo mais de 300 funcionários empregados devido à politicagem. Inclusive, para concluir o que a dona Rose falou aqui, poucos dias agora eu estava na Câmara Municipal e chegou um senhor me perguntando quem foi que autorizou a empresa Copasa dentro do município. Foram poços artesianos ilegal. Eu respondi, eu, para te falar, sinceramente, a verdade, eu não estou sabendo de nada disso, não tinha visto, mas, até então, isso é competência do executivo executar, vamos encaminhar um ofício para o prefeito com mais os demais vereadores, presidente da Câmara, nós encaminhamos o ofício e estou aguardando a resposta ainda, não tive a resposta, mas acredito que jamais o prefeito ia autorizar uma coisa dessa, saber que isso, completamente, tudo é errado, está ilegal nas terras. Eu tenho um amigo de Campos Gerais, o prefeito Zé Pesudo, comentou comigo poucos dias agora que eu tive com ele, que há mais de anos ele passa essa demanda, lutando, ele está lá em Campos Gerais totalmente, a cidade da Tola Cláudia, sem água, o ano passado foi a gente que passamos caminhando tanques de água para eles lá do Campo do Meio, para Campos Gerais, e ele questionando para mim que a Copasa está dentro do município de Campo do Meio, invadindo terra, que eu me considero isso como uma invasão, e furando posses artesianos para poder beneficiar a liderança do município, do MST. Essa é a minha palavra. Muito obrigado. E queria agradecer a todos aí, e torço, e acredito, sim, na justiça, que vai ser cumprida, e, se Deus quiser, eu espero ver mais dessas 300 famílias empregadas dentro do município, que isso, com certeza, vai gerar economia na cidade. Muito obrigado. Inclusive, nós vamos fazer um requerimento, espero que os deputados assinem junto também, já pedirem informações para a CEMIG e para a Copasa sobre a instalação, não só de energia, como de água também, e os documentos, se estão legais, da empresa, que me parece que é o líder do Sem Terra, o tal do Silvinho, e que parece que ele tem 200 cabeças de gado, estão furando o posto da Copasa para dar água para os animais do invasor de terra. Ô, gente... Presidente, só uma questão de... A palavra... Então, vamos pedir, então, providências também. O deputado Gustavo Aladar, por favor. Mais uma vez, eu estou inscrito para falar no plenário, a falta de educação, que eu vou me levantar, vou ter que sair de novo, porque eu tenho que falar no plenário, mas depois retornarei para cá de novo. Está bem, Presidente? Só para não parecer grosseiro de novo. Dá licença. Por favor, identifique... Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Cherulli, trabalho no ramo de movimentação de cargas e sou de Uberlândia. Estou aqui por um fato inusitado, não esperava estar nessa audiência, mas vim a Belo Horizonte a questões familiares, marquei com um amigo e ele me chamou para vir para cá. E me deparei com toda essa situação com vários uberlandenses aqui. Uberlândia é a cidade mais invadida do Brasil e eu tenho de sabor de ser vizinho da maior ocupação no Brasil, que é o Acampamento do Glória, que são seis mil famílias. Então, já vivo lá sob extensão algumas vezes. Então, eu só vim relatar uma coisa para vocês, que eu estou fora desse contexto de terra, mas eu ser vizinho lá é uma pequena propriedade que veio de herança de família, mas não temos atividade, porque ela já é bem próxima, ela já tem um... é uma propriedade já com viés urbano, de loteamento, uma área já mais valorizada. Bom, o que é que acontece? Eu enxergo isso tudo muito com viés político, muito grande, porque vocês sabem onde o Primentel foi comemorar a sua vitória? Foi exatamente nesse acampamento, vizinho da minha cerca. Certo? Exatamente. Ele saiu daqui, foi a Oberlândia, no Acampamento do Glória, que é esse maior acampamento do Brasil até hoje. E ele foi, juntamente com o vice-prefeito, que era do PT, Gilmar Machado. E uma das partes do discurso dele foi bem claro, agora não temam, porque nós tínhamos Dilma, tínhamos aqui hoje o Gilmar Machado do PT, e agora tem eu. Eu seguro esta barra. Não temam. Esse foi o viés do político dele, o viés do programa. Bom, isso é só essa historinha aqui, fazer parte. Então, tudo isso, para mim, tem um viés político muito grande. E quanto à parte social da terra, o viés social da terra, é claro que ele é bem, o coletivo impera sobre o indivíduo. Ela é uma coisa ampla, porque mesmo o militarismo ocupa muito disso, quando ele precisa de fazer manobras, ele ocupa essas áreas. Nós precisamos fazer estradas. Estradas. Temos que ter essa liberdade coletiva. E viés ecológico. Então, esse gancho que o nosso nobre deputado fez aí, ele é um viés deturpado. Muito obrigado. E o que mais preocupa é que nós estamos repetindo a história. Esse gancho foi, em 1917, após a Revolução Russa, de 1917, Stalin, Stalin não, Lenin criou exatamente esse comitê sovietes para dar continuidade a essa questão de terra. Então, nós estamos repetindo a história. Para quem não conhece o viés da Revolução Russa, pode pegar lá. A primeira coisa que os bolcheviques fizeram de Lenin, foi criar exatamente esses comitês. E eles foram desapropriando de acordo com o seu bem, meu prazer. E o resultado da história, todos já sabem. Muito obrigado, que eu tinha que falar a isso. Obrigado pela contribuição. Mas só para te dar uma péssima notícia, primeiro agradecer ao Oceano, o vereador e a Regina, são vereadores, aí em Bambuí teve a presença também. Para te dar uma péssima notícia, estão de olho também nas áreas urbanas. Isso tem sido muito discutido aqui nos direitos humanos. inclusive com a entrevista de deputado federal, que até já foi prefeito dessa cidade, há uns dias, há um pouco tempo atrás, que eu fiquei assustado aonde ele fala do direito de... Direito social, e que não é justo, sabe, Salveano, você ter duas casas enquanto outras pessoas não têm nenhuma. Então, o ideal seria que ele colocasse, ele levasse alguma família para a casa dele, para o apartamento dele. Eu acho que é muita coisa, já tem mais dois, mas você já fez uma grande contribuição e o gesto do deputado do Fernando Pimentel, de lá, eu não sabia. Então, aí, o gesto é muito forte, muito direcionado, direciona a política. E depois vem o gesto da Medávia, a João Pedro Stedio, que é o promotor das invasões no Brasil. Então, gente, e aí o Francisco, quando fala do Obo Império de Cordeiro, é isso, o projeto, ele é bonito, falar mediação de conflitos, então, realmente tem todo sentido. O Leonardo Vitor, que é do programa Voz, usa a voz aí dos sofridos, proprietários de terra, tanto rurais como urbanos, que hoje está vivendo esse grande conflito. Boa tarde, senhoras e senhores. É lamentável ver os senhores aqui tendo que brigar pelo que vocês construíram. Quero cumprimentar o deputado que está engajado nessa luta, cumprimentar o coronel da Polícia Militar. estes homens são duramente atacados por governos de esquerda e de pessoas cujo tem a sigla direitos humanos que de direitos humanos não tem nada. Eu quero, fico muito chateado de não ter tido a oportunidade de dizer na frente do deputado, porque até engasgado, lá fora, quando eu entrevistava as pessoas, eles contavam o caso daquela senhora de como eles invadiram a casa dela. No meu ponto de vista, esses vagabundos e terroristas do MST têm que ser enxotados para fora pela Polícia Militar e não passar a mão na cabeça desses vagabundos. Eu sinto muito em dizer, mas, coronel, eu acompanhei algumas operações da Polícia Militar em alguns acampamentos do MST em São Joaquim de Bicas há dois dias atrás houve um assassinato e uma tentativa de assassinato. Senhoras e senhores, moradores da cidade de São Joaquim de Bicas sabem que os maiores criminosos, os bandidos, aqueles traficantes estão naquela região em busca de um pedacinho de terra do investigado e criminoso também Eike Batista, muito bem dito pelo deputado, mas esquecido de falar por ele, que também fez parte da quadrilha do PT, inclusive doando dinheiro para a campanha de Lula e Dilma também, onde esse senhor apoderou de muito dinheiro do BNDES. Mas eu venho aqui dizer aos senhores que aquele acampamento cujo eu tentei entrar para poder compreender um pouco da história daquelas massas de manobras que ali estavam, eu fui enxotado para fora com facão e eu tenho isso gravado e filmado. O nosso cenegrafista que está filmando, aqui, nós tentamos e fizemos imagens aéreas de drone, porque não foi possível entrar quando aconteceu um outro homicídio na região há um mês e meio atrás, dois meses. A polícia civil, o delegado daquela região, ele não conseguiu entrar para investigar, porque quando chega na porta, fogos de artifício são soltados e homens sobem com facão à mão. Ali não tem pessoas prontas para dialogar. E eu sinto muito em dizer, mas as desapropriações que aconteceram, que não precisou de força da polícia militar faz parte da estratégia desses líderes do MST, cujo eles já montaram e já sabem que junto com o governo aquele lugar vai ser desapropriado e eles não querem um conflito de frente. Vai lá agora tirar sem o consentimento desses líderes. São criminosos que estão apoderando das nossas terras. A cidade de São Joaquim de Bicas tem hoje aproximadamente 30 mil habitantes. A cidade está sem o repasse do governo do Estado, onde os prefeitos estão brigando aqui fora e inclusive o prefeito da cidade de São Joaquim de Bicas está brigando. Eu vou contar uma história para os senhores. Há alguns anos a cidade de São Joaquim de Bicas recebeu três presídios onde tem mais de 6 mil presos naquele local. O índice de criminalidade da cidade subiu o tamanho e a cidade não tem condições sequer, sequer, de manter a saúde pública do município devido à crise instalada por todo o país. O prefeito encontra dificuldade para dar escolas para os munícipes daquela região e 3 mil pessoas estão assentadas agora justamente nas terras de Eike Batista. Como o município pode conseguir suportar essas 3 mil pessoas que nada tem de sem terra, porque todos ali têm terra? Nós temos gravações de líderes chegando de carros importados e caminhonetes. Nós temos gravações feitas pela nossa equipe de reportagem de pessoas que estão assentadas que vão ali, passam ali o fim de semana, que têm carro do ano. Inclusive, eu quero fazer uma denúncia aqui diante aos senhores que os senhores não estão sabendo. Nós acompanhamos um veículo do governo do Estado sendo rebocado dentro do acampamento da MMX. Esse veículo do Estado portava bandeiras do MST e bandeiras do PT. Esse veículo do Estado foi financiado pelo governador Fernando Pimentel. Tentaram excluir de tudo quanto é maneira para que eu não conseguisse chegar aos documentos públicos. Mas, graças a Deus, nós conseguimos através de pessoas que estão no governo do Estado e que estão indignadas com o que está acontecendo. O governo do Estado fez para essa ONG um repasse de 130 mil reais. Um repasse de 130 mil reais. E os senhores estão com salários parcelados e sem previsão para receber o 10 terceiro. Eu admiro a Vossa Excelência pela coragem de estar ainda diante dessa população que muitas das vezes é hipócrita com os senhores policiais, que bate de frente com esse sistema corrupto e muitas das vezes tem que silenciar por meros vagabundos que estão no poder. E posso dizer isso do governador Fernando Pimentel e não me importo com o processo, que venha mais um na minha conta. Estou aqui representando o povo junto com o coordenador estadual do Movimento Brasil Livre que faço parte e que ajudamos a tirar essa canalice da presidência que foi a Dilma. Espero que os deputados que sei que faz minoria nessa casa, que existem outros deputados com barganha com o governo do Estado para proteger esses canalhas que agariam voto para essa turma de pilantras do PT. Eu espero que os senhores venham, se reportem, tragam para a mídia, tragam para a imprensa que muitas das vezes é comprada, que muitas das vezes é comprada e que não estão aqui hoje acompanhando os senhores, porque são conivientes com esse governo que está, porque recebem dinheiro do governo estadual para poder manter essas grandes imprensas. Eu peço a V. Exª que continue com essa luta e eu peço aqui uma salva de palmas para todos vocês que estão representando as terras brasileiras e a polícia militar que vem sofrido muito com esses direitos humanos e esse governo de esquerda. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. aí representando o Instituto Voz, o programa Voz. Bom, agora nós vamos caminhar para as considerações finais. Eu vou passar, então, a doutora Mariana Horta Petrílio, ela está representando aqui o doutor Herbert Carneiro, ela fez um monte de anotações, ela disse que não vai usar a palavra, mas vai levar aqui o sentimento do que ela percebeu aqui nesta audiência. Então, doutora, a doutora Herbert Carneiro é uma pessoa que nós temos amizade, conhecemos, sabe que é uma pessoa democrática. Então, eu espero que ele venha com atenção, porque o que foi falado aqui hoje, ou nós tomamos providência e buscamos solução, ou é a falência do sistema. Eu confesso que estou muito preocupado se não for a segunda. de ser a falência e aí só a Deus dará. Mas nós não vamos entregar, não. Nós não vamos entregar, vamos continuar a nossa luta, mas nós precisamos e confiamos na justiça, para que justiça seja feita. E os exemplos aqui estão muito claros da agonia que tem passado essas pessoas, que, inclusive, tem avanços da justiça, já com reintegração, com decisões favoráveis, mas também, ao contrário, da mesma forma, também tem, nós precisamos avançar. Eu vou passar a palavra, então, para o coronel da Polícia Militar, para o PM Marcos Dias, coronel PM Marcos Dias, que é diretor de apoio, que foi, inclusive, questionado em alguns detalhes aqui. Poderia já, três minutos, cinco minutos no máximo, para suas considerações finais. Presidente, dentro dessas considerações finais, na verdade, a gente vai responder aquela pergunta, daquela observação do senhor. Em relação ao substituto número quatro, é o que está em pauta hoje, a Polícia Militar vai fazer uma análise criteriosa, técnica dos parâmetros definidos nele. A gente falou, anteriormente, que ele já é um avanço, foi um avanço em relação aos anteriores, mas, ainda assim, tem pontos lá que não estão de acordo dos aspectos legais que orientam o trabalho da Polícia Militar. Eu acredito, assim, que, no máximo, na quarta-feira, esse trabalho já está pronto, com encaminhamento para a Assembleia Legislativa dessa nota técnica, desse parecer da Polícia Militar, em relação aos apontamentos que interferem diretamente na execução da atividade de reintegração pela Polícia Militar. Eu gostaria, presidente, de, mais uma vez, parabilizar essa iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque esse debate enriquece mais do que enriquecer. A gente tem uma visão, hoje, pontual, clara, lá da ponta, de todos os senhores que estão enfrentando esse problema em relação à defesa do patrimônio de cada um dos senhores. Então, podem ter certeza, a Polícia Militar não é conivente como nenhuma prática delituosa. E, sempre que puder, o que o senhor se sentiu, se sentirem afetados, faça um acionamento imediato. O que a gente puder defender e apoiá-los na defesa da propriedade, nós estaremos lá prontos para fazê-lo. Está ok? Agradeço mais uma vez, presidente. Muito obrigado. Francisco Simões, da FAENG. Deputado, sendo bastante singelo nas falas, mas bastante direto, nós partimos realmente para a conclusão. nós não somos de acordo de forma alguma com esse projeto de lei, seja na sua versão inicial, seja em qualquer das versões que estão apresentadas. É uma forma de dar, incitar conflitos e incitar invasões. basta isso, somos inteiramente contrários. Mas, queremos também aqui, de público, cumprimentá-lo pelo trabalho sempre constante de sentinela nessas nossas questões. Ao deputado Mourão, também, diretamente envolvido com esse projeto de lei, com a mesma preocupação. Queremos agradecer a todos dois, em nome de outros, mais deputados envolvidos nessa questão, e dizer que a federação está o inteiro de expor para o que precisarem aqui nessa casa. Muito obrigado. Francisco Simões, representando aqui, a Fahing. Deputado Mourão, as ações finais, por favor. Senhor presidente, distintas componentes da mesa, senhores produtores rurais, todas as pessoas, trabalhadores que aqui estão. Nós acompanhamos com muita atenção, enquanto podemos ficar aqui, porque eu me afastei um pouco, porque estava havendo um movimento na porta da Assembleia muito grande, de prefeitos, de enfrentamento com o governador, exatamente porque o governador não está cumprindo com os municípios mineiros inúmeros compromissos imediatos. Eles não estavam cobrando obra nova do governador, não, até para o governador não estava fazendo nada. Eles estavam cobrando os repasses que o governo, dinheiro do governo, recebe do governo federal e não repassa para os municípios. Crime de apropriação em débito. Repassa para a saúde, 2 bilhões e 500 milhões de reais que o governo de mineiro, o governo atual, do Pimentel, do PT, não repassa para os municípios. Cobrando de ICMS, recebe repasse do governo federal e não repassa para os municípios. Transporte escolar, da mesma forma, mais de 6 prestações atrasadas. Então, cobrando inúmeros prefeitos aqui, nós vamos lá dar uma assistência para eles. Os deputados da oposição, o deputado da base não foi nenhum lá, não. Então, os prefeitos muito revoltados, indignados em posição de enfrentamento. Por isso, nos afastamos um pouco, mas voltamos. Estamos aqui com fome, junto com vocês, mas com muito tempo, mas valendo a pena. Nós estamos aqui sob a presidência do ilustre deputado, que tem garra para enfrentar essas questões e enfrenta diuturnamente, o deputado Antônio Carlos Arantes e os outros deputados que estiveram aqui conosco. Primeiro, para dizer a vocês que, na verdade, esse projeto está em andamento na Assembleia. esse é o 3562, de autoria do deputado Rogério Corrêa. Mas tem um outro projeto também em andamento aqui na Assembleia que está na Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos segurando lá de autoria do governador Pimentel do PT com o mesmo Teocho. E eu vou mostrar para vocês alguma coisa nesse sentido para vocês verificarem que a questão é séria mesmo. Valeu a pena nós ficarmos aqui desde as 10 horas até agora como estamos discutindo e ouvindo vocês. eu vi o deputado Antônio Carlos Arantes aparteando o deputado Rogério Corrêa que estava brigando com ele porque ele estava dando a palavra para muitas pessoas se manifestarem. Aí o deputado Antônio Carlos Arantes falou baixinho os senhores não ouviram mas é bom que esse oço quem sabe pode melhorar as suas ideias. Eu vi o pessoal ali. Mas isso aí realmente é plantar em terreno pedregoso não tem condições. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte primeiro quero justificar a ausência do prefeito governador Varadás o André Melo que não veio porque esperava avião hoje cedo e o avião não conseguiu pousar em governador Varadás por causa do tempo e lá não tem instrumento de parapouso mas ele é um produtor rural também foi presidente da União Ruralista lá estaria com certeza no meio dessa caravana enorme de governador Varadás que está aqui chefiada pelo nosso presidente do sindicato rural meu amigo Afonso Bretas. mas também eu quero nesse momento que vocês estão procurando eu sou um deputado que procura agir com muito equilíbrio e embora os meus sentimentos estejam pululando para que eu fale com muita força e com muita vibração desse microfone eu quero ficar mansinho igual um determinado deputado que ficou mas dentro de uma lógica diferente dentro de uma lógica de dizer primeiro que nós precisamos de ficar não só nós deputados sobretudo nós deputados mas também as senhoras e os senhores muito atentos ao andamento desses projetos nós vamos ficar avisando aos senhores de fora a fora os senhores serão previnidos do andamento desse projeto se por acaso esse projeto nós esperamos que esse projeto não vá a plenário para votação mas se for a plenário os senhores serão avisados agora muitas vezes a gente não consegue avisar com antecedência necessária porque eles fazem correndo de propósito fazem para não dar tempo eles arregimentam tudo do MST que eles escolhem e põem imediatamente em votação então às vezes eles não tem tempo mas é preciso avisar a todas as lideranças do meio rural que é preciso vir que nós precisamos do senhor por que nós precisamos nós deputados da oposição conforme falou bem o deputado Fabiano Tolentino vocês vão contar evidentemente para passar esse projeto aqui tem que passar em cima da cabeça de cada um de nós nós vamos obstruir nós vamos fazer tudo que nós podemos fazer para não votar nada nesta casa se tiver que votar esse projeto agora existem os deputados da base de governo que precisam cada região que os senhores façam trabalho junto a eles a FAENG está aqui para nos ajudar esses deputados e eu mesmo tenho conversado ao sair daqui um pouquinho encontrei com um que é líder de partido esse projeto não pode passar por isso por isso eu vou avisar o presidente que esse projeto não pode realmente entrar nem em votação então muitos deputados da base de governo estão falando conosco que não vão votar e nós vamos fazer que nós não vamos dar coro para que sequer ele entre em votação só que pode vir pressão do governador e o governador é plenamente favorável eu não tenho dúvida eu vou mostrar aqui rapidamente artigos dois artigos do projeto do governador no mesmo sentido então pode haver pressão e nós da oposição não sermos suficientes para alcançar o nosso objetivo nós não podemos correr nenhum risco nesse projeto ele não pode passar mesmo não importa isso nenhuma Minas Gerais não pode dar esse exemplo horroroso indecente para o Brasil inteiro a Assembleia Legislativa não pode ficar tão mal com a população de Minas Gerais aprovar um projeto totalmente inconstitucional conforme nós procuramos demonstrar aqui um projeto afrontoso ao bençância ao trabalho as pessoas que trabalham a produção em Minas Gerais então nós não podemos em portas nenhuma deixar e nós não podemos deixar que o governo continue de uma forma clandestina obscura apoiando como apoia essa pessoa que tem 200 cabeças de gado vendendo trator que o governo dá e tudo mais dizendo que é pessoa pobre necessitada que isso eu vi o deputado Rogério Corrêa falar e na hora você até saiu de raiva dizendo que a propriedade tem o seu caráter social tem o seu caráter social nós sabemos que tem mas quem escolhe o caráter social não é o PT não quem escolhe o caráter social é o bom senso eu digo a interpretação real da lei da Constituição Federal o caráter social é quem trabalha quem faz até reproduzir quem gera emprego quem ajuda com as mãos escalejadas com o seu trabalho produzir riquezas para esse país produzir alimentos para pôr nas mesas das pessoas que trabalham nesse país isso aqui é caráter social caráter social não é dirigir a um deputado determinado para ele buscar voto em nome daquele projeto falar que é o social usar palavras bonitas falar que é uma mesa de negociação essa situação toda não pode isso aí nós não podemos concordar com a questão dessa o número de invasões está crescendo nos governos do PT o número de invasões vai crescendo cada vez mais no país agora vem a nossa pergunta essas invasões devem ser incentivadas por novas leis igual está fazendo aqui o deputado Rogério Correia igual está fazendo o governador Pimentel nós queremos como falamos aqui nós estamos com o projeto de lei número 4.736 de 2017 que é de autoria do governador Fernando Pimentel esse projeto ele dá um nome bonito esse projeto qual é o nome que ele dá institui o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo de Minas Gerais é o nome do projeto ele institui agora como eu falei aqui no princípio ele coloca posto de saúde lá perto do trabalhador rural ele coloca uma escola mais perto para que o homem do campo o trabalhador possa ficar no campo produzindo não, não coloca e as estradas como estão as piores possíveis os próprios produtores não cuidaram das estradas não tem estrada para escoamento de leite e assim por diante então essas coisas que vão ajudar a erradicar a pobreza do meio rural mas quem é que ele considera como pessoa pobre para erradicação de pobreza vejam os senhores como o governador o que o governador teve coragem de escrever no seu projeto que está em andamento aqui ele escreveu assim constitui público dos programas projetos e ações do plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo a população do campo em situação de pobreza é multidimensional em especial item 2 os grupos populacionais específicos tais como acampados pré-assentados e assentados da reforma agrária esse pessoal que ele considera que são os pobres e que precisa de erradicação está parado na CCJ o leonido moças ele aqui é o relator nós conversamos com ele foi ontem para dar o parecer ele pediu prazo e eu tornei a conversar no ouvido dele então isso nós temos um trabalho em conjunto um trabalho em conjunto está com ele para dar o parecer ele é o relator e o presidente da comunidade mas ele garantiu pra mim ontem que não vai deixar mas é bom vocês conversarem é bom falar porque a pressão do governo esse projeto é do governador vejam vejam as senhoras e senhores que ele está coincidindo com o projeto do Rogério a manobra olha a manobra aí está a questão então isso é que nós estamos procurando mostrar eu só leio aqui um item para não ficar demorando muito tempo mas o projeto é todo dessa natureza querem no fundo transformar o Brasil na Cuba verdadeira Cuba aqui já foi dito com muita propriedade que onde o comunismo começou enterrou fracassou os países quebraram os países é o que eles querem fazer aqui no Brasil vocês sabem não precisa de ficar repetindo que no governo Lula governo Dilma Rousseff o dinheiro foi aplicado em Cuba Venezuela Panamá os países africanos Angola Moçambique Mombasa Argentina a juros de 2, 3% ao ano enquanto empresta produtor rural muito mais caro empresta para os estados de Minas a 7, 7 os estados de Minas gerais deve a União e pagava até a pouco tempo 7,5% de juros enquanto Lula e Dilma emprestavam para o Ester BNDES a 2, 3% só para enriquecer o Debreche e por fora as coisas que aconteciam que resultaram na operação Lava Jato conforme todo mundo está sabendo mas eu não quero dialogar alongar muito o deputado Antônio Carlos Arantes que o pessoal já está cansado nós estamos apenas resumindo nós estamos agora no meio do pessoal que está lutando junto conosco nós não podemos concordar em hipótese nenhuma por exemplo a terra invadida há 20 anos e não foi retomada o deputado Rogério Corrêa falou isso que essa fazenda tem mais de 20 anos e não foi retomada aí é que mora o perigo aí é que mora o perigo que se ela tem 20 anos e não foi retomada até hoje como é que vem lei incentivando invasão e vai ser essa lei incentivando aí vai ficar o resto da vida é lógico é uma forma é um eufemismo para abrandar a expressão de autorizar invasão de propriedade estimular em troca de que? de voto de voto isso aí é evidente isso aí olha o fim olha se os meios justificam o fim não tem condições de uma coisa dessa então nós estamos aqui segurando essa bandeira junto com os senhores graças a Deus temos esse mandato para nos ajudar se os senhores estivessem no nosso lugar estariam fazendo a mesma coisa não se trata de interesse particular desta ou daquela pessoa trata-se da defesa da Constituição Federal que fala no direito de propriedade clausa pétrea trata-se da defesa da vigência do Código Civil Brasileiro que fala que a reintegração de posse tem que ser cumprida ordem judicial tem que ser cumprida não pode ficar discutindo por mesa de negociação por conselho dessa e daquela forma isso é subterfúgio sem dúvida para atingir os objetivos obscuros dos autores desses projetos de leis que estão andando aqui na Assembleia nós temos obrigação de trabalhar cada vez mais para dar pelo menos um pouco de credibilidade os políticos estão passando por uma dificuldade muito grande todo mundo está sabendo disso então cada um precisa fazer a sua parte para que o povo volte a acreditar na ação daqueles políticos que são sérios que são honestos que estão a diretriz decente na sua vida gostei de ouvir a senhora gostei de ouvir todos aqui a senhora falou que tem 20 anos que não vota mas que vai votar de novo mas que não aceita certos perfis para votar e é isso o povo é que precisa nos ajudar a consertar essa situação no país separar o joio do trigo essas pessoas nós não estamos só contra as pessoas que furtam que roubam praticam corrupção lavagem de dinheiro não nós estamos contra também das pessoas que mentem para agradar o povo que usam de subterfúgios que chegam com pele de cordeiro no fundo as intenções são outras que falam uma coisa e fazem usam as palavras para esconder o pensamento que é o pior possível então essa posição é que nós vamos adotar juntos vocês podem ter que sair daqui muito mais tranquilo do que entraram este projeto não passará ele não poderá sequer conforme os senhores falaram sequer ir plenário para votação mas se for todos os senhores estarão junto conosco aqui no plenário e nós gritando contra ele aqui da tribuna da Assembleia da Legislativa muito obrigado senhor muito obrigado deputado Mourão para ampliar a discussão desse projeto nós vamos apresentar algumas emendas de plenário e a emenda de plenário também é uma estratégia de dificultar mais ainda o avanço do projeto entre eles nós vamos dizer o seguinte colocar que já que ele quer fazer essa mediação de conflito das propriedades vamos então que faça nas propriedades do próprio governo nas terras devolutas tem muita terra devoluta Bernal depois eu vou te passar também mais um minutinho aqui rapidamente mas são várias emendas uma que respeitando a execução do mandato judicial de reintegração de posse promovendo uma série de medidas eu não vou entrar no detalhe porque eu não vou ficar muito tempo falando a outra também que possibilita maior proteção nas terras produtivas que estão hoje sendo invadidas também é uma emenda também de plenário uma outra também onde nós vamos falar que o produtor também que tenha justo receio de ser molestado que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz também que segure de perigo iminente aí durante o mandato e vai para o indivíduo são várias emendas também a formação de um cadastro regional de terras devolutas e de famílias que serão assentadas porque a maioria tem a mão fininha eu sou da roça trabalho em tudo quanto é serviço que vocês imaginarem sei como é que se identifica quem tem quem tem aptidão para o campo é fácil e vai por aí em diante são várias emendas tem uma também que nós vamos falar aqui sobre igualdade que nessa mesa tem igualdade entre as partes envolvidas os números de representantes então são várias emendas que indo a plenário vai atrasar muito essa votação também mas que eu espero como eu disse antes que o presidente cumpra o que foi combinado que esse projeto não chegue a entrar em pauta esse ano comprometeu para esse ano então a discussão para o ano que vem continuará então é por aí são várias emendas requerimentos também que nós estamos apresentando pedindo informações da CEMIG da Copasa como é que como é que estava uma energia num local que a pessoa não tenha posse que ele é um invasor e que se ele fosse um invasor e não tivesse a posse mas tivesse as características tivesse as prerrogativas para ele enquadrar ainda não seria certo mas um sujeito que na realidade é funcionário público que tem uma invasão lá que cercou 200 vacas ou gente a Copasa colocar água lá e a CEMIG colocar luz quantos produtores que pagam para colocar luz e eles não colocam dão um trabalho danado quantas cidades como a minha cidade de Jacuí que está lá sofrendo com os apagões de energia como a região de João Pinheiro que está sofrendo muito com as regiões dos apagões quantos empresários doidos para investir mais para gerar mais emprego mas aí a CEMIG não coloca energia a Copasa dificulta para levar água mas tem milhões e milhões para colocar em locais e a exigência quando você vai pedir uma energia você tem um monte de burocracia entre elas a posse da propriedade o documento legal como é que você vai de repente você está pedindo para colocar energia na terra do vizinho então mas a Copasa e a CEMIG também então esse requerimento também nós vamos pedir ao Ministério do Tribunal de Justiça também não é Fabiano para que ele também tome as providências cabíveis nesse sentido mas vamos pedir informações a Copasa e a CEMIG essas informações e a outra pedido que nos assustou muito quando os dois os três vieram de Campo do Meio e dois falaram aqui de sem terra fiquei sabendo que eles poderiam falar e provoquei a vinda deles aqui então seu Giovanni estão acreditando aí a sua pessoa não tem nada a ver é esse deputado aqui que provocou a vinda deles aqui mas eu confesso coronel que eu fiquei preocupado eles não estão mexendo simplesmente com promotores de invasão não estão mexendo com bandidos o risco de vida que eles estão correndo é muito grande é muito grande o que eles falaram aqui hoje no meu entendimento estão correndo sério risco de serem assassinados então nós pedimos fico emocionado porque nós estamos dando com bandidos então minha gente e foi esse que inclusive que veio aqui e falou bastante coisa pra mim mas não tenho medo não viu gente eu posso amanhã também ser mas não tenho medo não tenho medo e não vou ser omisso vamos continuar denunciando como já denunciamos um monte de coisa muitos deram resultado outras não mas nós precisamos que a justiça doutor Herbert Carneiro diante da gravidade do que foi falado aqui diante da gravidade do que está acontecendo proteção a essas pessoas essas pessoas são de fundamental importância são fundamentais aí na não só não desenrolar deste malfadado programa de assentamento que a maioria são fraudes precisamos agir e agir rapidamente então e outros requerimentos surgirão porque o sargento Rodrigues que é da segurança teve outras audiências os deputados tiveram nós vamos então sentar o nosso bloco de 20 deputados 12 que são muito aí ativos mesmo no dia a dia para também aí a partir das nossas discussões surgir também novas ações neste sentido também então vocês podem contar conosco continuamos aberto aí as informações opiniões continuamos aberto para que nós possamos barrar ações como esta que nos assusta muito então o deputado só para encerrar então o Arnaldo faz mais uns minutinhos para nós encerrarmos a nossa audiência porque senão vai morrer gente de fome aqui muito obrigado deputado é só rapidamente dizer que creio que como eu creio que como eu muitos saíram de casa às quatro horas da manhã estão aqui e tenho a certeza e a convicção absoluta que nenhum deles nenhum de nós produtores sindicalistas cooperativistas jornalismo arrependeu de vir nessa audiência que aliás foi extremamente proveitosa que eu gostaria de pedir e dizer ao doutor francisco que a nossa a sul é um braço é uma extensão da faengue da nossa federação da nossa querida faengue pedir licença que se conste em ata a nossa concordância total das suas palavras com o que o senhor disse aqui para a nossa sul outro detalhe que eu queria pedir para vocês para todos nós nós temos uma oportunidade ímpar e deu muito certo um vídeo um pequeno vídeo que eu gravei e não estou nada puxando nem uma sardinha nem nada mas foi um pequeno vídeo que rodou sobre essa audiência que ia acontecer e está aí o sucesso não estou falando que todos viram nem 10% nem 20% mas foi muito importante nós temos uma arma eficaz na nossa mão você vê por exemplo essa discussão nós tivemos aqui o Berlândia por exemplo já podendo agir com o presidente da comissão não é isso? Exatamente então são coisas importantes nós temos que estar unidos nós temos que estar interagidos nós temos que usar essa força essa internet a nosso favor dizer deputado que as férias interrompidas foi para mim um privilégio de poder estar aqui me defendendo e defendendo aqueles que quando me elegeram para presidente do sindicato e da sul comprometia a defendê-los então foi um privilégio e dizer que todas as vezes que foram solicitadas nós estaremos aqui peço doutor Francisco que a FAENG juntamente conosco e com as outras federações dado a gravidade desse tema e desse projeto que estaremos juntos e fazemos a presença que é muito importante vocês notaram a importância da gente estar aqui viu Renato meu amigo esses dois moços viu deputado lá da região do Cascavel lá no sul de Minas saíram de lá nunca tiveram vindo numa audiência e vocês viram a importância de estar aqui participando viu muito obrigado muito obrigado a todos vamos estar unidos e usando a internet a nosso favor muito obrigado é aqui por último eu já falei uma vez aqui nesse plenário e vou repetir para esse governo pimentel quem já foi carreiro aqui sabe quem já carreou para esse governo pimentel é ferrão comprido ponta fina e no sovaco porque senão não dá em nada obrigado Arnaldo pode bem rapidamente porque o senhor Giovanni também pediu a palavra e eu estou até tonto pessoal existe uma página chamada ordem social da terra no facebook do qual eu sou administrador e o meu nome é Pedro Cherulli se vocês me pedirem amizade no facebook eu tenho um grupo com 90 mil pessoas chamado ordem social da terra eu faço questão de transmitir isso praticamente então ordem social da terra é uma página ela é nova e tem aí dois mil e poucas pessoas mas através do meu nome quem me pedir amizade no facebook eu os coloco no grupo e o grupo tem mais de 90 mil pessoas tá então terei grande satisfação e o assunto só é questões de terra pertinentes a terra não agrária somente aos assuntos de terra esses conflitos de terra ok pode ir lá acho que tem muito a contribuir com vocês muito obrigado eu estava esquecendo gente o senhor Giovanni pode deslocar o que tem aqui mas o deputado Leonidio eu conversei com ele eu conversei com o deputado Leonidio ontem e anteontem ele disse que não estaria aqui hoje porque ele foi assaltado roubaram mais parece que em 60 dias roubaram um trator roubaram mas ele pegou e parece que foi gente lá dos acampamentos sem terra roubaram dois nossos do lado do acampamento roubaram um caminhão prancha e uma caminhonete ele estava indo para lá hoje inclusive com esses problemas e falando nisso nós vamos ter que correr sair daqui não vai dar tempo de almoçar não tem uma outra não é audiência mas é uma sessão da comissão de segurança onde tem um projeto meu e do Fabiano que estão mentindo sobre segurança no campo criar uma delegacia especializada em segurança no campo e nós não estamos inventando nada estão copiando o que já fizeram em Goiás isso não me falem a memória no Rio Grande do Sul não tenho certeza e que está dando muito bom resultado você chega lá para falar de segurança de um roubo de alguma coisa o policial não entende a linguagem quando você pega uma delegacia especializada ele vai especializar no problema do roubo e ao mesmo tempo ele vai estar concentrado já nos ladrões segmentados então esse projeto meu e do Fabiano também tinha que está tramitando aqui bem na casa esperamos que nós consigamos também Sr. Giovanni fique à vontade então pode falar também Sr. Giovanni é o esposo da Dona Rose também vai da fazenda Ariadino Alpe que foi invadida eu agradeço a todos nós também saímos 4 horas da manhã para estar aqui é um assunto de muita responsabilidade a fase que o Brasil está passando e a nossa situação de quem produz nós temos uma empresa e representamos uma empresa fundada em 15 de agosto de 1896 nós estamos falando de uma empresa que vem produzindo na primeira guerra mundial na segunda guerra mundial passou todos os planos Funaro 123 anos é 123 anos eu estou aqui com um projeto pronto para plantar mil hectares de café irrigado tudo pronto drone não tinha ninguém 15 dias atrás as mudas prontas está aqui o drone e não tinha ninguém também nas terras na hora que eu coloco as máquinas Carlos Alberto Torezani funcionário dessa casa que é assessor de um dos deputados aqui liga para o comando geral da polícia militar soltei e vai lá e fala olha tem que parar porque vai ter um conflito mas que conflito gente não tem não tinha ninguém tinha 15 10 pessoas e paramos um projeto grande vários tratores paramos porque existe sim e eu gostaria inclusive estar aqui representando o TJ estou hermit tem dois decretos comandato de segurança decreto indiscutível que viola a carta magna não tem como decretos são nulos feito pelo Fernando Pimentel o primeiro das terras o segundo para não cumprir uma reintegração de posse um dia antes edita um decreto para fundar uma escola olha isso uma escola e esse decreto também está sob júdice isso eles dão esperança como estão querendo dar esperança a essa PL para que realmente mais almas estejam nas terras para que tenha a eleição esse ano que vem agora e você tem uma massa em termos de que transforma em votos eu para mim entender essa questão eu o homem de Deus tem que ter responsabilidade eu fiz em 2000 e pouco 2004 2003 pós-graduação em reforma agrária e assentamento rural na UFLA em Lávaras e na academia nós verificamos a forma de como se faz reforma agrária e se fez desde a União Soviética na Itália na Europa e aqui no Brasil nós temos aqui no Brasil 76 milhões de hectares na mão de quem produz o pequeno o micro o médio e o grande que produz e dá o lastro a nossa economia e nós temos 74 milhões de hectares na mão já da reforma agrária daria para fazer um outro agronegócio com as mesmas terras produtivas que estão na mão e não se faz então é muito caro para o Brasil comprar um hectare de terra mesmo que for um real não é necessidade demais porque já tem na mão da reforma agrária 74 milhões e nós temos 145 milhões de hectares na mão do governo federal na mão do governo dos governos estaduais do federal então não é necessidade de questão física de terra o movimento MST todo mundo sabe lá na Europa na faixa de Gaza ele tem um nome lá na Europa não é isso? nós temos lá no sul de Mina pessoas que foram a Tuani foram treinadas lá na faixa de Gaza calma aí então nós estamos lidando com o que? foi treinada na faixa de Gaza foi para a faixa de Gaza quando o Yassana Nafati estava lá ilhado todo mundo conhece o Yassana quem foi estender a bandeira do MST lá? o Stellet não está vendo como é que a questão é muito mais profunda não tem nada a ver com a questão de terra o MST não tem nada a ver com a questão de terra aqui no Brasil é outra coisa e que eu não poderia falar aqui agora mas a realidade agrária no Brasil é essa agora o que nós temos que fazer inclusive aqui o coronel nós vamos começar a plantar lá semana que vem está pronta as mudas e de repente o caso Alberto Torezani mais o Silvinho liga para o comando geral não sei como chega lá e a informação chega truncada está acontecendo isso não está acontecendo nada nem tem pessoas as pessoas que inclusive invadiram uma área nossa que foi um DMO foi aquele baiano ele que invadiu ele que invadia ele que fazia porque era baiano não tem sangue quente ele hoje viu que está tudo mentira só tem uma pessoa que invade lá chama Silvio Neto e como que nós vamos plantar e criar e nós temos um projeto que em quatro meses nós temos 600 empregos com carteira assinada senhor Giovanni então por favor já tem uma outra manobra aí na comissão qual a nossa preocupação nós temos dois decretos que ele é antifuncional e nós temos as mudas prontas tudo preparado vamos criar 400 empregos de imediato em 90 dias nós temos 400 empregos em condição e queremos trabalhar a única coisa que nós queremos trabalhar e três pessoas Silvinho e a gente chega e está impedindo isso três pessoas não é movimento do sem terra não eles são usados são três pessoas que estão impedindo nós de colocar o trator na terra e jogar o café eu apenas peço clemência nós queremos unidade nós não estamos como o PMT ou contra o PMT ou nem nada nós queremos a condição de deixar nós trabalhar em paz ali no sul de Minas só isso que nós queremos trabalhar eu agradeço e desculpa o tempo tomado de vocês não, não tomou não pelo contrário muito obrigado senhor Giovanni é que me orientaram que eu tenho que reabrir a comissão mas antes eu tenho que ver os projetos que já foram votados em outros lugares porque senão eu abro lá e voto coisa e ao invés de estar votando a favor nosso voto contra então eu tenho pelo menos 10 minutos para saber o que está acontecendo porque enquanto nós estamos trabalhando aqui outros estão trabalhando de lá você pode ter certeza que não para não mas então eu estou encerrando só para um assunto não tem muito a ver não mas tem isso aqui está vendo esse gráfico aqui esse pequenininho aqui é o Anastasia as multas ambientais e esse aqui é o Pimentel um bilhão já só esse ano não, ano passado esse ano ainda não foi ainda não deu ainda para fazer os cálculos para você ver então o que é a defesa dele para o produtor rural mais de um bilhão está aqui para quem quiser ver o Anastasia vai embaixo também eu confesso que tinha muito problema no nosso governo nessa parte mas então nós vamos continuar a vigilância constante viu gente pode ter certeza agradeço a todos e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados e do público presente determina a lavatura da ata e encerra esse trabalho que Deus proteja agradecer ao prefeito que está aqui porque acabou de chegar o prefeito Renato vai de Campo Florido obrigado o Renato o Renato que é um batalhador um sobrevivente aí foi um dia na eleição mandar bala nele mas ele conseguiu ficar vivo e está aí firme e é o prefeito de Campo Florido uma das cidades que mais tem invasão urbana mas invade mas invade com tudo mesmo reconheço bem do que eu estou falando então gente obrigado a todos que Deus proteja todos o que eu estou falando a todos Obrigado.